marcado para começar no dia 12 de junho. Há também requerimentos de convocação dos especialistas que participaram de diversas reuniões com o presidente da República, Jair Bolsonaro, tratando de formas de combate à pandemia. Alguns senadores da CPI consideram que esses encontros configuram uma espécie de aconselhamento paralelo, o que eles são muito críticos em relação a isso. Então, tem um requerimento de convocação do médico Antônio Jordão de Oliveira Neto e também do biólogo, virologista Paolo Zanotto. Até uma reportagem divulgada pelo site Metrópolis mostrou, então, que Paolo Zanotto chegou a sugerir, em um desses 27 encontros que ocorreram com o presidente Jair Bolsonaro, a configuração de um gabinete, um gabinete de aconselhamento, isso está gravado no vídeo e esse, então, é um dos motivos desse requerimento. Há também requerimento para a convocação do deputado Osmar Terra, que já foi ministro do governo Jair Bolsonaro e também era um dos defensores do chamado tratamento precoce, do uso da hidroxicloroquina na fase inicial da pandemia. A partir de março de 2020, ele era um dos porta-vozes dessa solução para o enfrentamento ao problema. Ele também participou dessas reuniões com o presidente Jair Bolsonaro. Um outro item na pauta de requerimentos é o que requer que seja realizada uma perícia pela Polícia Federal sobre aquele aplicativo que eu mencionei há pouco, o Tratecov, para identificar se houve hackeamento ou extração indevida de dados. Quando esteve na CPI a secretária de gestão do trabalho do Ministério da Saúde, fazendo seu depoimento, a médica Mayra Pinheiro, ela afirmou que houve uma extração indevida de dados desse aplicativo. Um funcionário do Ministério da Saúde fez simulações indevidas nesse aplicativo e o aplicativo, então, foi retirado do ar. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que houve um hackeamento, usou essa expressão, quando esteve aqui no depoimento da CPI da pandemia. Outro requerimento que pode ser votado hoje é o que requer as empresas aéreas informações sobre os registros de voo realizados pela médica, a oncologista Nise Yamaguchi. Ela também já depois a CPI da pandemia e também disse que dava conselhos, sempre que era chamada, pelo governo federal, relacionados à pandemia da Covid-19. Aí há também uma série de requerimentos de transferência de sigilo telefônico e telemático. Um deles é sobre, requer essa transferência, é um requerimento do senador Alessandro Vieira, que requer a transferência do sigilo telefônico e telemático, ou seja, aqueles dados, né, verificar aí as conversas nos aplicativos de telefones celulares da médica Mayra Pinheiro. Essa, então, que estávamos nos referindo agora, secretária de gestão do trabalho do Ministério da Saúde. Também há esse mesmo pedido de transferência de sigilo telefônico e telemático de Marcos Heraldo Arnault, de Felipe Martins, assessor para a área internacional do presidente Jair Bolsonaro. Também a transferência de sigilo telefônico e telemático de Ernesto Araújo, ex-chanceler, ex-ministro das Relações Exteriores, que também já depois a CPI e na ocasião afirmou que, de maneira alguma, a sua passagem pelo Ministério dificultou a aquisição de vacinas. Tampouco, disse ele, o crescimento do comércio bilateral do Brasil com a China. Alguns senadores questionaram algumas declarações e até artigos que o, então, o chanceler escreveu contra a China, mas ele negou essa acusação e disse que o comércio, inclusive, aumentou o comércio bilateral do Brasil com a China. Você está vendo imagens ao vivo aí dos momentos de expectativa para o início da reunião de hoje da CPI da pandemia. Estão sentados ali à mesa, ao centro, na cadeira principal, o presidente da comissão. Vários senadores também já estão posicionados. Vocês podem ver aí o senador Marcos Duval, os senadores Alci Lucas, na segunda fileira o senador Humberto Costa e, na mesa principal, à direita do presidente, está o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Eles estão aguardando a chegada do relator da CPI da pandemia, que é o senador Renan Calheiros, para dar início, então, à reunião de hoje. Entre outros requerimentos que também estão na pauta, os senadores estão ali verificando esses papéis, está um pedido de quebra de sigilo, ou melhor, transferência de sigilo, esse é o termo oficial, telefônico e telemático de Carlos Wizard Martins. Ele que é um empresário e que atuou de maneira a realizar trabalhos humanitários na questão dos venezuelanos, em Roraima, e foi ali que conheceu o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Então, Carlos Wizard, depois, foi convidado a dar apoio nessa área social e também participou de diversas reuniões com o presidente da República, Jair Bolsonaro. E, finalmente, há aqui dois pedidos de transferência de sigilo telefônico e telemático bem importantes. também do senador, apresentados pelo senador Alessandro Vieira, que é a transferência do sigilo de Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro e filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. O requerimento número 23, que, na pauta de hoje, item 23, requerimento número 739 de 2021. E o item 24 também pede a transferência de sigilo telefônico e telemático de Fábio Weingarten e das empresas a ele ligadas, FW Comunicação Limitada e Weingarten Intermediação de Negócios Limitadas. Fábio Weingarten foi ex-secretário de Comunicação da Presidência da República e também, já depois, a CPI da pandemia negou que tivesse recebido, por meio de suas empresas, quaisquer valores repassados pelo governo federal. Também apresentou sua versão sobre negociações ou tentativas de negociações que teria feito com a Pfizer, ele enquanto secretário de Comunicação. E, depois, essa versão apresentada por ele foi confrontada pelo próprio representante da Pfizer, Carlos Murilo, outro depoente já na CPI da pandemia. Lembrando que a reunião de hoje da CPI já é a 16ª reunião presencial. A CPI começou em abril, dia 27 de abril, já completou o mês, já ouviu muitas pessoas. Hoje será a 16ª reunião. Vemos aí a chegada do senador Eduardo Girão, é um senador que se declara independente e que também busca investigação na CPI dos repasses federais feitos a estados e municípios. Aliás, a CPI tem uma agenda intensa esta semana, são reuniões de terça a sexta-feira. Pela primeira semana, a CPI vai realizar reuniões terça, quartas, quintas e sextas. Amanhã, por exemplo, a CPI da pandemia, houve o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, o coronel da reserva Antônio Elcio Franco. Ele era o número dois da pasta durante a gestão do ministro Eduardo Pazuello. O coronel Elcio Franco é oficial da reserva do Exército e assumiu a secretaria executiva do Ministério da Saúde em junho do ano passado. Ele ficou no cargo durante toda a gestão de Eduardo Pazuello e foi exonerado em março deste ano. Nos requerimentos aprovados na CPI, os senadores justificam a convocação de Elcio Franco pelo fato de ele ter sido o responsável pela execução e administração do Ministério e o interlocutor junto aos laboratórios na negociação para a compra de insumos e vacinas. No episódio sobre a compra da vacina Coronavac, que teria sido acordada pelo Ministério da Saúde e depois desautorizada pelo presidente da República, Elcio Franco explicou que houve uma interpretação equivocada e que não havia intenção do governo em comprar vacinas chinesas. Houve uma interpretação equivocada da fala do ministro da Saúde. Em momento algum, a vacina foi aprovada pela pasta, pois qualquer vacina depende de análise técnica e aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Não há intenção de compra de vacinas chinesas. Qualquer vacina, quando estiver disponível, certificada pela Anvisa e adquirida pelo Ministério da Saúde, poderá ser oferecida aos brasileiros por meio do Programa Nacional de Imunizações. Em depoimento à CPI, o ex-ministro Eduardo Pazuello afirmou que um dos contatos do presidente da Pfizer com o Ministério da Saúde era o secretário executivo. O presidente da Pfizer falou aqui, que esteve no Ministério, conversando com o coronel, não me lembro o nome do coronel, que o senhor entrou à sala, cumprimentou e saiu. Na CPI, Elcio Franco deve ser questionado também sobre a crise nos hospitais de Manaus e a falta de oxigênio, e ainda sobre a ampliação do uso da cloroquina e do kit Covid, inclusive com o envio de equipes para Manaus para treinamento de profissionais no uso do tratamento precoce. O papel dele é esclarecedor sobre a situação das vacinas, os protocolos de aquisição de vacinas. Eu tenho convicção que será um depoimento para contribuir muito, esclarecedor para a CPI. A vinda do secretário aqui é importante, ela pode acrescentar alguns elementos, mas os esclarecimentos que a CPI precisa ter, parte estão nos documentos encaminhados, e outra parte, penso, que virá do depoimento do governador do Amazonas e dos secretários de saúde, tanto o atual secretário de saúde, que está preso, quanto do ex-secretário executivo da pasta da saúde do Amazonas. O depoimento do coronel Elcio Franco estava marcado para o dia 27 de maio, mas foi adiado porque o ex-secretário tinha sido contaminado pelo coronavírus. 9 horas e 28 minutos em Brasília, nós temos imagens ao vivo da chegada aqui ao Senado do relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros. Está aí já no corredor principal da comissão, acompanhado de um assessor, e os senadores estavam aguardando o senador para dar início à reunião de hoje da CPI da pandemia. A CPI, então, hoje vai ouvir, este aí que está cumprimentando o relator, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Marcelo Queiroga já esteve na CPI no dia 6 de maio, apresentou suas ações para o combate à pandemia, apresentou suas versões sobre fatos ocorridos, e hoje volta reconvocado, sobretudo, por dois motivos. Um deles, a realização da Copa América no Brasil, que gerou polêmica e divisões de opiniões entre os parlamentares da CPI. E também, um dos outros motivos foi o depoimento da médica Luana Vieira, que disse não ter sabido, ter sido informada sobre o motivo pelo qual não assumiria a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. Bom, vamos acompanhar, a partir de agora, a reunião da CPI da pandemia. ...371 e 372, 2021, para apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19, bem como outras ações e omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela pandemia do coronavírus. A presente reunião destina-se à apreciação de requerimentos e ao depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Nós iríamos voltar requerimentos hoje. Mais tarde, nós debateremos com os senadores, e será amanhã ou na quinta-feira, os requerimentos que iremos votar. Senhor presidente, senhor presidente, questão de ordem aqui. Pois não. Nós temos um debate na sexta-feira, com a doutora Natália e, acho que, Mayerovich. Eu tinha já um pedido de dois médicos, doutor Francisco Cardoso e também doutor Zimmermann, que pudessem estar presentes nesse debate. Então, estou fazendo a colocação para nós colocarmos na pauta para que eles possam ser convidados. Eu responderia a sua questão de ordem. Daqui a pouco, senador, diz claro, Raiz, e fique tranquilo. Pela ordem. Senador Isauci Lucas. Senhor presidente, eu só queria pedir à vossa excelência e aos colegas para que a gente colocasse na pauta o requerimento 114 de autoria do Eduardo Girão, senador, que é a convocação do secretário aqui do Distrito Federal, Francisco Tarná. É o número 114, Francisco Geraldo de Freire. Eu acho que tem todo o apoio aqui da bancada nossa, do DF. Está bom? Pela ordem. Peço à secretaria da mesa que atendo pedido o requerimento do senador Eduardo Girão. Senador Eduardo Girão, com a palavra, por favor. Muito bom dia, presidente Omar Aziz, colegas senadores. Desejo uma semana de muita paz, harmonia a todos nós aqui nesse início de trabalho. Eu queria apoiar, presidente, os dois pedidos dos colegas aqui de hoje. Um, do senador Isauci, sobre a questão do secretário de Saúde aqui do Distrito Federal. E outro, com relação aos cientistas que já foram convocados pela CPI. Inclusive, compraram passagens. É uma questão até de respeito. E a democracia, para que a gente possa ouvir os dois lados e não ficar apenas com lá. Então, eu reitero esse apelo ao senhor, já que a gente quer ouvir a verdade, quer entender exatamente o contraditório dessa questão do tratamento precoce, que a gente possa ouvir cientistas. E eu, sem qualquer temor, presidente Omar Aziz, de me tornar repetitivo, ressaltando a minha posição independente, mas observando os requerimentos a serem votados na semana, eu constato que, na sua enorme maioria, os que estão na pauta têm, mais uma vez, o único objetivo, que é de investigar ações e omissões do governo federal no âmbito da pandemia. Concordo. Portanto, vislumbra-se que pouca atenção, ou quase nenhuma atenção, tem sido dada ao meu requerimento, que foi assinado por 45 senadores, e tem como objetivo investigar os possíveis desvios de verbas federais repassados aos estados e municípios. Não é possível que quase um mês e meio de CPI instalada, ou seja, quase a metade do primeiro período regulamentado dos 90 dias, apenas tenha sido marcada a vinda de um depoente, no caso, o governador do Amazonas, para tratarmos da malversação de verbas públicas, sobre corrupção. Nenhum outro requerimento foi votado ou pautado nesse sentido. Então, eu acredito que as pessoas estão clamando nas ruas cada vez mais para que a gente tenha um olhar, como teve a CPI do Mensalão, a CPI do Petrolão, para que a corrupção seja algo pautado nesse nosso trabalho. Então, eu solicito ao senhor, que também inclua para votar, seja amanhã ou seja na próxima quinta-feira, o requerimento número 95 de 2021, que requer a convocação do senhor Paulo Mairino, diretor-geral da Polícia Federal, para nos esclarecer sobre as mais de 70 operações realizadas em estados e municípios. O requerimento 102 de 2021 requer a convocação do senhor Carlos Eduardo Gabas, ex-secretário-executivo do Consórcio Nordeste, para esclarecer os desmandos na compra de 300 respiradores por quase R$ 49 milhões, pagos antecipadamente e nunca entregues nas mãos de uma empresa que comercializa produtos à base da maconha. E, por último, senhor presidente, o requerimento 699 de 2021, que requer a convocação de Wagner Rosário, ministro da Controladoria Geral da União, para nos ajudar a compreender as mais de 53 operações realizadas pela CGU, em parceria com a Polícia Federal, ITCU e Ministério Público Federal, onde há um desvio de verbas estimado em mais de R$ 164 milhões. Presidente, para encerrar também os prefeitos e ex-prefeitos, que estavam na pauta da semana retrasada, inclusive foi divulgado na imprensa, e a gente gostaria de pautar isso, eu lhe faço esse apelo para que paute novamente, para que a gente possa buscar a verdade no caso da corrupção no Brasil, que é um valor que o povo brasileiro abomina hoje em dia. Muito obrigado. Os governadores... Pela ordem. Só um minuto, Dinho. Pela ordem. E depois eu respondo, V. Exª, já já. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas também solicitar, V. Exª, que seja apreciado o requerimento 114 de convocação do ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, que inclusive foi preso. Houve um desvio de verbas públicas grave aqui no Distrito Federal. E é importante que essa CPI também se debruce sobre isso. É importante que a CPI continue cumprindo um papel no campo nacional. A população quer vacina. É muito importante que nós consigamos acelerar esse processo de vacinação e investigar também o porquê da demora na vacinação. Nós estamos muito atrasados em relação a vários países do mundo. O Brasil não está sequer entre os 50 em termos proporcionais. E vacina é o que salva a vida. Agora, é importante também, e eu fiz questão de assinar os dois requerimentos de CPI, tanto da União, como também o dos Estados e o Distrito Federal. Houve um desvio sério de recursos públicos aqui. Qualquer desvio de dinheiro público é algo grave. Na saúde, mais grave ainda, numa pandemia, uma crueldade. Então, isso precisa ser apurado, sem pré-julgamentos, mas precisa ter uma apuração firme e profunda no desvio que houve aqui na capital da República. Então, eu queria solicitar a V. Exª que colocasse para votação o requerimento 114 de convocação do ex-secretário de Saúde do Distrito Federal. Já foi pedido pelo senador Isauci, o senador Girão. Eu acho que... Eu me somo a eles. Obrigado, senador. Senador Eduardo Girão. Os governadores já estão agendados. Dia 29, o governador do Pará, Elder Barbalho. Dia 30, o Elton Dias, governador do Estado do Piauí. Dia 1, o governador Ibanez Rocha. Dia 2, o governador Mauro Carlesse. Dia 6, o governador Carlos Moisés. Dia 7, Antônio Oliveira Garcia de Almeida, governador de Roraima. E dia 8, o Valdês Góes, governador do Estado do Amapá. Conforme nós acordamos e nós votamos, esse requerimento já está marcado aqui a vinda deles. Certo. Foi a pedido do senador Marco Rogério. Antecipamos a vinda do governador do Estado do Amazonas para quinta-feira que vem, agora. Ele estará aqui com certeza. E em relação aos requerimentos de prefeito, o que nós acordamos é que nós íamos ver uma data para ouvi-los. Mas em relação aos outros requerimentos que a V. Exª faz, não vejo nenhuma objeção de colocar para votar. E eu espero que seja pautado os requerimentos do senador Eduardo Girão. Antes de iniciar a sessão, esse último final de semana, no Estado do Amazonas e na cidade de Manaus, nós tivemos o cerceamento da população de Manaus do ir e vir. ataques a unidades básicas de saúde, ataques a ônibus, a caminhões, a tratores e a vários locais na cidade de Manaus, de sábado para domingo, na madrugada de sábado para domingo e no domingo o dia todo. No domingo, e eu estou dando uma satisfação aqui aos meus colegas e senhoras senadoras e senhores senadores, no domingo eu peguei o telefone e liguei para o ministro da Justiça. Ainda em pleno grande tumulto. Nós não estamos falando de uma comunidade que foi sitiada, nós não estamos falando de um bairro que foi sitiada, nós estamos falando de uma cidade, como Manaus, com mais de 2 milhões de habitantes. Em que as escolas foram suspensas, as aulas, o transporte coletivo não funcionou ontem, as lojas fechadas, um verdadeiro sítio feito por facções criminosas. No domingo, eu liguei ao ministro da Justiça pedindo auxílio da Força Nacional, porque eu sei muito bem e conheço bem a Polícia Militar do Estado do Amazonas e a Polícia Civil, porque eu fui secretário de Segurança e fui governador do meu Estado. E sei dos homens e mulheres valorosos que tem a Polícia Militar e a Polícia Civil. Eu tive o prazer de conviver e hoje, por incrível que pareça, ministro Queiroz, deram prioridade para vacinar presos e não deram prioridade para vacinar policiais militares e civis que estão na atividade de fim diariamente. São eles que nos protegem. Se tem duas categorias que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, enquanto nós estamos nos festejando Natal, Ano Novo, sempre vai ter um policial para dar segurança numa cidade ou no Estado e sempre vai ter pessoas trabalhando em hospitais, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, toda essa estrutura. Então, são duas categorias que todos nós, e eu como governador, fiz o possível para manter data base, um dos melhores salários da Polícia Militar no meu Estado, graças ao meu esforço e meu trabalho, da Polícia Civil também. É só comparar. Por isso, o carinho grande que eles têm por mim. E na área de saúde também, a data base foi feita por mim. E aquele hospital chamado Delfina Aziz, que vocês já viram, todos já viram, foi construído por mim, um dos melhores hospitais que o Brasil tem. E tem, que me honra muito, o nome da minha mãe, que por 20 anos foi presidente da APAI. Então, eu faço esse apelo ao governo. O presidente ontem não estava informado e fez uma cobrança pública minha, o Eduardo Braga. Eu fiz o meu papel, eu liguei para o ministro, o presidente. Mas eu acho que agora não é o momento de a gente fazer cobrança nem de um nem de outro. O que nós estamos vendo no Brasil e principalmente na Amazônia é que nós não temos proteção nenhuma nas nossas fronteiras. As drogas, as armas pesadas entram pelas nossas fronteiras sem ter nenhum aparato para não guiá-los. O que acontece nos estados e nas cidades é que depois que essas drogas e essas armas entram, quem tem que cuidar é a polícia militar e a polícia civil. Nós temos que fazer o trabalho preventivo. Por isso, faço esse apelo ao presidente. O primeiro, nós estamos no terceiro ministro da Justiça. O primeiro ministro se gabava porque só tinha gasto 16% do orçamento da segurança pública. Não há uma política, e não é só Manaus, é o Brasil todo. Lá no Ceará, no estado do senador Girão, no estado do senador Tasso, já tivemos esse tipo de problema também. A gente tem esse tipo de problema em várias cidades. O estado, e quando eu falo estado, é governo federal, governo estadual e municipal, não pode permitir que facções, comandos, sejam donos de uma cidade e de um estado. Há uma inversão de valores muito grande nesse momento que o Brasil vive. Por isso, eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública e o Marcos Duval é meu vice-presidente. Infelizmente, nós não estamos tendo reuniões das comissões. Mas é necessário, além de cuidar da pandemia, também cuidar das pessoas de bem que querem sair para trabalhar e hoje são aterrorizadas. O estado, e volto a repetir, não é o estado, eu falo nos três executivos, federal, estadual e municipal. Nós deixamos de ocupar as comunidades, os bairros, os becos e as ruas, e elas estão sendo ocupadas por facções que estão recrutando os nossos jovens para que sejam aviões. Facções extra, que um garoto desse ganha R$ 50, R$ 100 por dia para levar a droga para ali e para lá e estar sustentando a sua família muitas vezes. No meu estado, no meu Amazonas, na minha cidade de Manaus, todos me conhecem como eu fui secretário de segurança, fiz programas preventivos. Galera Nota 10 ganhou prêmio. Fiz um programa chamado Ronda do Bairro, que até hoje é lembrado pela população. Infelizmente, os programas de segurança pública implantados no Brasil têm solução de continuidade a partir do momento que se muda o governador ou o presidente. Nós temos que acabar com isso. Ou fazemos um programa nacional de segurança pública para que ninguém, quem quer que seja o governador ou o prefeito ou o presidente, não mude uma estratégia que tem que ser montada a partir de agora. Senão, nós padeceremos para as facções criminosas, nós padeceremos vendo os nossos jovens se envolvendo. E eu não falo da capital Manaus, não. Eu falo do interior do meu estado também, que teve muito problema. Falo do interior do Brasil, onde a droga hoje comanda principalmente as cidades. O poder delas, o poder aquisitivo delas, o poder de recrutar jovens é maior que os estados têm para cuidar deles. Por isso, faça esse apelo ao presidente da República, que é uma das pautas dele como presidente. Ele se elegeu com essa pauta. Independente, presidente, de termos de divergências, nesse momento é importante nós nos unirmos. O Brasil se unir. Governadores, prefeitos, presidente da República, Congresso Nacional, para que a gente não possa permitir que facções controlem o Estado. Hoje as facções controlam o Estado, fazem o que bem querem e deixam a população à sua mercê do terrorismo que aconteceu na cidade de Manaus. Era isso, seu relator, que eu queria aqui fazer um apelo ao líder Fernando Bizeira, para que a gente possa montar um programa de segurança pública para o Brasil. As fronteiras. Faça esse apelo ao vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda uma comissão da Amazônia. O meu Estado, em Tabatinga, tem fronteira com o Peru e com a Colômbia. No Alto Rio Negro, com a Venezuela. Mato Grosso, com a Bolívia e Paraguai. E é por aí que entra a droga. O Brasil não produz cocaína. O Brasil não produz metralhadoras. Não produz arma pesada. Elas entram pelas nossas fronteiras e a gente não faz absolutamente nada. E o papel do Estado, o papel nosso, é tentar preservar essas áreas, dando uma contribuição à sociedade brasileira, principalmente às pessoas mais humildes que vivem à mercê do terrorismo, do medo, com medo de sair de casa, com medo que a sua filha saia da escola e vá para casa e sofra algum mal. Esse é um dever de todos nós. Não é favor, é obrigação nossa fazer isso. Nos unirmos nesse momento. Então, presidente Jair Bolsonaro, acho que é o momento de a gente sentar. Temos divergência? Temos divergência. Mas é o momento de a gente fazer um apelo para que todos nós nos unamos e procurar fazer algo que possa dar tranquilidade. No espírito santo do senador Marcos Duval já aconteceu isso. Já aconteceu em vários estados. Por isso, é esse apelo que eu faço. Senador Marcos Rogério pediu uma questão de ordem. Senhor presidente, não, não é uma questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para uma comunicação inadiável, a par das manifestações feitas por V. Exª neste momento. Diante dos fatos lamentáveis ocorridos no Estado do Amazonas, primeiro registrar aqui minha solidariedade ao povo do Estado de V. Exª e dizer que, de imediato, fiz contato também com o Ministério da Justiça, face os acontecimentos, para que as forças nacionais, Polícia Federal, a própria Força Nacional de Segurança, tivesse essa incursão. E eu tive a resposta, na manhã de hoje, de que a Força Nacional já está sendo mobilizada, encaminhada ao Estado do Amazonas para essa incursão in loco. E ainda uma nota que recebi quando provoquei o Ministério, dizendo o seguinte. No final de semana, nossa inteligência, Polícia Federal, Departamento Penitenciário Nacional, viram que não havia confirmação das ordens terem partido de dentro do presídio. Foi um questionamento que fiz se essa ordem, inicialmente, tinha partido dos presídios. Por conseguinte, no final de semana, ainda foi instado o gabinete de crise em Manaus. A equipe do Ministério da Justiça integrou o gabinete de imediato. Oferecemos também, de imediato ao Estado, força de cooperação prisional, caso haja movimentação no sistema prisional do Amazonas, e ainda, imediata remoção para o sistema federal dos responsáveis por eventuais ataques, além de outras lideranças, se for preciso. Portanto, um registro aqui, em relação ao ministro Anderson Torres, que o apelo de V. Exª, na verdade, já ganhou resposta, e a Força Nacional atuando em conjunto para conter essa onda de violência, essa onda de terrorismo. Isso é terrorismo. E o Parlamento brasileiro precisa começar a se movimentar, a se mexer. Não é só a Comissão de Segurança Pública, não. É mexer na legislação para enquadrar atos dessa natureza e outros correlatos, como invasão de propriedade, como tortura, como sequestro, que hoje é considerado ato de movimento social, como terrorismo. O Brasil não aceita isso em pleno século XXI. Obrigado, Sr. Presidente. Minha solidariedade à V. Exª e ao povo de Amazonas. Obrigado, senador. Eu queria só fazer uma correção. Não vamos misturar movimento social, presidente. Por favor. Não, não, só uma questão, presidente. Por favor. Não podemos misturar movimento social com atos terroristas e criminosos. Isso é um desrespeito a todos os movimentos sociais deste país. Por favor, não vamos fazer essa mistura, porque isso é a cara de uma posição autoritária e antidemocrática que não quer que a sociedade se organize. Por favor. O Congresso pode discutir isso no momento certo. Não vou... Quero agradecer à V. Exª, senador Marco Rogério. E tive uma conversa demorada com o Ministro da Justiça, ao telefone, no domingo. Ele foi muito solícito. Eu agradeci. Agradeço aqui de público. E houve um equívoco ontem do presidente quando me cobrou publicamente. E eu já tinha feito isso num dia anterior. Mas é normal. Às vezes é tanta coisa que a pessoa não tem conhecimento. Mas quero aqui esclarecer e agradecer a solidariedade de todos os senadores, que muitos me ligaram perguntando como é que estava. E realmente, isso que você falou, puro terrorismo. Agora, é o momento de realmente nós fazer uma política macro sem sofrer solução de continuidade no Brasil. Porque, senão, nós seremos tempos a mercer fazendo questões pontuais. Quando a gente precisa da Força Nacional, não é a primeira vez que a Força Nacional faz o auxílio ao Amazonas. Já foi mais de uma vez. E hoje eu tive conhecimento, que já tive informação, que já chegaram alguns e estão chegando mais lá. E eu espero que a gente possa voltar à normalidade. Dito isso, eu quero aqui fazer ao nosso convidado... Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Eduardo Bragas. Oi, senador. Bom dia. Bom dia. Bom dia, vossa excelência. Bom dia ao relator, senador Renan. Bom dia aos colegas senadores e colegas. Bom dia ao ministro Quiroga. Ao chegar aqui, vossa excelência estava exatamente relatando o lamentável fato ocorrido na cidade de Manaus, que nos trouxe pânico, insegurança, que nos colocou nossas unidades, inclusive, ministro, da saúde em perigo, porque ambulâncias foram incendiadas. A vacinação na cidade de Manaus foi paralisada por medo às facções criminosas. transportes coletivos foram destruídos. Agências bancárias foram incendiadas. Uma verdadeira barbárie se instalou na cidade de Manaus durante oito horas. O mais grave de tudo, que com a omissão do poder público. Nessas oito horas não se encontrava uma viatura sequer da Polícia Militar. E as famílias de bem da cidade de Manaus e do Amazonas atônitas, desesperadas. E essas armas, obviamente, elas não entram no Amazonas por outro lugar que não pelas fronteiras amazonenses. Essas armas vêm das fronteiras internacionais que nós temos. Assim como o narcotráfico entra também pelas nossas fronteiras. Competência, portanto, da Polícia Federal e das Forças Federais de Segurança Pública. Quero aqui aproveitar, não só o depoimento do presidente Omar Aziz, mas também como senador da República, de dizer que o envio da Força Nacional é algo importante. Mas o que vai efetivamente estancar esta sangria social, moral e da vida do povo amazonense, é exatamente uma ação cooperada, inteligente, planejada, entre Polícia Federal, Polícias Estaduais, Poder Público Federal, Poder Público Estadual, Poder Público Municipal, Forças Armadas, para que nós possamos fazer o fechamento das nossas fronteiras para a entrada de cocaína e de outras drogas, para a entrada de fuzis, metralhadoras e de outras armas. A decisão do Governo Federal ontem de mandar forças nacionais é importante, mas pontual. E, por fim, a necessidade da implantação de políticas sociais, a exemplo do que foi feito no meu governo, no governo que me sucedeu, o governo do senador Omar, onde criamos programas como Jovem Cidadão, que 130 mil jovens estudavam num turno e no contraturno tinham diversas atividades culturais, educacionais, semiprofissionalizantes, bilíngues, etc., para dar uma expectativa a esses jovens diferente da vida de traficante. Eu faço essa colocação, senhor presidente e senhor ministro, porque a dependência química, sem dúvida, é uma das linhas da saúde pública. E, sendo, V. Exª, ministro da Saúde Pública, mesmo estando aqui para tratar da pandemia, eu não poderia deixar de fazer isso pela ordem, trazendo um apelo do povo amazonense e do povo amazonida para que nós possamos, de forma organizada, fazer uma repressão de forma inteligente, com informações, planejamento, fazer uma prevenção, mas, ao mesmo tempo, atuarmos com políticas sociais e da saúde para tirarmos os jovens das mãos desses narcotraficantes e voltarmos a dar a esses jovens a possibilidade de, um dia, ele ser um médico que possa estar num hospital como infectologista, ajudando a salvar a vida de brasileiros e não num campo de batalha do lado dos narcotraficantes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Eduardo. O Sr. Emílio, deve aqui, Sr. Presidente. Só para registrar que esse é o governo de um presidente da República que disse que a sua principal prioridade era enfrentar e resolver os problemas da segurança pública no Brasil. Nunca a segurança pública no Brasil andou tão mal quanto agora, Sr. Presidente. Muito obrigado. Só para fazer esse registro. Havendo número regimental, coloco em votação a ata da 15ª reunião, solicitando a dispensa de sua leitura. Os senhores senadores que aprovam, permanecem como se encontra. Aprovado. Quero aqui, ministro Queiroga, A partir desse momento, vossa senhoria está sob o compromisso de dizer a verdade nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Escalarizando o artigo 4, inciso 1º da Lei nº 1579, de 1952, estabelece que fazer a afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunho perante a Comissão Parlamentar de Inquérito constitui crime punível com perda de reclusão de 2 a 4 anos de ano. Vossa senhoria promete, sob a palavra de honrar nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade no que souber e lhe for perguntado? Sim, senador. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para a vossa excelência. Excelentíssimo senhor senador Omar Aziz, presidente dessa douta Comissão Parlamentar de Inquérito. Excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros, digno relator dessa comissão, senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente, senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo nessa comissão, em nome de quem cumprimento todos os senhores senadores hoje presentes. Eu já estive aqui com os senhores e reafirmo o meu compromisso, o meu compromisso de trabalhar pela saúde pública do Brasil e que nesse momento esse compromisso se materializa no enfrentamento eficaz da pandemia da Covid-19, que seja capaz de retirar o caráter pandêmico dessa doença, que tanta infelicidade tem trazido para o mundo e para o Brasil. No primeiro momento que eu estive aqui, eu tinha a dizer aos senhores basicamente projetos e compromissos. Agora, eu acho que cerca de 60 dias após a nossa posse como ministro da Saúde, já posso mostrar-lhes alguns resultados. Eu acredito fortemente que o caráter pandêmico dessa doença só será cessado com uma eficiente campanha de vacinação. Então, é por isso que todos os dias eu trabalho no Ministério da Saúde para prover mais doses de vacinas, para acelerar a nossa campanha que é executada pelo Sistema Público de Saúde, um patrimônio de todos os brasileiros. Nesse sentido, já ultrapassamos a marca de 160, 105 milhões de doses de vacinas entregues a estados e municípios, o que coloca o Brasil em uma posição de estar entre os cinco países que mais doses de vacinas distribuiu com a sua população. Desse total de 105 milhões de doses distribuídas, 71,7 milhões já foram aplicadas. 30% da população vacinável, ou seja, aqueles acima de 18 anos, que perfaz aproximadamente 60 milhões de habitantes do Brasil, já receberam a primeira dose da vacina. Isso, 48,8 milhões de habitantes. 22,9 milhões tomaram a segunda dose. Portanto, 14,3% da população vacinável já recebeu a vacina. O Brasil, no ranking mundial da Our World in Data, é o terceiro país que mais aplicou a primeira dose de vacina. Estados Unidos, Índia e Brasil. 82% dos indígenas tomaram a primeira dose e 71% dos indígenas tomaram a segunda dose. Aqui eu me refiro aos indígenas aldeados, mostrando o compromisso do governo federal com a inclusão desse grupo de cidadãos brasileiros dentro do programa de vacinação. E o nosso compromisso é, sim, acelerar a vacinação no Brasil. O senador Omar Aziz, vossa excelência aqui, traz um apelo muito fundamentado acerca da vacinação das forças de segurança. Eu quero dizer à vossa excelência, ao senador Eduardo Braga, que aqueles policiais que estão na linha de frente, eles já são considerados grupos prioritários, e 40% desse grupo prioritário já recebeu doses de vacinas. Na última vez que estive aqui com os senhores, eu anunciei um contrato de mais 100 milhões de doses de vacinas da Pfizer. Então, esses 100 milhões de doses de vacinas da Pfizer serão entregues a partir de setembro até dezembro. Isso perfaz mais de 600 milhões de doses de vacinas já pactuadas com o Ministério da Saúde, o que permite afirmar para os senhores, com um grau muito forte de segurança, que teremos a nossa população vacinável, ou seja, aqueles acima de 18 anos vacinados até o final do ano. Nós trabalhamos para acelerar essa campanha de vacinação buscando a antecipação de doses. Os senhores sabem que o Brasil participa da iniciativa Act-A, por meio do braço de vacina Covax Facility, e lá o Brasil optou por ter 10% da sua população vacinável a partir da Covax Facility. Isso faz aproximadamente 40 milhões de doses. Nós trabalhamos para conseguir essas antecipações. Também colocamos já no ar uma campanha publicitária muito forte. Essa campanha não só acerca da vacina, mas também acerca das chamadas medidas não farmacológicas. Essa campanha é divulgada em todos os veículos de comunicação. É nítido que aqui a Esplanada, todos os ministérios têm a informação acerca das chamadas medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, o distanciamento social. O vacinômetro contribui para dar publicidade aos dados da vacina no Brasil. Claro que isso pode ser melhorado. Esses dados podem ficar de mais simples interpretação do cidadão comum brasileiro. Nós trabalhamos para isso. Nós pretendemos e já pactuamos no Conais e Conasemes uma grande campanha para testagem no Brasil. No momento atual, senador Marcos Duval, nós temos testes chamados testes rápidos de antígeno. E esse teste rápido de antígeno permite não só a identificação dos pacientes que são contaminados, mas também o adequado tratamento, como, por exemplo, o isolamento desses pacientes, bem como o dos seus contactantes. Quando eu assumi o ministério, nós vivíamos uma curva ascendente da chamada segunda onda. Essa segunda onda, em muito, se deveu à chamada variante gama, que é a P1, que foi inicialmente diagnosticada em Manaus. E essa variante, como os senhores sabem, ela parecia e parece mais contagiosa. Ela rapidamente se tornou dominante no Brasil e, provavelmente, mais letal, até porque pressiona mais o sistema de saúde. Então, tivemos picos de óbitos da ordem de 4 mil óbitos por dia. Hoje, nós vivemos um cenário sanitário que não é tranquilo, mas houve uma queda, uma desaceleração paulatina desses óbitos, até cerca de 15 dias atrás, quando nós tivemos uma desaceleração dessa queda e um novo número de casos. E esse novo número de casos, como os senhores sabem, aumenta os casos, posteriormente aumenta as internações, aumenta a pressão sobre o sistema de saúde e, posteriormente, pode haver aumento de óbitos. Então, nós estamos vigilantes em relação a esses aspectos. Nós estamos trabalhando no Ministério da Saúde para reforçar estados e municípios com insumos estratégicos. Os problemas de oxigênio que aconteceram no passado e é motivo de discussão aqui nessa douta comissão, nós estamos vigilantes para que não falte oxigênio. Eu tenho acompanhado pessoalmente o estado do Mato Grosso do Sul com dificuldade. Nós procuramos dar suporte com a Força Aérea Brasileira para transferir pacientes, para levar oxigênio, mesmo em relação ao estado do Nordeste. Senador Humberto Costa, o agréstio pernambucano sofrendo, eu estive lá. Fui inspecionar a planta da White Martins, juntamente com o secretário estadual de Saúde, doutor André Longo. Nós distribuímos mais de 5 mil concentradores de oxigênio que podem ajudar dentro desse contexto. O chamado kit de intubação, que é uma preocupação, porque o mercado nacional não tem condição de suprir toda necessidade, sobretudo em uma ambiência onde há muitos casos. Nós já estamos em negociação, já adquirimos 5 milhões e 100 mil itens desse kit de intubação numa ação conjunta com a Organização Pan-Americana de Saúde e está em andamento novas negociações para trazer mais kits, de tal sorte que estamos trabalhando diuturnamente para fornecer as melhores condições para solucionar esse problema. Na minha outra passagem na CPI, senador Omar Aziz, foi muito me questionado acerca de fármacos, a exemplo da hidroxicloroquina, da ivermectina e de outros, que ainda não há uma evidência científica comprovada da sua eficácia. E essa questão que espreita o enfrentamento à pandemia desde o início tem gerado uma forte divisão na classe médica. De um lado, aqueles como eu, que sou mais vinculado às sociedades científicas, com um pensamento. Do outro lado, os médicos assistenciais que estão na linha de frente, que relatam casos de sucesso com esses tratamentos, eles discutem de maneira muito calorosa. A mim, como ministro da Saúde, cabe procurar harmonizar esse contexto para que tenhamos uma condição mais pacífica na classe médica e possamos avançar. Como médico, eu entendo que essas discussões, elas são laterais e nada contribui para pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença. O que vai pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença é ampliar a campanha de vacinação, senador Reguffi. Então, o meu foco é um e exclusivo, ampliar a campanha de vacinação no Brasil. E, para isso, eu vou envidar todos os meus esforços. Essa questão dessa divergência médica, como está bem claro aqui nas discussões dessa CPI, sem analisar o mérito de quem está certo ou errado, eu dei a solução que existe na legislação. A Lei 8.080, um dos regulamentos sanitários mais avançados do mundo, foi complementado com a lei que criou a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS. É dela a prerrogativa de elaborar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. É uma esfera técnica, senador Elisiane Gama, e tem que seguir a lei para a criação de um protocolo clínico e uma diretriz terapêutica, até porque nós já temos mais de um ano dessa pandemia e é preciso que se tenha uma orientação fundamentada para a classe médica. Nesse sentido, um grupo de técnicos, de médicos do mais alto nível, liderado pelo professor Carlos Carvalho, professor titular de epidemiologia da Universidade de São Paulo, tem trabalhado com outros médicos para apresentar uma proposta de um protocolo clínico, o qual já foi posto em consulta pública no que tange aos pacientes hospitalizados. Esses hospitalizados é onde acontece o maior número de óbitos. Em consulta pública, senador Reis, houve 63 contribuições a essa consulta, o que mostra que estamos no caminho certo. A proposta que foi ali colocada, ela já tem o condão de trazer uma harmonia acerca do tratamento hospitalar. E cabe ao Ministério da Saúde pluralizar essas informações para que tenhamos mais efetividade no enfrentamento à pandemia nos nossos hospitais. Nós sabemos que a mortalidade hospitalar dos pacientes que são entubados é elevada. A doença é grave. E se nós padronizarmos essas condutas e, através de instrumentos como a teleeducação, levarmos apoio a esses médicos, muitos médicos jovens que estão ali na linha de frente, pode ser que consigamos reduzir essa mortalidade. Então, não só o tratamento hospitalar, mas outras situações já foram observadas pela Conitec que são prioritárias. As vacinas estão analisadas e com proposta de incorporação ao SUS para ser política pública. As vacinas com registro definitivo têm recomendação de aprovação. Outro item, ECMO, tem sido discutido até um projeto de lei que foi suscitado na Câmara dos Deputados. Entendo que isso não é matéria legislativa incluir um tratamento. É a Conitec que define isso, senador Rogério Carvalho, e esse tema está em discussão também na consulta pública. Então, são esses pontos que eu trago aqui para os senhores. Eu vi também que, por parte do senador Humberto Costa, no requerimento dele, ele faz menção a uma portaria do SUS, uma portaria do gabinete do ministro, portaria 885, que a gente vive hoje essas mídias sociais em ebulição. Traz como se o ministro, depois do depoimento, tivesse feito uma portaria para retaliar quem quer que seja, eu quero só explicar que essa portaria, ela decorreu de entendimentos que vêm desde 2017 do TCU, senador Humberto Costa, e isso visa estabelecer responsabilidades. O senhor já foi ministro da Saúde e sabe, são várias secretarias, tem atos que são tomados pelos senhores secretários, cada um tem que tomar a sua decisão e ser responsável por ela. Então, a portaria é nesse sentido. O cuidado com o recurso público é algo comum de todos nós aqui, seja eu como gestor público, seja os senhores como senadores. Os senhores já exerceram funções no Executivo, governando os seus estados. E eu quero crer que seja pacificado aqui entre nós, que o compromisso com a aplicabilidade correta das verbas públicas seja uma prioridade para todos. Então, senador Omar Aziz, senador Renan Calheiros, eu estou aqui perante os senhores com o objetivo de contribuir com o Brasil a enfrentar essa pandemia. Esse é o meu objetivo. Essa é uma missão que não é só para um homem, não é uma missão para um médico, essa é uma missão para uma nação. E nós precisamos fazer com que o nosso país se reencontre para juntos superarmos essa crise sanitária de uma vez por todas e depois voltarmos a divergir, porque a divergência é parte da construção da democracia. Então, fico à disposição dos senhores para os esclarecimentos que os senhores julgarem necessários. Obrigado, ministro. Eu vou passar a palavra ao relator Renan Calheiros. Senhor presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Omar Aziz, senhor vice-presidente, senador Randolfo Rodrigues, senhores senadores, senhoras senadoras, o ministro Queiroga, como todos sabem, retorna a esta Comissão Parlamentar de Inquérito após um depoimento repleto de omissões e algumas tentativas de, obviamente, não responder ao que nós havíamos lhe perguntado, o que, infelizmente, tornou sua volta a esta CPI inevitável. Naquela oportunidade, mais uma vez, o assunto da pandemia foi tratado aqui na CPI com muita seriedade, dirigindo-lhe questionamentos diretos, técnicos, enfatizados, repetidos, sem provocações nem ataques pessoais, como o governo costuma fazer. Vossa Excelência negou-se a trazer informações sobre a situação das políticas adotadas pelo Ministério da Saúde no momento da sua chegada. Além disso, foi evasivo ao informar sobre questões centrais, como a estratégia de comunicação educativa com a população, o atraso na compra de vacinas e o uso de cloroquina e de outros medicamentos no âmbito de um suposto e ineficaz tratamento precoce da Covid-19. Não podemos, de forma nenhuma, deixar de enfrentar esses aspectos, ainda que eles causem contrariedade ou constrangimento aos membros do governo federal, pois eles são caríssimos à combalida saúde do povo brasileiro. Com esse espírito, nós passamos a ouvir novamente o seu depoimento a esta Comissão Parlamentar de Inquerto. Ontem, novamente, o Presidente da República utilizou dados falsos com relação à Covid-19 e disse aos brasileiros, num verdadeiro desrespeito aos mais de 474 mil mortos, 474, 614, exatamente, de que pelo menos a metade deles não havia morrido de Covid-19. E atribuiu esses falsos números e essa falsa informação, pasmem, ao Tribunal de Contas da União, diante do lamentável silêncio de V. Exª, que mais uma vez se repetiu. Eu peço para rapidamente exibir o vídeo número 1, Isabelle. Por favor. Sua chegada é uma mudança? Sim, é uma mudança. Nós pretendemos fazer ajustes nas políticas que vinham sendo colocadas em prática e isso já tem sido feito, senador. A culpa são desses deputados. A culpa são desses deputados. A CIDADE NO BRASIL Vossa Excelência havia dito a esta CPI que sua chegada ao Ministério representava uma sinalização de mudança de posicionamento do governo federal acerca dos assuntos como distanciamento social, adoção de medidas de higienização e de vacinação. No dia de sua posse, como ministro, 298.843 pessoas já haviam falecido pela Covid-19. E agora já nos aproximamos, infelizmente, dos 480 mil óbitos. Passo às perguntas, ministro. Com mais de 70 dias de gestão, quais foram as principais alterações de curso promovido por Vossa Excelência no Ministério da Saúde? Senador, obrigado pela pergunta. Eu acho que na minha fala inicial, tenho certeza, eu já demonstrei claramente o que nós fizemos em nossa gestão. Ampliamos fortemente a campanha de vacinação. Mais de 70 milhões de doses de vacinas distribuídas. Aquisição de mais de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. Um contrato já na iminência de ser assinado com a moderna de 100 milhões de doses. Antecipação de doses de vacinas. O que faz com que tenhamos a certeza de que até o final do ano a população vacinável brasileira estará vacinada. Em relação às medidas não farmacológicas, eu tenho tido uma determinação pessoal em recomendá-las. E essas recomendações, elas são para todos, todos os brasileiros, sem exceção. Não há exceção. O cuidado é individual. O benefício é de todos. Aqui eu digo de maneira clara e textual. O Ministério da Saúde tem de maneira clara se manifestado acerca desse ponto. Só o presidente que é exceção? É exceção? É, exatamente essa pergunta. Vossa Excelência tratou dessas mudanças com o presidente da República? Senador, o que lhe foi orientado ou dito por ele? O presidente da República não conversou comigo acerca da atitude dele. Eu sou ministro da Saúde, eu não sou um censor do presidente da República. Eu faço parte de um governo, o presidente da República não é julgado pelo ministro da Saúde. As recomendações sanitárias, elas estão postas. Cabe a todos aderir a essas recomendações. E o Ministério da Saúde, por exemplo, não tem atuado para orientar essas autoridades do governo? Tem atuado fortemente. Eles cumprirem essas medidas? Fortemente, senador. O Ministério da Saúde, a primeira atitude minha, como ministro, o senador Humberto Costa, foi editar uma portaria obrigando o uso de máscaras no Ministério da Saúde. Porque nós julgamos isso importante. E nos eventos públicos, por que é que ele continua a fazer o que sempre fez? Senador, eu sempre estou de máscara. Não, o presidente da República, o presidente da República, o chefe do governo que vossa excelência compõe. Vossa excelência é um dos homens mais experientes do Congresso Nacional Brasileiro e sabe das peculiaridades da função que eu exerço nesse momento. E não me compete julgar os atos do presidente da República. Mas não é julgar, é orientar. Eu já falei com o presidente da República. Vossa excelência não orienta? É evidente que sim, senador. É evidente que sim. Mas isso é um ato individual, senador. As imagens, elas falam por si só. Eu estou aqui como ministro da Saúde para ajudar o meu país. É esse o meu objetivo. E não vou fazer juízo de valor a respeito da conduta do presidente da República. Mas não é juízo de valor. Vossa excelência não orienta a não descumprir essas recomendações pelo mau exemplo que significa o presidente da República. Já informei a vossa excelência que já conversei com o presidente sobre esse assunto. Já informei a vossa excelência. E podemos saber o que ele falou, a vossa excelência, como resposta? Comigo. Quando ele está comigo, na grande maioria das vezes, ele usa máscara. O que o senador Renan quer colocar, ministro Queiroga, e vamos deixar claro que a sua presença aqui é importante para esclarecer muitas coisas para o Brasil. E as recomendações em relação à sua vontade de acertar, de pessoas que conviveram com o senhor, falaram para mim pessoalmente que o senhor tem toda boa vontade. Agora, o senhor é ministro da Saúde, é lógico que o presidente é que lhe nomeou. Mas é constrangedor o senhor, como ministro, orientar a população toda a ter os cuidados necessários e o chefe maior da nação, que deveria ouvir o senhor ministro da Saúde, não ouve. Então, é isso que nós queremos saber. Como é que pode-se fazer uma política dentro do Ministério da Saúde se a principal personalidade do Brasil não lhe ouve? Como é que o senhor pode convencer os outros, se não consegue convencer a pessoa que teria que ser convencida primeiramente, porque lhe nomeou? Senador, eu procuro fazer a minha parte. E eu estou certo que essa pandemia, ela se enfrentará com a vacinação. É óbvio que o uso das medidas não farmacológicas, elas são importantes. Mas a vacinação é o que nós devemos perseguir. Isso é o foco, é o cerne da política que eu coloco em prática no Ministério. Em relação à conduta pessoal do presidente, senador Renan, certo? Eu peço, Vênios, a vossa excelência para não fazer juízo de valor acerca da conduta pessoal do presidente, porque não compete ao ministro da Saúde e nem a nenhum outro ministro. Ministro, com todo respeito, eu não perguntei sobre a conduta do presidente vinculada a qualquer outra questão. Eu concordo que não compete dizer, orientar, manter a referência, insistir, conscientizar as pessoas, a população. Então, o papel com relação à doença que acometem os brasileiros é seu. E o seu papel como ministro é dizer, presidente, o senhor, infelizmente, continua dando mau exemplo, aglomerando. O senhor não acha que isso está expondo a política pública que eu represento no Ministério? É o mínimo que os brasileiros gostariam de ouvir, de vossa excelência, respeitosamente. Mas vamos, por favor, ao vídeo 2. Que dependem de mim, de todos os ministros, inclusive o da Saúde, já está acertado. Haverá, protocolo, é o mesmo da Libertadores, é o mesmo da Sul-Americana e também da Libertadores. É a mesma coisa. Falei certo ou não? Eliminatório. Eliminatório. Temos jogo agora da eliminatória, sexta-feira, com o Equador. Com incidência, eu estive lá. Estive lá a questão de duas semanas. E o que toda a minha equipe teve que fazer? Um exame. O que fizemos, eu fiz no dia anterior. Aqui, de enfiar o parede no nariz. E fomos para o Equador e voltamos sem problema nenhum. Futebol é a mesma coisa. Não tem que inventar nada agora. O tocante é a Sul-Americana. Haverá a Sul-Americana no Brasil, no que depender do governo federal. Depois de outros países recusarem a realização da Copa América, o Brasil aceitou sediar a competição. Apesar dos protestos da população e de entidades de saúde que apontam que esse evento pode contribuir para a maior disseminação do novo coronavírus, além de fornecer a chegada de novas variantes no Brasil. O Presidente da República afirmou que tal decisão contou com aval de V. Exª. Acabamos de ver. Em quais estudos V. Exª se baseou para dar aval à decisão do governo brasileiro de sediar a Copa América? Senador, a prática de esportes e de jogos é liberada no Brasil. O Campeonato Brasileiro de Futebol aconteceu com mais de 100 partidas, dentro de um ambiente controlado, sem público no Estado, nos estádios, e houve apenas um caso positivo, o paciente ficou hospitalizado e não houve consequências. Está acontecendo a Taça Libertadores da América, está acontecendo as eliminatórias da Copa do Mundo. A Sul-Americana, esse final de semana, um campeonato pan-americano de ginástica no Rio de Janeiro. De tal sorte que o esporte está liberado no Brasil e não existe provas que essa prática aumenta o nível de contaminação dos atletas. Os exames de RT-PCR, que são requeridos para a entrada de cidadãos desses países da Copa América, ocorrem normalmente independente de futebol. Qualquer cidadão da Argentina, do Equador e dos países da Copa América entra no Brasil com o exame de RT-PCR. O transporte dos jogadores nos ônibus ocorre de maneira controlada, com o uso de equipamento de proteção individual, de face shield. Os atletas saem do ônibus, vão para o hotel. No hotel, eles ficam isolados num quarto. Eu pedi à diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia para fazer uma revisão sistemática da literatura. E nessa revisão sistemática que eu posso passar para os senhores, não consta que essa prática aumente o risco de circulação do vírus que possa colocar em risco a vida dos jogadores ou a vida dos membros da comissão técnica. Então, a minha função, nesse episódio, não foi dar aval para acontecer ou não Copa América no Brasil, porque isso não é a função do Ministério da Saúde. O que o presidente me pediu foi que avaliasse os protocolos. E nós avaliamos os protocolos da CBF e da Comebol. E são protocolos que permitem a segurança para a ocorrência dos jogos no Brasil. Destaco também que as autoridades dos estados que aceitaram realizar a Copa, que Brasília, Goiânia, Mato Grosso e Rio de Janeiro, elas estão de acordo com esse tipo de atividade e a fiscalização, ela se dará por parte das autoridades sanitárias desses municípios. Então, eu não vejo, do ponto de vista epidemiológico, uma justificativa que fundamente a não ocorrência do evento. Agora, a decisão de fazer ou não o evento não compete ao Ministério da Saúde. A pergunta foi, V. Exª não se baseou em estudos? Foi na prática? Corrente do futebol? Eu, que falei para a V. Exª, eu posso trazer a área técnica do Ministério da Saúde. Fez uma revisão sistemática da literatura. Eu não tenho aqui todos esses estudos, mas apresentarei para a V. Exª e para os membros dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, o que fundamentou a tomada da decisão. Então, eu vou lhe fazer algumas perguntas sobre isso. Quais são os riscos para as delegações, para a população e para o Sistema Único de Saúde com relação a esse evento aqui no Brasil? Bom, todos os atletas têm seguros. Se houver alguma sinistralidade, eles vão usar o sistema privado, bem como os membros da Comissão Técnica. Então, isso não vai acarretar pressão sobre o sistema de saúde do Brasil. Não acontecendo público nos estádios, naturalmente, nós não teremos um risco de aglomerações e de uma contaminação maior. De tal maneira que o risco que a pessoa tem de contrair a Covid-19 será o mesmo, com o jogo ou sem o jogo. A doença é uma doença pandêmica. Nós corremos riscos. Vossa Excelência está assegurando que não há risco, né? Não estou assegurando que não há risco. Estou dizendo que não existe risco adicional. Fernando Renan, me permita apenas fazer uma pergunta para contribuir? Por favor. Os clubes da Taça Libertadores estão vacinados? Não estão vacinados. Todos os clubes não estão vacinados. Qual é a população total envolvida na Taça Libertadores e na Copa das Américas? Na Copa das Américas, aproximadamente, são 650 indivíduos envolvidos, jogadores e comissão técnica. Não é uma população grande. Ministro, tem imprensa, tem imprensa. Exatamente. O campeonato brasileiro teve 102 jogos, o campeonato brasileiro, 102 jogos, finais de semana, jornalistas. Então, não há uma vedação, senador. Bom, o juízo de valor de Vossa Excelência, não é? Não. Não é meu juízo de valor. É juízo de valor das pessoas que conhecem as circunstâncias. Vossa Excelência não sabia que mais de 2 mil jornalistas já pediram credenciamento no Brasil. Os jornalistas são obrigados a cumprir o mesmo protocolo. O mesmo protocolo. Senhor ministro, só para o vosso conhecimento, segundo informações, o campeonato brasileiro do ano passado teve 320 casos de Covid entre atletas e técnicos. Transmissão em campo, um caso, senador Randolfo Rodrigues. Sim. Transmissão em campo. Mas quando eles saem do estádio, eles não transmitem, não? Transmissão em campo. E as pessoas, elas estão vivendo e elas podem adquirir a Covid-19. Aqui a gente está falando sobre a questão em campo, no campo de futebol. Vossa Excelência... E eles vão ficar em bolha. Eles vão ficar no hotel. Saem e vão para o hotel. Vossa Excelência contrariou o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, e afirmou que não haverá exigência de vacinação dos atletas e das comissões técnicas dos países que irão disputar a competição. Eu não contrariei a informação do senador, do ministro Ramos. O ministro Ramos, ele deu a informação porque ele acreditava que todos os atletas estavam vacinados. Qual é a posição definitiva? A vacina não é obrigatória, senador, porquanto os jogadores não estão todos vacinados. E essas competições acontecem sem a exigência de vacinas. Se a vacina fosse uma exigência, não poderia haver o campeonato. E os outros campeonatos, os outros campeonatos acontecem sem a exigência da vacinação. Essa que é a questão. Os outros campeonatos não foram recusados pela Argentina nem pelo Chile. São situações diferentes, não dá para compará-las. O percentual de pessoas vacinadas em relação à população do país poderia ser considerado como critério para a realização de um evento esportivo de grandes proporções no Brasil? Esse evento não é um evento de grandes proporções. Esse é um evento pequeno. A Copa América é um evento pequeno, com um número pequeno de pessoas. E não é uma Olimpíada. Não é uma Olimpíada. Então, os protocolos que foram apresentados ao Ministério da Saúde, são protocolos seguros que permitem dizer que, se aquele protocolo for cumprido, não teremos riscos adicionais para os jogadores que participam dessa competição. Essa é a opinião do Ministério da Saúde nesse momento. Eu concordo com a Vossa Excelência. Nós temos que ampliar a comunicação com a nossa sociedade. Isso é fundamental. E é um compromisso do Ministério da Saúde levar informações corretas para a população brasileira. A pasta continua em silêncio sobre o distanciamento social e o uso de máscara? A pasta continua em silêncio, isso é a Excelência. Basta a Vossa Excelência verificar. Em todos os ministérios, tem uma propaganda a respeito de uso de máscaras. Se reclamava do Zé Gotinha. Hoje nós temos um Zé Gotinha de máscara e uma família inteira de Zé Gotinhas de máscara. 30 entrevistas coletivas realizadas, 4.512 demandas de imprensa atendidas, 756 matérias publicadas no portal do Ministério da Saúde. Nas redes sociais, mais de 2 mil postagens com 700 milhões de impressões e mais de 21.300... E por que a estratégia está clara? A estratégia está bem clara. Eu dou entrevista coletiva quase todos os dias. Eu falo com jornalistas diariamente. A entrevista é uma entrevista do ministro. Comunicação muito forte, senador Renan Calheiros. E a sociedade brasileira sabe disso. Sabe disso. Nós temos falado com a imprensa... Veja, por exemplo... Muito. Matéria publicada pela agência pública aponta que o governo federal gastou 5 milhões com campanha de vacinação, enquanto vídeos para retomar atividades custaram 30 milhões e, pelo atendimento precoce, receberam 19,9 milhões. Quais são, afinal, as prioridades de comunicação do governo federal? O que, no seu entendimento como ministro e como médico, justifica esses números? Senador, só na nossa gestão, investimento de 66,5 milhões com campanhas. 66,5 milhões com campanhas. Todos sabem da nossa posição. Hoje mesmo, antes de vir para cá, procedi em uma entrevista a Globo, a Folha de São Paulo, o UOL, todos os veículos de comunicação. Todos são testemunhas. A publicidade foi um gasto... Estou falando de suas entrevistas. A publicidade não contém medidas não farmacológicas de reprisos. 66,5 milhões contém, V. Exª. Basta, V. Exª, verificar em todos os prédios da esplanada do Ministério. Todos, sem exceção. Uso de máscara. A família do Zé Gotinha de máscara. Todos os brasileiros sabem disso, senador Renan. V. Exª me permita. Infelizmente não sabe. Infelizmente sabe, senador. Exibir o vídeo 4, por favor. Todas essas situações em que as pessoas fazem aglomerações e muitas vezes não adotam as medidas não farmacológicas, elas contribuem para aumentar a circulação do vírus. É por isso que nós temos, de uma maneira reiterada, Eu sei a sensibilidade que tem esse tema, sobretudo porque as pessoas, elas não aderem com facilidade. E é fundamental um posicionamento do Ministério da Saúde, de uma maneira clara, acerca do tema, para que tenhamos mais sucesso no combate à pandemia. Ou seja, a vacinação associada a essas medidas não farmacológicas, se elas forem levadas a cabo com eficiência, dificilmente nós vamos ter a necessidade de um fechamento maior de uma determinada cidade. As orientações aos estados e municípios, pergunto a vossa excelência. Algum setor do governo federal tem se colocado contra a regulamentação do Ministério da Saúde para esse tipo de política, sempre criticada pelo Presidente da República? Não, senador. Essa afirmação que eu fiz aí, eu já repeti aqui hoje. E eu repito, em todas as oportunidades. Eu sempre faço isso. Agora, é necessário que haja uma adesão das pessoas. Eu, senador, como médico, eu tenho mais de 33 anos de formato. Tem paciente, como cardiologista, que eu já orientei o sujeito a parar de fumar, de maneira reiterada. E o camarada não deixa de fumar. Ele morre fumando e eu não abandono ele. Então, eu vou ficar insistindo até o final do meu período de gestão do Ministério da Saúde. Vou ficar insistindo, insistirei, acerca das medidas não farmacológicas. Sem esquecer que a prioridade... O senhor tem feito isso com o presidente, ministro? O senhor tem feito isso com o presidente? Insistido para que ele cumpra as medidas não farmacológicas de isolamento? Perfeitamente, excelência. Perfeitamente. O compromisso é individual. O benefício é de todos. Reitero aqui, perante os senhores, o médico tem obrigação de meios, não tem obrigação de resultados. E o meu meio é a minha voz e usarei. Isso não quer dizer que eu vou conseguir, senador Renato. Ministro, especificamente... Eu quero conseguir. Eu trabalharei para isso fortemente. E digo isso aqui aos senhores olhando nos olhos de cada um, porque é o que eu faço. Ministro, especificamente, uma pergunta sobre o que foi colocado. Esse tipo de regulamentação, aventada por vossa excelência aqui na CPI, é harmônica com a interpretação do Supremo Tribunal Federal de que medidas de controle da pandemia, o que inclui a gestão do território, são de competências concorrentes da União, Estados e Municípios? Eu concordo, senador, com essa afirmação que vossa excelência faz. Essa questão do plano de mobilidade está em discussão no Ministério da Saúde. Nós já discutimos isso com outros ministérios. Isso precisa ser naturalmente finalizado, colocado em prática. Eu tenho, no Ministério da Saúde, adotado uma política de gradualismo e tenho adotado prioridades. Essa é a minha estratégia de gestão. Então, qual foi, ministro, a sua participação na elaboração da DI 6855, que pediu a suspensão eliminada às medidas de lockdown e de toque de recolher determinadas pelos governadores dos estados, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e do Paraná? Isso é uma discussão jurídica que não compete ao ministro da Saúde. O senhor não foi ouvido sobre isso? Não foi ouvido sobre esse tema. E esse tema é um tema da esfera jurídica, que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Vamos esperar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, porque o Supremo é que vai definir essa questão de uma maneira terminativa. Então, fazendo a pergunta numa outra direção, sobre um novo ângulo. Então, qual é o seu posicionamento sobre a iniciativa do Governo Federal do Supremo? Eu sou ministro da Saúde. Essa questão não afeta ao ministro da Saúde. Não afeta? Discutir questões jurídicas. Isso é com a advocacia geral da União. É jurídica, tanto que é jurídica que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. Isso é medida não farmacológica de um governo que não aceita a competência concorrente. Senador, acerca da medida farmacológica, senador Renan Calheiros, o senhor não tem posição sobre isso? Eu tenho posição e já externei aqui. Mas eu perguntei, o senhor acabou de dizer que não é ministro da Justiça. Acerca da medida farmacológica, eu já externei minha posição aqui de maneira clara, reiterada, transparente e cristalina. Então, o que o senhor pensa da ação que foi intentada pelo governo? Ação jurídica contra... Contra... Não, no que se refere à saúde. Ele não tem que pensar nada, senador. Ele não tem que pensar nada. Ele tem que responder. E o ministro Queiroga não fique aumentando a conversa. O senhor fica dando margem para o senador falar aquilo que ele quer que o senhor fale. Responda positivamente. Jardimelo, eu estou fazendo esse apelo. Vamos garantir a palavra do relatório. Para que ele responda positivamente. Eu estou perguntando positivamente o que é que ele acha da medida. Ministro, responde sobre fatos. Não é comentarista da CPE. Senhoras e senadores, senhores senadores, a palavra está com o relator. Cada um dos colegas senadores terá seu momento para fazer a indagação ao senhor ministro. Se os colegas quiserem, a gente suspende até garantir a palavra ao relator. Mas, neste momento, essa presidência quer garantir a palavra ao senhor relator. Essa presidência, quando quer orientar ou acrescentar, o senador Omar também, outros colegas que são contra, fazem. É da competência dessa presidência. Quando os demais, quando os demais senadores, quando os demais senadores, verifica. A palavra continua com o senhor relator. A palavra está com o senador, para questionar. Não, a palavra está com o relator. Tem presidência aqui. A palavra está com o relator, por favor. A palavra está com o relator. Para questionar, não para comentar. Tem presidência aqui. Então, por favor. Muito bem, senador Randolfe. E o senhor se coloca no seu. Tenho que colocar desde o início, senador. O papel do presidente é controlar a sessão. Inclusive, controlar o senhor, que está interrompendo. Está nervoso, Humberto? O presidente da República, em uma oportunidade, conversou comigo sobre esse tema. E o que ele me falou é que ele era contra a toque de recolher e de cerceamento da liberdade das pessoas. Ele disse que são garantias do artigo 5º da Constituição Federal. Eu estou aqui sendo informado pela Advocacia Geral da União que o que se discute nessa ação no Supremo Tribunal Federal é o instrumento em que os governadores utilizam para disciplinar essa matéria. A AGU, pelo que foi me passado, ela defende que essa matéria tem que ser disciplinada em lei, não em decreto. Então, é essa discussão que está no Supremo Tribunal Federal. Como autoridade sanitária que sou, em relação a essas medidas, é o que eu já externei aqui. As medidas não farmacológicas em cidades onde há colapso do sistema de saúde público, que, reitero para a Vossa Excelência, não resta outra alternativa de que fechamentos maiores. Nós sabemos disso. E o que eu estou fazendo no Ministério da Saúde? Procurando criar um critério nacional para disciplinar essa matéria e tirar dos municípios e do Estado, às vezes, quando colocam a questão de uma maneira mais forte, é certa irresignação da sociedade que fica prejudicada com o comércio fechado, com todas essas dificuldades que nós sabemos que há dentro de um contexto de uma pandemia que já se transformou em uma sindemia. Tem implicações econômicas, sociais. É um cenário difícil. No meu Estado, na Paraíba, o senador Renan, que é vizinho lá de Vossa Excelência, há uma discussão entre o Estado e o município. O Estado da Paraíba querendo uma posição mais rigorosa e o município de João Pessoa querendo uma posição mais flexível. É nesse sentido que aqui até me acosto ao que Vossa Excelência diz e defende, e eu acho que está certo, que o Ministério da Saúde deva, sim, ter uma disciplina, porque, administrativamente, nós poderíamos solucionar várias dessas questões sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Claro, preservando o direito de ir e vir das pessoas, que é uma garantia constitucional. Essa é a minha posição. Eu sempre trabalho para suscitar uma harmonização do contexto. Esse é o meu papel. Meu papel aqui, número um, vacinar a população brasileira. Vacinar a população brasileira. Isso é uma ideia, eu não vou dizer que é obsessão, porque obsessão é coisa de paciente psiquiátrico. Mas isso é uma ideia fixa que eu tenho. Trabalhar todos os dias. Eu trabalho todos os dias, senador Renan. O senhor pode ter certeza disso. Não, eu não tenho dúvida sobre isso. Para conseguir vacinar a população do Brasil. Eu soube da variante Delta, no estado do Maranhão, numa quinta-feira. Liguei para o senador, para o meu colega secretário, Carlos Lula, secretário de Saúde do Maranhão. Externei minha preocupação. Num dia de... Sábado ou foi domingo? Num domingo. Fui a São Luís, levei 600 mil testes rápidos e mais 300 mil doses de vacina, na tentativa de conter uma progressão comunitária dessa variante, chamada variante Delta. Então, é uma preocupação de outurna, senador. Eu fiz uma pergunta, evidentemente, específica, pontual. O senhor... Perguntei primeiro se o senhor tinha sido consultado sobre a... Sobre o decreto, não. Sobre a DI, tentada junto ao Supremo. Sobre essa DI, não. Do ponto de vista da saúde pública do Brasil, que o senhor representa, o que é que o senhor acha da iniciativa do Presidente da República? Respondendo objetivamente à V. Exª, sobre a DI, não. O presidente... Não fui consultado pelo presidente. Sobre a questão do ponto de vista da liberdade... O senhor acha correta com política pública de saúde? Excelência, eu não... Não é a minha função falar sobre a DI, certo? Isso aí é da Advocacia Geral da União. Sobre a saúde pública. A minha posição de saúde pública, eu já externei aqui claramente para os senhores. Já externei claramente para os senhores. Eu sou o quarto ministro da Saúde durante a pandemia. E nós precisamos ter sucesso na minha função. Isso é algo que é bom para o Brasil, senador Renan Carlos. Então, por favor, neste momento... É bom para o Brasil. V. Exª é um dos parlamentares mais experientes do Congresso Nacional. E nós somos muito reconhecidos pela sua função institucional. Então, eu entendo que tenhamos aqui o mesmo objetivo. de vencer essa pandemia. Não, mas essa minha colocação... Eu já respondi a V. Exª de maneira objetiva. Eu sei disso, senador. Eu sei disso. Porque, se por acaso eu fosse ou qualquer outra que fosse ministro da Saúde, no enfrentamento a uma pandemia com mais de 474 mil mortes e o presidente da República intentasse numa competência concorrente contra Estados, eu diria alguma coisa. Se isso ajuda na direção das políticas públicas que estão sendo levadas a efeito, se não ajuda, o que é que o presidente deveria fazer, por que continua a fazer isso. Eu vou fazer uma pergunta específica novamente. Nesse momento em que vários especialistas já alertaram para a terceira onda da Covid-19 no país, o Ministério da Saúde vai recomendar, específica novamente, quando considerar importante a adoção de medidas restritivas aos entes nacionais para prevenir maior disseminação do novo coronavírus? O Ministério da Saúde sempre fará as recomendações sanitárias mais adequadas para o controle da pandemia, como tem feito. Na nossa gestão, temos feito isso. A mais eficiente, senador, é a vacina. É a mais eficiente. Nós nunca tivemos dúvidas sobre isso. Então, estamos absolutamente de acordo. Até já defendemos com antecipação que o presidente da República não a dependeu. Ontem mesmo, senador Renan, eu conversei com o governador Wellington Dias, do Piauí, em face da aprovação, uma aprovação muito condicionada pela Anvisa, da vacina Sputnik V, para que juntos possamos construir, senador Humberto Costa, um protocolo para aferir a efetividade dessa vacina e ela ser disponibilizada num volume maior, porque assim vamos conseguir acelerar a campanha de vacinação. Então, o Ministério vai recomendar, retomando a pergunta. O Ministério da Saúde vai tomar todas as medidas que forem necessárias para mitigar essa pandemia. A mais eficiente delas, a vacinação, é 80%. Vacinar a população brasileira. Nós já temos os resultados. Redução de mortes dos idosos. Vamos fazer isso. E eu tenho feito isso. E eu sei que a V. Exª sabe que eu tenho feito. Isso pode ser feito com antecedência para evitar providências mais duras, posteriormente, como o lockdown? Esse é o objetivo. É tomar essas medidas de forma antecipada. Antecipada. Anunciei desde o início da nossa gestão que iríamos criar uma secretaria extraordinária de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Essa secretaria ainda não foi criada porque foi necessário uma medida provisória e um decreto. Essa situação já foi resolvida e agora a secretaria será criada. Então, teremos uma secretária que vai exercer essa função, com diretorias e com comitês que nos auxiliarão na questão do acompanhamento da doença, da pandemia, não da doença, da pandemia, e trazer as respostas que a sociedade espera de nós. A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento foi criada por decreto do Presidente da República em 10 de maio deste ano, na sua gestão. Qual a importância dessa estrutura? Bom, se ela foi criada por decreto e por uma sugestão nossa, é porque ela tem importância para que nós possamos concentrar em uma única pasta o enfrentamento à pandemia. Hoje, nós temos as ações nas diversas secretarias finalísticas. Então, a nossa ideia foi essa, e é essa. Eu sei que, Vossa Excelência... Então, ela concentra as ações? Ela vai concentrar. Atualmente, essas ações estão concentradas, quase todas, no ministro. Então, é o ministro que exerce a competência da secretaria? O ministro, senador, recebe demandas diárias de secretários municipais de saúde, de secretários estaduais, de prefeitos, de deputados. Saiu até aí no Globo uma matéria dizendo que eu, em dois meses, recebi mais parlamentares do que o Pazuello durante o período dele todo de gestão. Recebi e recebo. As portas do Ministério da Saúde estão abertas para os parlamentares, que levam demandas muito justas. Eu não estou discutindo isso, ministro. Certo? Acerta de pleito... Eu estou falando para Vossa Excelência, senador Renan, me permita... Eu estou perguntando, é, que estrutura... Eu estou exercendo o Ministério da Saúde. A Secretaria de Enfrentamento à Pandemia é uma pasta importante. Quero dizer para Vossa Excelência que não é fácil encontrar quadros que queiram assumir responsabilidades, sobretudo numa época dessa. E nós vamos, nós vamos, em prazo curto, colocar um titular na pasta para me ajudar nessa função. É isso que eu vou fazer. Então, não há titular ainda, a Secretaria continua sem funcionar. Vossa Excelência sabe que não há titular ainda. Não, eu perguntei, o senhor não respondeu. Quem exerce as competências? Eu exerço as competências. Por isso eu perguntei na sequência. Eu exerço as competências, senador. O senhor exerce as competências. A falta de um titular para chefiar essa secretaria traz prejuízos à condução da pandemia? No momento, não. Porque o senhor está exercendo. Porque eu sou o responsável pelo Ministério da Saúde e os secretários das secretarias finalísticas do Ministério. Essa é uma secretaria nova, que eu espero que dê o resultado planejado. É por isso que nós criamos a secretaria. Quando Vossa Excelência pretende nomear uma pessoa para chefiar a secretaria? Até sexta-feira devemos ter o nome. Até sexta-feira, portanto... Até sexta-feira devemos ter o nome. A pressa nesse sentido. Não é a pressa. A pressa é inimiga da perfeição, senador. Na hora que tivermos um nome que preenche os critérios, esse nome será colocado. Então, qual é o perfil que Vossa Excelência está buscando para o titular da parte da secretaria? Alguém que tenha espírito público, alguém que tenha qualificação técnica, que conheça o Ministério da Saúde e que seja capaz de me ajudar no combate à pandemia, harmonizar a relação entre os médicos e que tenha, sobretudo, dedicação e espírito público, como eu estou tendo à frente da pasta, desde o dia que eu assumi essa função. Por favor, o vídeo 6. Luana chegou a discursar como titular da função. Minha experiência hoje é trabalhar com preparo e resposta de sistemas de saúde ao redor do mundo com relação à pandemia em países com diferentes graus de maturidade técnica e de perfis socioeconômicos. E isso foi o que me trouxe hoje para essa posição. Mas, dias depois, ainda sem ter sido nomeada, pediu para deixar a secretaria. Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro comentou a situação. A doutora Luana Araújo é uma pessoa qualificada que tem condições técnicas para exercer qualquer função pública e nós encaminhamos, ela não foi nomeada, ela não chegou a ser nomeada, nós encaminhamos para as instâncias do governo. Nós vivemos um regime presidencialista. Eu fui indicado por quem? Por quem de direito? Presidente da República. E é necessário que exista validação técnica e que exista também validação política para todos os cargos. Nas redes sociais, no ano passado, ela teria criticado o uso de medicamentos sem comprovação científica para o tratamento da Covid-19. Em nota oficial, a médica afirmou que mesmo sem ter sido nomeada oficialmente, pôde contribuir para o plano de testagem apresentado pelo Ministério. e disse que sai da experiência como entrou, pela porta da frente, com a consciência e o coração tranquilo. Vossa Excelência anunciou com entusiasmo, como vimos, a médica Luana Araújo como secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, mas ela sequer foi nomeada para o cargo. Primeira pergunta, ministro. Como Vossa Excelência chegou ao nome da doutora Luana? A doutora Luana era uma colaboradora eventual do Ministério e, nesse processo de colaboração, eu identifiquei nela qualidades técnicas que podiam ser úteis para o nosso projeto à frente do Ministério da Saúde. Daí a sua indicação para o cargo. O nome, como todos os nomes, inclusive o meu, são encaminhados para a Casa Civil, para a SEGOV. Não houve qualquer tipo de restrição da Casa Civil e a SEGOV acerca das questões próprias que são avaliadas naquela instância. Só que, nesse íntere, o nome da Luana, apesar da qualificação técnica, começou a sofrer muitas resistências em face dos temas que são tratados aqui, onde há uma divergência muito grande entre a classe médica, isso é patente, divergência de grupo de médico A, de grupo de médico B. E eu entendi que, naquele momento, a despeito da qualificação que a doutora Luana tem, não seria importante a presença dela para contribuir para a harmonização desse contexto. Então, no ato discricionário do ministro, resolvi não efetivar a sua nomeação. É um ato próprio da administração pública. Assim como o presidente pode chegar e me demitir na hora que ele quiser. Basta só que ele tome essa decisão. E é isso que acontece na administração pública. Quem a indicou para o cargo, a V. Exª? Quem? Não há indicação. Ela fazia parte de um grupo e eu percebi que ela tinha um desempenho satisfatório. A doutora Luana, ela não foi o primeiro nome que eu pensei. O primeiro nome, inclusive, anunciei, foi a da enfermeira Franciele Fontana, que é a coordenadora do PNI. Mas depois só pesamos, como a função da enfermeira Franciele é uma função estratégica, lá no PNI, achei que se eu tirasse ela do PNI, eu podia desfalcar o PNI. E aí busquei o nome da doutora Luana Araújo. Em face dos desdobramentos, eu entendi que, no momento, não seria o perfil mais adequado para ficar à frente da pasta. Só isso. Senhor relator, só pela ordem para esclarecimento, para poder saber se eu estou ouvindo corretamente. O depoente está informando, com juramento de dizer a verdade, que foi ele que não confirmou a nomeação. É que não a quis. Não é questão de não a quis. Como? É que não confirmou a parte das atribuições do ministro, ou não? Não, não. Não, mas é porque é uma novidade para essa CPI. Só um minuto. É que a doutora Luana, ministro Queiroga, além de ter elogiado muito a sua postura, a sua dedicação, e fez isso aqui publicamente, não fez isso em momento algum, atribuiu ao senhor nada. Sim, eu sei. Ela disse aqui para nós foi o seguinte, que ela esperou sair na segunda, na terça e na quarta-feira, o senhor a chamou e disse, olha, infelizmente eu não tenho como nomear, porque o seu nome lá não passou. Foi o que ela disse. Então, veja bem, por isso que o senador... Presidente, me permita... Eu vou complementar, presidente, o senador Alessandro... E o próprio ministro, em audiência na Câmara dos Deputados, referiu ao fato de vivermos sob regime presidencialista. É questão política, não é questão política partidária. É questão política da própria classe médica. Não, ministro, me perdoe. Não é o nome que harmoniza. O presidente virou médico, aí já piada. Só um minutinho, só um minutinho. Me perdoe, presidente. Senador, uma declaração... Regime presidencialista, sim, vivemos em regime presidencialista. Ministro, ministro Queiroga, ministro Queiroga, por favor. Por favor, apenas para esclarecer. Eu ouvi uma declaração de Vossa Excelência. Não foi na Câmara, não foi aqui. Foi na saída do Palácio do Planalto. Vossa Excelência dizendo o seguinte. Que Vossa Excelência era ministro porque foi nominado por quem? E que no regime presidencialista cabia ao senhor, enquanto técnico e enquanto ministro, fazer a escolha de profissionais e encaminhar a quem de direito para que houvesse a nomeação. Não sendo possível, Vossa Excelência iria procurar uma outra pessoa para o local. Ora, portanto, Vossa Excelência, naquele momento, deixou muito claro que quem não nomeou a doutora Luana não foi o Ministério da Saúde, e sim o Palácio do Planalto. Senador, eu volto a esclarecer. Não houve óbvios formais da SEGOV e da Casa Civil. Não houve óbvios formais. Então, por que o senhor voltou atrás, ministro? Porque, senadora, eu entendi que em face do perfil da doutora Luana, a despeito dela ser uma pessoa muito qualificada, que nós temos muito apreço por ela, não ia contribuir comigo para harmonizar as questões que são discutidas aqui, certo? Acerca de tratamento inicial, que isso iria colocar mais... Tratamento inicial, o senhor ainda está com esse discurso? Esse discurso ainda existe, é um dos temas que está sendo tratado aqui. Alguém mentiu, ou o senhor, ou ela. Eu só queria fazer uma colocação. A minha pergunta, doutora Luana, eu perguntei a ela se teve interferência política. Ela disse que não. Não é uma política partidária. Ela disse que não. Na minha pergunta, ela disse que não. Ela falou aqui que o ministro informou a ela que a Casa Civil não teria homologado o nome dela. Eu fiz a pergunta diretamente para ela se houve interferência política, pode pegar na gravação. E ela disse, não, não houve interferência política. Não. Eu falei para a doutora Luana, certo? Que todos os nomes precisavam ser validados pela Casa Civil e pela SEGOV, inclusive o meu. Tá? E não houve vedação. Esses dados de Casa Civil e SEGOV são dados públicos. Não foi essa, né? Quanto, ministro... Dados públicos. Especificamente, ministro. Só um minutinho, senador Renan. Especificamente. Senador Renan, a gente está tendo todo o cuidado aqui para não ser indelicado. Porque as pessoas, quando acham que você é mais duro, é a indelicadeza. Mas essa é a questão, ministro. O senhor me desculpa. Uma excelência que esteve aqui diz que tinha autonomia no Ministério. Convido uma pessoa para trabalhar com o senhor. Se o senhor não quisesse ela, você não teria nem encaminhado para a Casa Civil. Depois que o senhor encaminha para a Casa Civil, que você vai ver que tem divergência, o senhor não está. Veja bem. A vossa excelência está tentando arranjar uma justificativa para não nomeação. A verdade é o seguinte. O senhor mesmo disse, olha, é um regime presidencialista. Chegou na Casa Civil, foram olhar lá os vídeos, ela não concorda com a doutora Mayra. E eu opto para ficar com a doutora Mayra e não com a doutora Luana. A doutora Mayra defende o tratamento inicial e a outra doutora não defende isso. Então, é só falar. Isso aí não vai mudar muita coisa na sua história junto ao Ministério, que eu espero que seja vitoriosa. Mas não dá também para achar que todo mundo aqui é doido ou não prestou atenção no que o senhor falou. Por favor, ministro. Ministro, que outros médicos infectorologistas há na equipe do Ministério da Saúde? Senador, o Ministério da Saúde, ao longo do tempo, tem perdido quadros. Nós não temos, no Ministério da Saúde, médicos infectologistas. Não temos? Temos a doutora Carolina, que é médica infectologista, mas ela é servidora da CGU. Ela não está ali na função de médica infectologista. O que nós temos são médicos consultores, que nos apoiam. O que o senhor está dizendo é de uma gravidade muito grande, é de que os infectorologistas não estão sendo ouvidos na formulação de enfrentamentos de políticas públicas da Covid. Sim, são ouvidos. Eles participam. Por exemplo, o doutor Clóvis Arnes, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, tem atuado, juntamente com o professor Carlos Carvalho, na elaboração dos protocolos. Há outros colegas que são colaboradores eventuais que eu sempre consulto. Ministro, a gravidade não é essa, é que não há no Ministério. É isso que eu estou constatando pela resposta. Eu concordo com a vossa excelência. Anteriormente, a indicação da doutora Luana Araújo ao Ministério da Saúde, vossa excelência, tinha conhecimento sobre suas firmes posições contrárias ao chamado tratamento precoce da Covid? Não, não tinha conhecimento. Referendados em algumas pesquisas que ela tem feita? Não tinha conhecimento acerca dos posicionamentos da doutora Luana. A doutora Luana estava lá no Ministério, trabalhando em relação à questão de testagens, questão do retorno à segurança, atividade econômica. E eu a chamei para me ajudar nesse sentido. Você pode exibir, por favor, Isabelle, o vídeo, sente? A nomeação estava programada, segundo o que me foi dito, para uma segunda-feira, não saiu. Aí ficou para uma terça-feira, não saiu. Quando chegou na quarta-feira, eu já tinha entendido o que tinha acontecido. Quarta-feira à noite, eu fui chamada e fui comunicada de que, infelizmente, com pesar, a minha nomeação não sairia. O que ele comunicou? Que a senhora não... O próprio ministro. O que ele disse? Ele me disse isso, que lamentava, mas que o meu nome não ia passar pela Casa Civil. Sobre essa validação de nomes, eu vou voltar para mostrarmos o que já foi dito aqui, com as próprias declarações da doutora Luana. E pergunto, ministro, as nomeações para o Ministério da Saúde passam pelo crivo de algum outro órgão do governo federal? Volto a dizer, Vossa Excelência, todas as nomeações passam pela apreciação da Casa Civil, passam pela SEGOV e, após essa validação, a nomeação pode ser efetivada. E eu já disse aqui que não houve nenhum ópice formal dessas duas instâncias. Eu desisti do nome da doutora Luana porque eu vi que o nome dela não estava suscitando o consenso que eu desejava. Então, o veto foi seu, ao nome dela? Não é veto. Não é questão de veto. Ah, não deixou de nomear. Não é veto. É questão que eu tenho muito bem. Vossa Excelência esteve aqui a defender o que seria uma mudança de paradigma. Senador, eu posso exonerar qualquer um dos meus secretários. O senhor pode. Eu não estou discutindo. Eu posso deixar de nomear alguém que eu saiba. Isso faz parte da minha atribuição. Eu não estou discutindo isso. Eu estou dizendo o que Vossa Excelência disse hoje aqui, e é uma novidade, que a restrição não vamos chamar de veto, a restrição colocada para não nomeação dela foi colocada por Vossa Excelência. Não é restrição. É que eu mudei a minha decisão. Não tem restrição nenhuma, doutora Luana. E por que o senhor falou para ela que não era o senhor, era o Palácio que não estava concordando? Eu não falei que era o Palácio. Pode repetir o vídeo, por favor. Não falei. Não falei que era o Palácio. Se a doutora Luana entendeu dessa forma, é uma questão de entendimento dela. Pode repetir o vídeo, por favor. A nomeação estava programada, segundo o que me foi dito, para uma segunda-feira. Não saiu. Aí ficou para uma terça-feira. Não saiu. Quando chegou na quarta-feira, eu já tinha entendido o que tinha acontecido. Quarta-feira à noite eu fui chamada e foi comunicada de que, infelizmente, com pesar, a minha nomeação não sairia. O que ele comunicou? Que a senhora não... O próprio ministro. O que ele disse? Ele me disse isso, que lamentava, mas que o meu nome não ia passar pela Casa Civil. Veja a mudança de rota que isso significa. Não ia passar. Eu ia perguntar à Vossa Excelência o que Vossa Excelência ouviu para o governo não nomear a doutora Luana. Diante das suas declarações, eu vou perguntar à Vossa Excelência, porque a Vossa Excelência não a nomeou. Já disse a Vossa Excelência, porque eu entendi que, naquele momento, pelo perfil da doutora Luana, não iria contribuir para o meu projeto à frente do Ministério, que era justamente fazer uma... E por que a Vossa Excelência não disse isso para ela? Hein? Por que a Vossa Excelência não disse isso para ela? Ele quis ser gentil com ela, só isso, né? Não, não é questão de gentileza. É uma questão de mudança. Ou quis ocultar a verdade. Não, não, não é questão de ocultar a verdade, senador. Isso é uma decisão discricionária do ministro, de nomear ou não um secretário. Não é, não é, ministro Queiroga. Vossa Excelência encaminhou a nomeação da Casa Civil. Se a Casa Civil tivesse nomeado ela, o senhor estaria com ela hoje? É a pergunta que eu lhe faço. Depois que é liberado pela Casa Civil, aí o Ministério faz a procede da nomeação. Sr. Presidente. Isso que eu dou, eu estou perguntando, é uma pergunta simples. É uma pergunta simples, 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 simples. É uma pergunta simples. Pergunta simples, resposta simples. Se a Casa Civil tivesse aprovado o nome dela, o senhor teria nomeado ela? A Casa Civil aprovou o nome dela. Sr. Presidente, essa prática de encaminhar nomes à Casa Civil, em todos os governos, sempre foi assim. Parece que querem colocar no governo do presidente Bolsonaro. O senador Marcos Rogério tem que aguardar a vez dele. Eu não aceito mais as suas interrupções. Tante a vida. Vossa Excelência não tem que aceitar nada, relator. Quem preside é o presidente da comissão. A palavra está comigo. Eu não aceito as suas interrupções. Quem atribui é o presidente. Outros intervêm e Vossa Excelência não diz nada, porque dialoga com o interesse de Vossa Excelência. Respeite a minha posição. Por favor. Estou apenas anunciando que essa prática sempre aconteceu nos governos anteriores. Não me interrompa, que eu costumo não interrompê-lo. Presidente Renan, presidente Omar, por favor. Hoje nós já temos bastante evidência mostrando a eficácia da hidroxicloroquina, da ivermectina, da cloroquina, da colchicina. São 17 medicamentos. O grande problema da gente estar se referindo a hidroxicloroquina e a cloroquina é que elas foram muito estigmatizadas, e eu já disse isso aqui algumas vezes, por conta dos trabalhos que, ao invés de mostrarem resultados positivos, usaram critérios metodológicos inadequados para mostrar resultados que foram negativos, mortes e desfechos desfavoráveis. Então, esses medicamentos já têm, sim, senador, um bom nível de evidência para que nós possamos utilizá-los. A doutora Mayra Pinheiro, que confronta as evidências científicas ao defender o tratamento precoce, está no Ministério da Saúde desde o início da gestão Mandetta, em janeiro de 2019, enquanto a doutora Luana foi dispensada da pasta antes mesmo de ser oficializada. Agora se sabe por vossa excelência. Pergunto. Vossa excelência concorda com o posicionamento da doutora Mayra sobre o tratamento precoce, no que lhe diz respeito como Ministro da Saúde e como médico? Senador, eu já externei aqui a minha posição acerca dessas medicações. Para mim, não há evidência comprovada da eficácia desses medicamentos. Então, o senhor não concorda com o posicionamento da Mayra Pinheiro? Meu entendimento é que não há evidência comprovada da eficácia desses medicamentos. Já disse aqui de forma reiterada. Ótimo. Se o posicionamento técnico da doutora Luana, que foi escolhida inicialmente por vossa excelência, depois vetada por vossa excelência, se contrapõe frontalmente àquele da doutora Mayra, o que mantém a doutora Mayra no Ministério? Doutora Mayra não trata na minha gestão de tema relacionado a tratamento precoce da Covid-19. Doutora Mayra é secretária de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde. Ela coordena o programa Médicos pelo Brasil, que foi uma proposta do presidente da República. Ela já está, como vossa excelência aqui deixou assentado, desde o início da gestão. Portanto, ela é uma memória que nós temos no governo, desde o começo da gestão até o momento. E eu achei por bem manter a doutora Mayra. Ela não trata desse tema na nossa gestão. Esse tema está afeto à Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, nesse momento em discussão na Conitec. E eu posso ser uma instância, como eu já falei, com base no decreto que regulamenta a Conitec, eu posso ser uma instância recorrida, se por acaso esse tema surgir, for discutido de um lado ou de outro, e eu vou ter que me manifestar de maneira fundamentada, a despeito aqui de já ter externado o meu ponto de vista, da falta de uma evidência sustentada que ateste a eficácia desses medicamentos, de forma isolada ou associada. Estou tratando da doutora Mayra. E não seria o caso, portanto, diante dessa óbvia contradição do que ela pensa e do que o ministro pensa, se é que é o caso mesmo, não seria o caso de uma validação técnica da sua manutenção no cargo, já que a indicação dela, o senhor sabe, foi dito aqui, repetido, foi indicação política? Olha, no momento, senador, eu não considerei exonerar a secretária Mayra. Eu assumi o Ministério da Saúde em uma condição especialíssima, onde eu tinha que colocar a máquina em andamento sem haver uma solução de continuidade na gestão pública, e a doutora Mayra vem fazendo o trabalho dela na área da gestão do trabalho, educação e saúde. Portanto, achei por bem manter a doutora Mayra na pasta. No dia que entender que ela não está conduzindo adequadamente a função dela da gestão do trabalho, educação e saúde, eu posso desligar a doutora Mayra sem nenhum problema. Em seu depoimento, a doutora Luana afirmou que, mesmo sem ter sido nomeada, ela vinha trabalhando na redefinição da estratégia de testagem do Ministério da Saúde para a Covid-19, que se basearia em sua primeira frente na realização de testes de antígenos para o enfrentamento à Covid, cujo resultado sai em cerca de 15 minutos, facilitando a triagem e o isolamento dos casos positivos. Eu queria perguntar, em que medida a não nomeação da doutora Luana descontinua essa formulação e a execução de política pública? Nenhuma medida, senador. O Ministério da Saúde continua elaborando essa nova estratégia de testagem? Já foi pactuado no Conais e Conasemes, essa estratégia está aí. Nós já estamos em vias de adquirir 14 milhões de testes. Eu já falei aqui para vossas excelências que o objetivo é testar até 20 milhões de brasileiros por mês. A estratégia, ela se baseia, primeiro, na atenção primária. Tá, tá. Objetivamente, já respondeu sobre isso, mas quando é que ela será implementada? Ela já está sendo implementada. Já foram distribuídos 3 milhões de testes para estados e municípios. E acredito que, proximamente, Rodrigo, quando vai chegar os outros? Semana que vem deve chegar mais 5 milhões. Já tem uma tratativa para mais... é o teste rápido de antígeno. A Fiocruz também já está fabricando, sabe, senador Omar Aziz? Várias reportagens falam da perda de validade de testes e de seu desperdício. Mesmo quando eles estão disponíveis, o Brasil testa muito pouco a sua população. Pergunto. Quantos testes foram perdidos sem uso no Ministério durante esse período do enfrentamento à pandemia? Senador, tem um... se eu não me engano, você pode me dizer, Rodrigo? Cerca de 2 milhões de testes eles tiveram, foram vencidos, mas a empresa que produz, ela vai repor esses testes. Há uma questão, porque vem da Coreia, e esse tipo de doação, a Coreia vai fazer uma doação desses testes que se perderam. Isso precisa de um trâmite internacional aqui, que eu não sei especificar bem ao senhor. Esse são aqueles 1,7 milhão de testes. O RT-PCR, senador. É o RT-PCR. O senhor tem razão. A empresa vai repor esses testes ou vai ter custo adicional para... Não, não vai ter custo não, senador. O senhor toca num ponto importante, né, porque distribuímos muitos testes a pedido de estados e municípios, mas só fizemos uma parte, né, que foi distribuir os testes. É necessário ter o controle epidemiológico e é necessário tomar as condutas subsequentes, o isolamento dos pacientes, dos contactantes, e por quanto o RT-PCR era um teste que demorava mais, essa conduta não foi feita de maneira própria. Então, ministro... Agora nós temos o teste de antígeno rápido, que vai propiciar essa estratégia. Senador Renan, esse teste que o doutor Quiroga está falando é o PCR. Também nós não temos laboratório em quantidade do Brasil, porque a gente tem agilidade para descobrir o resultado. Isso que é o grande problema também que houve... Pois é, senador. Mas a pergunta é precisamente... Então não terá custo para a União? Não, senhor. Não, senhor. Por que o fabricante substituiria esses testes? Senador, o fabricante... Já que não terá custo. Assim, isso não foi da minha gestão. Eu não sei como especificar. Sim, mas o fato de não ser da sua gestão não significa que o senhor não saiba. Não, é que eu estou dizendo o que eu sei, senador. Por que o fabricante substituiria esses testes? Pode ser, por exemplo... Eles foram comprados indevidamente? O que é que houve? Esses testes, pelo que eu soube, eles foram adquiridos na gestão do ministro Mandetta. Pode ser que tenha havido testes com prazo de validade curto. Eu fiz a pergunta. Não, não era validade. A validade era... Eu posso dar essa informação para o senhor, por escrito, posteriormente. Eu fiz essa pergunta ao ministro Mandetta e ele aqui disse o seguinte, que ia fazer uma central para recolher os testes e dar o resultado. Eu falei, ministro, o Brasil, com o tamanho que tem, é impossível a gente ter uma central única. E essa era a mentalidade do ministro Mandetta, equivocada, porque quanto mais se centraliza, melhor para a gente ter mais rápido o resultado. A verdade é que todos os laboratórios do Brasil têm uma capacidade pequena para dar o resultado com a rapidez necessária, que é necessário num teste de Covid. Então, por isso, senador Renan, que talvez os testes mesmo distribuídos e a capacidade dos estados, por exemplo, no interior do Amazonas, vou dar um exemplo aqui, ninguém tem, não tem laboratório no interior para fazer PCR. só a capital é que tem, que deve ter um lá 100 e tem outro particular, parece ser um terceiro, mas é muito pouca quantidade. Então, não é... Esse teste PCR que é mais eficaz, que a gente tem, detecta bem, talvez tenha sido isso que aconteceu, não validou, aliás, perdeu a validade. Mas vai ser reposto pela Coreia, e eu vou informar a V. Exª quando isso chegar, não é? Agora, em relação ao teste rápido, senador, realmente é mais eficaz, ele tem uma boa correlação com a RT-PCR. Não, sem dúvida que é, mas do ponto de vista da Comissão Parlamentar de Inquérito, era muito importante saber o que aconteceu, se vai haver ou não vai, o senhor já respondeu, não vai haver custo adicional para a União. Então, por que a empresa o substituiria? Bom, senador... O substituirá? Não, eu peço que a V. Exª, já perguntei... Eu posso trazer para a V. Exª, mas assim, a iniciativa privada, com os países de uma maneira geral, e nós recebemos, por exemplo, concentradores de oxigênio, eles são sensíveis em face de ter vencido esses testes, e dentro de um contexto de milhões de testes, esse número aí venceu, eles vão repor ao Ministério da Saúde. Isso está em trâmite, que vem da Coreia, da Coreia do Sul. Então, eu vou trazer essas informações por escrito para a V. Exª. Por favor, eu peço para exibir o vídeo número 9. Recebi uma única recomendação do Presidente da República, para que todos os recursos públicos que chegassem ao Ministério da Saúde fossem revestidos em políticas públicas para atender a nossa sociedade. Não tratei com o Presidente acerca de protocolos, acerca de medicamentos, não houve nenhuma conversa dessa natureza. E o Presidente me deu autonomia para que eu constituísse uma equipe técnica. Pergunto na sequência, em que consistiria a autonomia que V. Exª afirma ter como Ministro da Saúde? O que consiste? O que eu estou tendo aqui, né, o senador? O senhor está vendo que nós estamos trabalhando fortemente, gerindo o Ministério da Saúde, dando apoio a estados e municípios, exercendo o meu cargo de Ministro da Saúde. O Presidente, eventualmente, o Presidente me chama, o Presidente me cobra, pede explicações, pergunta sobre questões de estados e municípios, decisões estratégicas, eu combino com ele. Por exemplo, a aquisição dessas 100 milhões de doses da Moderna, eu levei ao conhecimento do Presidente, as 100 milhões de doses adicionais da FAES, assim, porque isso envolve grandes quantias de recursos, né. Então, eu tenho trabalhado com muita tranquilidade no Ministério da Saúde. Então, mais especificamente, mais precisamente, V. Exª pode fazer, V. Exª, o que é que V. Exª pode fazer autonomamente e o que não pode fazer autonomamente, de acordo com as conversas com o Presidente da República? Não há restrição nenhuma. Eu exerço as minhas funções de ministro, conforme prevê a legislação brasileira. Se o Presidente não estiver satisfeito com o meu trabalho, é muito simples. Ele me isonera. E eu vou agradecer ao Presidente a confiança que teve em mim. Então, por exemplo, o Presidente lhe garantiu a prerrogativa de constituir sua equipe técnica? O Presidente me deu autonomia para eu conduzir o Ministério da Saúde. Isso não significa uma carta branca para fazer tudo o que quer. Não existe isso. O regime é presidencialista. Até o momento, não houve nenhum ponto que me fizesse sentir desprestigiado à frente do Ministério da Saúde. Se isso acontecesse, eu achar que não posso trabalhar e cumprir a minha missão, eu vou agradecer a Sua Excelência e volto para o meu Estado, Senador. Não, mas não é essa a pergunta. Essa é a questão. Eu estou tentando particularizar as perguntas para objetivar. Eu estou procurando responder a V. Exª. Eu sei disso. Quantos militares oriundos da gestão do Pazuello, por exemplo, ainda estão em exercício do Ministério da Saúde? Senador, o Ministério da Saúde é imenso. Eu tenho uma preocupação, sobretudo em relação à questão da vacinação. Eu não fico contando militar ou não militar. Todos são cidadãos brasileiros que prestam serviço no Ministério da Saúde. Você não pretende desmilitarizar o Ministério? Desmilitarizar? Não tem essa prioridade de militarizar ou desmilitarizar. Vai manter a equipe como estava no advento da presença do Pazuello? Por exemplo, ontem substituímos o responsável pela Conjú, que hoje é o doutor João Bosco. Estamos fazendo mudanças, Senador. Eu adotei uma postura de fazer mudanças graduais para adequar a equipe ao que eu penso. Mas eu não posso chegar num dia e exonerar todos que estão trabalhando ali. Não, não, lógico que não. Ninguém disse isso. Pede isso. Longe de mim. Por exemplo, eu vou falar militar. Eu tenho uma pessoa que coordena toda a distribuição de oxigênio. É o general Ridalto. Enquanto ele quiser ficar lá, na minha gestão, ficará. E os demais? Também, se eu entender que eles estão cumprindo sua função, ficarão. Ontem mesmo foi exonerado o delíquo. Então, Vossa Excelência não pretende tirá-lo de lá, mesmo sem competência técnica? Os que têm competência técnica, Senador, ficarão. Não há nenhum militar. Então, está vendo por que o senhor não tem infecto urologista? É por causa disso. Não, Senador. As prioridades erradas. Isso vem das gestões anteriores, Senador. Ah, Senador. Por causa disso. Isso vem das gestões anteriores, Senador. Sim, mas já deveria ter consertado na sua. Isso vem das gestões anteriores. Presidente Omar, por favor. Com todo o respeito que eu tenho, Vossa Excelência e ao relator Renan Calheiros, mas não pode impor ao ministro a resposta que o relator quer. Ele faz a pergunta, o ministro responde. Agora, se ele quer a mesma resposta, teria que fazer uma sessão de hipnose antes, para um ficar no modelo mental do outro. fazer uma cariação, para saber quem está mentindo ou não. Outra coisa, Sr. Presidente. Só para informar aqui, dentro do Ministério, na sessão passada, o senador Raizy trouxe a informação, inclusive contraditou a doutora Luana aqui, com relação aos infectologistas. O Ministério da Saúde tem, pelo menos, sete infectologistas. Sete. Não, o ministro disse que não tem nenhum. Tem. Não tem nenhum. Tem, sim, senhor. Então, o ministro está mentindo? Tem. Respeita o ministro, Rafael. Tem sete infectologistas. Ah, Vossa Excelência, que não está respeitando. Não estou entendendo. Tem, Rodrigo. Tem, Rodrigo. Pelo amor de Deus. É simples. A gente perguntou... Agora, o ministro... Assim, estão tentando fazer com que o ministro teça detalhes, que, nesse momento, senhor presidente, todo respeito, não é esse o papel da CPI. Não é isso que nós... Senador... Senador... Não, senador, por favor. Por favor, por favor, senador. Também aqui. Com todo respeito, a Vossa Excelência. Senador, aqui estou, eu recebo o direito todo. Vossa Excelência não tem esse direito, porque o senhor nunca apareceu aqui. É a primeira vez que o senhor aparece. Então... Senhor presidente, não importa se eu vim... Só um minutinho. Só um minutinho, senador Marco Rogério. Eu estou tentando... Eu estou tentando conduzir... Sim, Vossa Excelência tem todo o direito... Não, não. O senhor pode falar a hora que o senhor quiser. Isso comigo, não. Vossa Excelência... Não, senador. Não vou fazer isso com Vossa Excelência, não. Eu só estou dizendo... Que o senhor não tenha acompanhado as sessões. Que o senhor não tenha comparecido. Pois é, mas é a primeira vez que o Vossa Excelência... Não chama a atenção de senador, eu não vou fazer isso. Tem sido, inclusive, deselegante... Vossa Excelência, peça pela ordem, e aí eu lhe considerei a parável. Mas, Vossa Excelência, não fique interrompendo, por favor. O que o senador Renan está querendo saber? Perguntou ao ministro se tinha infectologia. Espera só um minutinho, senador Renan. Perguntou ao ministro se tinha infectologia. O ministro disse que não. Se ele é o ministro e diz que não, não é o senador Marco Rogério, Luiz Carlos Reis, vai dizer que tem. Isso é uma pergunta simples. O ministro... Não houve nenhuma falta de... Então, não adianta querer criar fatos. Não tem nada aqui. A única pergunta que foi... Ministro, tem infectologia? Se ele disse não. A resposta foi dele, não foi minha, nem de vocês. Então, senador, eu tenho todo o respeito, senador Messias, a todos os senadores aqui. É lógico que, às vezes, as pessoas... A gente tem entreveiros que é normal entre senadores e tal, e depois fica tudo bem. Agora, só um minutinho, ministro. O que o ministro está fazendo aqui é que a gente está tentando ajudar. Mas parece que as perguntas que são feitas ao ministro, às vezes, ele não consegue objetivar a resposta. Só isso. A pergunta não foi outra. Tem infectologia? Não, não. O senador Luiz Carlos Reis disse que tem. Então, se tem, eu não sei, porque eu não sou ministro. Presidente, uma questão de ordem. O ministro está na condição de convidado, de testemunha, de investigado. Qual é a condição do ministro nessa oitiva de hoje? Ele tem testemunha, ele fez juramento aqui. Então, ele tem a obrigação de falar a verdade. Tem a obrigação de falar a verdade. Ele fez o juramento para falar a verdade. Eu vou, na minha equipe direta, eu não tenho ali nenhum infectologista comigo. Eu vou aqui passar para todos os médicos. Deixa de lado essa tentativa de todos os médicos que têm lá no quadro do Ministério de Saúde. Vou passar para a Vossa Excelência com as respectivas especialidades. O próximo vídeo, por favor. Eu recebi uma única recomendação do Presidente da República para que todos os recursos públicos que chegassem ao Ministério da Saúde fossem revertidos em políticas públicas para atender a nossa sociedade. Não tratei com o Presidente acerca de protocolos, acerca de medicamentos. Não houve nenhuma conversa dessa natureza. O Presidente me deu autonomia para que eu constituísse uma equipe técnica. Eu pergunto na sequência, para aproveitar a deixa ali do vídeo. Como a Vossa Excelência pretende recuperar, já que não cogita demitir e substituir a doutora Mayra? Tem ainda muitos militares no Ministério. Não tem nenhum infectologista, segundo suas próprias palavras. Senador Luiz Carlos Reis, por favor. O Ministro falou que ele vai mandar. Deve ter infectologista. Não estão trabalhando com ele, porque ele nunca conversou com o infectologista. O Ministro nunca conversou. Se tem, o Ministro nunca dirigiu a palavra a um infectologista, que é do Ministério da Saúde, nem esse infectologista dirigiu a palavra a ele. Simples assim. Então, na cabeça do Ministro, se ele nunca falou com ninguém, porque não tem. E se tiver, tem algum órgão lá do Ministério que ele não tem conhecimento. Só isso. Ministro, eu até toço. Só a bem da verdade. Eu até toço. Eu vou fazer a pergunta. Eu até toço para que Vossa Excelência dê certo no Ministério. Claro, todos os brasileiros tossem, sobretudo, no momento dramático desse, em que se anuncia a terceira onda da pandemia. Mas como Vossa Excelência pretende recuperar a credibilidade técnica do Ministério da Saúde entre os especialistas e cientistas do país? Senador, a credibilidade técnica do Ministério da Saúde, eu acho que está absolutamente intacta entre as sociedades científicas. Eu tenho apoio das sociedades científicas. Eu tenho apoio de instituições universitárias. Eu tive, no primeiro ato da minha gestão, uma visita na Universidade de São Paulo. Fui recebido pela congregação, com a Universidade de Porto Alegre, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós temos apoio da comunidade científica. Isso é um trabalho que nós precisamos fazer. E eu adoto aqui, como eu já falei para os senhores, uma política de gradualismo. Nós precisamos trazer os médicos mais fortemente para o Ministério da Saúde. Precisamos harmonizar as relações entre a classe médica para avançar. Esse é o meu objetivo. É o que eu tenho procurado fazer à frente do Ministério da Saúde. Próximo vídeo, por favor. Nós estamos nos encaminhando, apesar das interrupções, para o final. Infelizmente, por tudo que vem acontecendo, por essa polarização esdrúxula, essa politização incabível, os maiores talentos que a gente tem para trabalhar dentro dessas áreas não estavam exatamente à disposição para trabalhar nessa secretaria. Pergunto. Por que V. Exª não se coloca ao lado das sociedades médicas e científicas brasileiras que se opõem ao uso da cloroquina, ivermectina e outros medicamentos com eficácia, com ineficácia comprovada na terapia contra a Covid? Eu já respondi a essa pergunta, V. Exª, inclusive eu sou oriundo de uma sociedade científica. Eu sou presidente licenciado da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E eu tenho apoio. Então, a pergunta é, por que V. Exª não se coloca? V. Exª está respondendo que... Porque eu já sou. Que já é e que se coloca. Eu já sou parte das sociedades científicas. Eu sou o presidente licenciado da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E tenho feito o meu trabalho, senador. Eu tenho a consciência tranquila que tenho feito o meu trabalho. Com altivez, com responsabilidade, com compromisso público. Eu estou fazendo com respeito óbvio. O senhor pode atestar com os cardiologistas do seu Estado. Eu estou fazendo com respeito óbvio as perguntas que me cabem fazê-las como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. É importante que V. Exª ajude a esclarecer essas coisas. Se o Ministério da Saúde não se orientar pelos documentos técnicos das sociedades científicas, quais são as principais entidades favoráveis ao chamado tratamento precoce, que fornece elementos para a orientação do Ministério da Saúde? Senador, as sociedades científicas são entidades privadas de interesse público. Naturalmente, elas exaram diretrizes, que são diretrizes importantes, que devem ser consideradas, mas essas diretrizes não são políticas públicas. Quem conduz a política pública é o Ministério da Saúde. Quem elabora os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas é a Comissão Nacional de Inconforação de Tecnologia no SUS. É assim que diz a legislação. Não, e especificamente com relação ao tratamento para a COVID, que fornece elementos para a orientação. Eu já manifestei aqui o meu ponto de vista de maneira clara. Mas a pergunta não é essa. O que eu não tinha feito aqui na outra reunião. Quem fornece essas orientações? Justamente que a Arconitec está sendo suportada por uma equipe de especialistas, liderada pelo professor Carlos Cavalho, professor titular de pneumologia da Universidade de São Paulo, apoiado pelas sociedades científicas, pela Amíbia, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Isso é de simples constatação, senador. Então é quem fornece essas orientações? Eles estão subsidiando o professor Carlos Cavalho, que é consultor do Ministério da Saúde, e a decisão é da Conitec. Não é sociedade científica que elabora protocolo clínico e diretriz telapêutica. Não, mas eu não estou falando elaborar. Eu estou falando... Não é Conselho Federal de Medicina. Oferece orientações. Oferece subsídios. Há uma diferença... Não é tão sutil na pergunta. Oferece subsídios, senador, que podem ou não ser aceitos. Por exemplo, se o senhor pegar as diretrizes da minha sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, há determinados fármacos que, se o Ministério da Saúde incorporar, nós vamos fechar as unidades básicas de saúde. Próximo vídeo, por favor. Temos também, nesse diálogo com a comunidade científica, estabelecido um vínculo de resgate das sociedades científicas para participar do diálogo com o Ministério da Saúde. O que disciplina a política pública no SUS são as políticas públicas do SUS, não são as orientações das sociedades científicas. Deixar isso bem claro. Um dos documentos de maior controvérsia em seu primeiro depoimento se deu quando perguntamos sobre o posicionamento a respeito do uso da cloroquina. Vossa Excelência não respondeu, o TGVSor insistiu que não poderia opinar sobre isso porque terá de se pronunciar quando a Conitec finalizar a elaboração do protocolo de manejo dos pacientes com Covid. Foi isso? Fazer isso, senhor. Agora, nessa oportunidade... Por favor, eu vou fazer a pergunta. Sim, senador. Seu claro desconforto sobre o tema ocorre porque as evidências científicas já apontam que não há benefício no uso dessas substâncias, dessas substâncias em nenhuma fase da doença. E Vossa Excelência sabe disso. Aliás, a doutora Luana reforçou que Vossa Excelência nem a procurou para tratar desse assunto com ela, visto que essa é uma questão já superada tecnicamente. advirto que a Conitec não é órgão do judiciário e não vale nesta CPI o argumento de que vemos em sabatinas de juízes, de ministros desse Senado Federal, em que o sabatinado não pode responder sobre determinado assunto, sob pena de se caracterizar prejulgamento de caso concreto. Não é o caso definitivamente. Ressalto que Vossa Excelência não tem prerrogativa de recusar-se a responder às perguntas aqui formuladas sobre pena de incorrer em crime. A população e essa CPI têm o direito de conhecer o posicionamento da maior autoridade sanitária do país. Portanto, permita-me perguntar novamente. Qual é a sua opinião técnica como médico sobre o tratamento precoce da Covid-19, especialmente sobre a utilização da cloroquina, hidroxicloroquina e vermectina? Senador, eu já respondi à Vossa Excelência. Essas medicações não têm eficácia comprovada. Não têm eficácia comprovada. Volto a repetir. Esse assunto é motivo de discussão na Conitec. vai elaborar o protocolo clínico com a diretriz terapêutica. Se não houver questionamentos acerca do que for ali colocado, morreu o assunto. O protocolo clínico está lá. Doutor Quiroga, a sua resposta já foi dada. Não tem comprovação científica. Acabou. Essa é a resposta. É isso aí. Quando será finalizada, então, a elaboração do protocolo da Covid pela Conitec? Já está... A primeira fase já foi elaborada, que é o tratamento farmacológico. Isso está seguindo um trâmite. Eu não tenho aqui o cronograma da Conitec, mas posso passar para a Vossa Excelência. Ministro, com todo respeito, justifica-se essa demora diante do quadro atual de agravamento da pandemia? Senador, minha opinião sincera. Esse tratamento inicial, ele vai influir muito pouco no custo dessa pandemia. O que influi aqui é a vacinação da população brasileira. Vacinar a população brasileira. Esse é o meu foco. Se eu ficar aqui discutindo a discussão do ano passado, eu não vou em frente. Não é isso, ministro. É que a finalização desse protocolo é requisito para que seja cancelada a nota informativa número 17 de 2020 do Ministério da Saúde, que Vossa Excelência hoje... A nota informativa perdeu o objeto, senador. Responde por ele, que traz orientações a respeito da prescrição da cloroquina. A nota informativa perdeu o seu objeto. O que impede o Ministério de revogar essa nota informativa? A nota não é um protocolo. A nota é apenas uma informação de dose. Ela perdeu o objeto porquanto a Conitec está elaborando o protocolo. Mas por que Vossa Excelência não a revogou? Porque ela não é um ato administrativo. Ela não é um ato administrativo. Então, não cabe revogação. Ela está lá no site porque ela faz parte da história desse enfrentamento à pandemia. Então, não vou retirar do site do Ministério da Saúde. Você não vai retirar? Não. Ela faz parte da história. Ela não é um ato administrativo. Portanto, não cabe revogação. Com todo respeito, isso aí está dentro das suas atribuições, da sua autonomia. É por isso que a sua autonomia fica sendo questionada a cada momento. Se eu retirar essa nota aí do site, o que vai acontecer? Retirou do site. Então, me responda uma coisa. Ela perdeu o objeto. Por que a Conitec não foi consultada para publicar essa nota, mas precisa se manifestar para que ela deixe de existir? Não, ela não precisa se manifestar. A nota perdeu o objeto. Ela não tem efeito legal. Ela não tem efeito legal. Assim foi a orientação que eu recebi da AGU. Isso é meio que inaceitável. Mas essa nota técnica... Nós vimos de um ministro da Saúde, infelizmente. Essa nota técnica, ela falou... É uma nota informativa. Pois é. Acerca de doses. Esses medicamentos, o ano passado, eles eram usados. operadores de plano de saúde, distribuíam por municípios, etc. Os médicos prescreviam a dosagem que queriam. Então, pelo que eu soube, que foi informado aqui pela doutora Maida Pinheiro, se fez uma padronização de dosagem. Eu aqui, já disse aqui, a vossa excelência, na minha opinião, esse tratamento não tem eficácia comprovada. Sim, mas a pergunta não cala. É por que o Ministério da Saúde não se manifesta claramente contra o uso da hidroclora? O Ministro da Saúde já falou claramente aqui. Para eliminar qualquer dúvida. Já falou claramente aqui. Por que não revoga, não retira do ar a nota? O tema está... Essa é uma nota informativa que perdeu o objeto. Isso faz parte da história do Ministério. Não, não, não. Ela, ao se manter lá, ela ajuda que a dúvida persista, Ministro. O senhor sabe disso? Não. O senhor não sei disso. Não sabe disso? Não. Não sei. Então, é uma pena que o senhor não saiba disso, né? Você pode exibir o próximo vídeo, por favor? Nós fornecemos o dia 14 de agosto nossa primeira oferta. Presidente, o senhor tem uma amatoga aqui de leões. Os leões precisam ser gás por um leão. E uma das coisas importantes que eu tenho que falar é o seguinte, no contexto da vacina, a gente tem que tomar extremo cuidado. Mas isso é uma diversidade genética assombrosa que faz a população brasileira provavelmente um dos grandes, as grandes mecas do desenvolvimento de vacina. A gente tem que tomar cuidado enorme com isso. Com todo respeito, eu acho que a gente tem que ter vacina ou talvez não, porque o grande problema dos coronavírus, eles têm intensamente problemas no desenvolvimento vacinal. A gente não tem condição nesse momento dizer que a gente tem qualquer vacina que poderia estar realizadamente o que ele chama de fase 3. Isso é muito sério. Então, nesse sentido, eu gostaria de saber a minha sugestão, uma mensagem do Executivo em qualquer carta para o Maidral, para o Arthur, que talvez fosse importante se montar um grupo que a gente poderia ajudar a... Eu não vou fazer parte desse grupo se eu especialize em vacina, mas eu gostaria de ajudar o Executivo a montar o que se chama de humor. Então, se fosse um shadow que é muito decidido, não precisa ser expostos a... assim, a... popularidades. É coisa mais vazia. Eu ouvi o outro fazer dele, porque já dava no barco, né? Professores da... Lúcia não querem tomar a escrutinite. E eu conversei também aqui com o presidente da Anvisa, com o ministro de Barra, do Biet, o projeto foi provado na Câmara, eu ventei no dispositivo. Resumindo, o que foi inventado é que eu não derrubo uma oferta de coisa. Determinava ali Estados Unidos, Japão, União Europeia e China. O que chegasse aqui para combater o coronavírus, anvias-se em 72 horas para liberar. Se não liberasse, estava acusado a aprovação básica. Eu perguntei, até a vacina, até a vacina. Então, a vacina, o senhor sabe, ele tem o mesmo tendo a aprovação científica lá fora, tem uma etapa para ser cumprida aqui. Você não pode injetar qualquer coisa nas pessoas e muito bem eu vou brigar. Eu falei, o dia de vir vai ser o presidente de uma vacina, o mundo quer onde é a minha cabeça. Vamos trabalhar com o senhor nesse período. Cala aqui, cala aqui. É o nosso padrinho, é o que elas batemam. Eu tive conhecimento de conversar bastante com o grupo aqui pela rede. Eu vou entrar com o prato imediatamente com a mesa da saúde para vir a saída para sair aqui e me aviso. Então, você mesmo pode ter cobrado e dar uma sensação sobre aqui. Entre o contato com o prato mesmo e o senhor que pode fazer para atender. E tem um especialista em anitidia cardíaca e ele é o primeiro a dizer que não tem problema usar a vacina. foi potencializado para exatamente o pessoal fugir. Talvez você não vai ver de muito barato. Tive esse entendimento? Sim. Não é o que eu quero, mas muitos médicos achavam, inclusive de uso materno, que a linha não era aquela. Você poderia passar o vídeo 14 também, rapidamente, que já estou concluindo? esta epidemia, na minha opinião, vai ser menor e com muito menos dano para a população que a epidemia do H1N1, por exemplo. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na hora de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de homens no tocante ao coronavírus. No H1N1 nós não fechamos um restaurante. Estava falando do presidente Lula, era governo dele, ninguém pregou a quarentena e foi muito mais grave e matou muito mais gente porque o coronavírus vai matar. No Brasil se atinge o pico no máximo em duas semanas, até menos, até menos. O pico da nossa epidemia vai ser em abril, provavelmente na terceira semana de abril e termina no final de maio. Nós vamos entrar junho já praticamente sem epidemia no Brasil. A curva está seguindo a curva normal, são sete semanas, oito semanas e dali para baixo ela diminui. Nós vamos terminar essa epidemia no início de junho. O novo coronavírus não pode sofrer mutação e recontaminar a mesma pessoa? Não, isso não existe em epidemia, num período curto de epidemia não tem esse problema. Pode ter um vírus um pouquinho, pode ser um pouquinho diferente um do outro e tal, mas não tem. Esse risco não acontece senão as epidemias não acabavam nunca. As epidemias acabam em 14 semanas, ela começa e termina e em junho não vai ter mais epidemia. Alguns estados do frio, mas em duas, três semanas começam a baixar também. A epidemia está indo para o fim e ele vai terminar sem a vacina. Não tem uma onda, não é a segunda onda de vírus que não vai ter. Agora inventaram que no Amazonas ia ter um novo surto, uma segunda onda, tudo é bobagem, não vai ter. Tudo, a tendência ainda é menos e cada vez você tem menos mortes, mais contágio e menos mortes. A pandemia realmente ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. É bem provável que em algumas semanas cheguemos à imunidade coletiva ou imunidade rebanho e o surto epidêmico termine. Então nós estamos diante de uma desinformação, não me parece proposital, mas ela cumpre um objetivo de assustar as pessoas e parecer que nós estamos dependendo da vacina para terminar essa pandemia. Não é verdade. como as coisas estão se agravando. A CPI já tem elementos suficientes e vem recebendo cada vez mais provas materiais da existência de um gabinete paralelo de aconselhamento do presidente da República sobre a condução da pandemia, que foi batizado de gabinete das sombras na língua inglesa por um dos seus fundadores e colaboradores. É designação que é apropriada para as atividades desse grupo obscurantista. Vossa Excelência teve algum contato com pessoas que as oitivas e os documentos colhidos por essa Comissão Parlamentar de Inquérito mostram integrar o gabinete das sombras? Como? Vou citar os nomes e se Vossa Excelência pudesse responder especificamente seria muito bom. Nisi Amaguchi. Em uma única oportunidade do Ministério da Saúde. Luciano Dias Azevedo. Não conheço. Arthur Wendtaube. Não conheço, senador. Paulo Zanotto. O Arthur eu vejo nas mídias sociais. Paulo Zanotto não conheço. Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro sim, devo contato. Carlos Wieser. Carlos Wieser tive contato. E Osmar Terra. Osmar Terra foi uma vez ao meu gabinete tratar sobre estudos sorológicos e eventualmente eu converso com ele mas nunca tratou comigo sobre tratamento precoce. Especificamente esse grupo age sobre políticas públicas do Ministério da Saúde? Do Ministério da Saúde não, desconheço. Não age? Não. que providência Vossa Excelência tem tomado para que esse grupo pare de atuar em paralelo à sua gestão da pandemia? Eu desconheço essa atuação em paralelo desse grupo na minha gestão. Nunca atuou e Vossa Excelência desconhece a atuação? Nunca vi. Nunca vi esse grupo atuando em paralelo de forma alguma. Alguma diretriz desse grupo com a desconfiança e o desprezo pelas vacinas e a defesa do uso de hidroxicloroquina nos pacientes da Covid-19 continua influenciando o Ministério da Saúde especificamente na não revogação da portaria? Da nota informativa? Não. Não continua? Não. Esse grupo não tem contato com esse grupo. Então, o fato da nota continuar a existir não tem nada a ver com esse grupo. Tem a ver com? Não tem a ver com esse grupo. Tem a ver? Não. Porque perdeu a eficácia, não foi isso que o senhor? Ela perdeu o objeto. É o que eu falei para Vossa Excelência. O deputado Osmar Terra é um deputado federal, como os senhores sabem. Já exerceu cargos de Ministério e uma pessoa que eu tenho respeito por ele. E ele me procurou uma vez no Ministério para falar acerca de estudo sorológico. Não tratamos sobre medicações. A doutora Nisi Amaguchi eu recebi no Ministério da Saúde uma vez e ela me entregou um protocolo de cloroquina que era usado em Cuba e eu recebi. Em Cuba. Ela me entregou, mostrou aquilo lá e eu recebi, como eu recebo outras pessoas. Vossa Excelência foi convidado em uma questão concreta a participar do chamado Congresso Internacional sobre Covid-19. Tem aqui um cartaz anexo. Sim, não participei desse evento. eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Realizado em 29 e 30 de maio de 2021, do qual participaram diversos membros do gabinete paralelo, como Paulo Zanotto, Luciano Azevedo e outros defensores do tratamento precoce da Covid-19 com cloroquina, ozônio e outras terapias sem eficácia. Essa reunião foi descrita pelo jornalista Vitor Silva como semelhante a uma reunião de uma sociedade secreta. Sua presença foi confirmada pelo Ministério da Saúde. Vossa Excelência, no entanto, como afirmou, não compareceu, mas enviou seu secretário executivo, Hélio Angotti Neto, para representá-lo no evento. Ele fez elogio aos participantes e à organização do evento. Em seu nome, eu pergunto, eu pergunto, por que Vossa Excelência aceitou participar do evento? Bom, esse evento, o meu nome estava aí, foi aceito pelo gabinete, eu não tinha tomado conhecimento acerca do evento propriamente dito. No dia, eu tive compromisso. o fato desses médicos defenderem tratamento A, B ou C ou D, não quer dizer que o Ministro da Saúde não possa participar. Não quer dizer que eu participar do evento, eu ratifico tudo que há ali, mas não participei. Em relação a essas terapias, eu já externei o meu ponto de vista. Nesse dia, eu não fui, salvo o melhor juízo, eu estava no estado de Pernambuco. Eu vou ler um negócio aqui, por favor. Eu vou ler uma nota aqui. Uma das empresas do meu grupo empresarial é a Vitamedic, a qual produz atualmente mais de 50% de medicina consumida no Brasil. Esse fato nos fez analisar profundamente os estudos científicos e as constatações dos médicos a partir de final de março de 2020. concordamos com inúmeros médicos que muitas vidas estão sendo perdidas, porque a população não está sendo esclarecida e orientada adequadamente sobre como se prevenir e como tratar o Covid. Entre os médicos, venho constatando divergências que me fazem convergir pelos que estão de fato salvando vidas e não se prendendo nesses momentos críticos ao radicalismo pelo total comprovação científica. E tem mais de 10 mil médicos alinhados com o protocolo do tratamento preventivo e precoce do Covid. Esse cidadão é o grupo José Alves. José Alves, filho, o senhor conhece? Não, não conheço. Ele é dono da Vitamedic e ele mesmo disse que atualmente ele produz 50% da ivermectina e faz aqui umas fez isso aqui um depoimento. Nós vamos procurar saber quem é e qual foi o aumento porque ele fala em 10 mil médicos, ele não fala em dois. Então, é um negócio muito vitamédico. O senhor nunca ouviu falar nessa empresa? Não, eu não conheço. Obrigado, ministro. Voltando com perguntas pontuais. Por que vossa excelência aceitou participar do evento? Eu já falei para vossa excelência, essa aceitação deve ter sido dada pelo meu gabinete, estava confirmada a minha presença, eu pedi para o doutor Hélio me substituir. Chegaremos lá. Alguém o estimulou para que aceitasse? Não. Quem fez o convite precisamente? Eu já falei para vossa excelência, certo? E mesmo se eu tivesse ido, não quer dizer que eu recorde. Eu estou fazendo perguntas, nós chegaremos lá. Quem fez o convite? Não sei, senador. Não sabe, não. Por que vossa excelência desistiu de participar? Não desistiu, eu desisti porque eu tinha um compromisso mais importante. Vossa excelência confirma que os elogios foram feitos em seu nome ou o secretário executivo que o substituiu agiu contra sua orientação? Eu não sei o que o secretário executivo falou lá. Ele elogiou bastante o evento e os meses. Eu não sei se é uma opinião pessoal dele, tem que ser perguntado a ele. Mas ele falou em vosso nome. Bom, ele estava lá e eu pedi a ele para ele me representar, mas não sei o que ele falou lá. Não sei, aliás, esse evento não é uma preocupação minha. Não, eu não estou falando sobre a preocupação. Minha preocupação é vacinação da população brasileira. Eu estou falando sobre a existência de um fato. Eu não vejo nenhuma vedação a esse evento científico no Brasil. Eu não conheço que haja vedação a esse evento científico. Que relato, então, para sairmos disso, que relato lhe foi feito sobre o Congresso? Nenhum. Não perguntei. O secretário executivo não fez nenhum relato? Nenhum. Não falei com o secretário executivo sobre esse evento, até porque eu tenho outras coisas mais importantes para resolver. Tá. O diretor do Instituto Butantan, doutor Dimas Covas, trouxe a essa comissão parlamentar de inquérito informações sobre o desenvolvimento da Butanvac e sobre a existência de um acordo com o Ministério da Saúde para a compra opcional de 30 milhões de doses da Coronavac. Pergunto, precisamente, a V. Exª, por que o Ministério ainda não acertou definitivamente a compra desses 30 milhões de doses da Coronavac? Já que a V. Exª quer que a gente fale de vacina, vamos falar de vacina. Perfeito, senador. Excelente pergunta a V. Exª faz. Eu estive com o doutor Dimas Covas no Instituto Butantan, visitei as instalações, vi as pesquisas que estão sendo feitas com a vacina Butanvac. Eu acho que é uma excelente alternativa para o nosso Programa Nacional de Imunização. A oferta da Coronavac, salve o melhor juízo, essas 30 milhões de doses, ela aconteceria no último trimestre, no último quadrimestre, uma época em que nós temos muitas vacinas. Ontem, segunda-feira, ontem, não, segunda, eu conversei com o Dimas pelo WhatsApp e falei para ele, Dimas, por que em vez da gente trabalhar com esses 30 milhões de Coronavac, a gente já não faz aqui um acordo visando os 30 milhões de Butanvac? Já que a Butanvac já tem a pesquisa pré-aprovada pela Anvisa, então eu acho que seria um direcionamento mais adequado do Ministério da Saúde de apostar na Butanvac do que na Coronavac. Se a Coronavac tivesse disponível para esse momento, senador Renan, esse período de julho, agosto, que é um período onde a gente tem alguma dificuldade com vacina, é uma boa opção para o nosso sistema, já que é um agente imunizante que tem uma validação da Anvisa. Ministro, é uma pergunta específica, por que o Ministério ainda não acertou definitivamente a compra desses 30 milhões de doses? Porque já temos doses suficientes para o último quadrimestre, a Pfizer, das outras vacinas que nós temos, da AstraZeneca, não é? E aí, a opção nossa seria adquirir a Butanvac. O senhor não acha que ao agir dessa forma ou ao orientar dessa forma o Ministério pode atrasar mais uma vez a compra de doses da Coronavac? que foi um assunto muito discutido. É isso que eu estou ponderando aqui com os senhores, naturalmente que eu não tenho a razão de tudo. A Coronavac é uma vacina de uso emergencial, nós já temos a AstraZeneca sendo produzida aqui no Brasil num volume já a partir do último trimestre desse mês, desse ano, um volume maior e eu penso que a gente deveria apostar no futuro numa vacina nacional. esse é o meu entendimento. Mas qual é o problema, ministro? É que a demora na vacina... A alocação de recursos, a vacina da Butanvac vai sair por um custo menor do que a da Coronavac, é uma vacina que é uma promessa na tecnologia brasileira, o desenvolvimento do complexo industrial da saúde. Apesar de entendermos que a Coronavac é uma boa vacina, já surgem questionamentos acerca da sua efetividade, que eu não quero aqui adentrar em um conhecimento mais definitivo, até porque falta evidência. Então, por uma estratégia, o Ministério da Saúde pensa que investir na Butanvac seria a melhor opção, sem prejuízo, de podermos adquirir essas 30 milhões de doses da Coronavac também. Então, uma pergunta. A demora na definição quanto a essa compra de mais doses da Coronavac traz em previsibilidades adicionais ao Instituto Butantan na programação da fabricação desse quantitativo de vacinas? O senhor não acha isso, como já ocorreu no passado? Não, eu conversei com o Dimas, viu, senador Renan? Até falei com ele especificamente, ele concordou comigo. Mas a gente pode conversar com o Dimas e buscar se o Butantan acha que é apropriado essas 30 milhões. O Ministério da Saúde pode considerar. Não tem problema. O Ministério, a propósito, de alguma forma, está patrocinando o desenvolvimento da Butanvac? Com investimentos específicos, não. Mas não é descartado investir na Butanvac. Eles precisam, tem que passar pelo CEP-Conep, não está, não está. Tem que existir o pedido de apoio, não está, né? Mas pode apoiar, sim, senhor, senador. Pode apoiar e eu espero que apoie, mas enquanto não está apoiando. Apoiará, senador, sem dúvida. Não, é uma pergunta, está apoiando ou não está? Tecnicamente, desde que se submeta um projeto de pesquisa com a fundamentalização adequada, será apoiado pela SQTI. Sem nenhum problema. Mas qual é o patrocínio, então, que está dando? Eles têm que solicitar. É isso, qual é o tempo do verbo? Senador, do ponto de vista da pesquisa clínica, precisa ter a autorização da Anvisa para fazer a pesquisa. Não, já tem a pesquisa. A pergunta não é, se está patrocinando... No momento, não. Não, no momento, não. Então, está respondido. Mas pode apoiar. Está respondido. O Ministério da Saúde já recebeu alguma proposta para o fornecimento de doses da Butanvac pelo Instituto? Sim. A Anvisa autorizou a importação de lotes da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde e da Sputnik, que vê pelo Consórcio Nordeste. As perguntas. Quando essas vacinas chegarão ao território brasileiro? Bom, eu não tenho esse dado para a Vossa Excelência, mas a União Química me parece que já tem uma produção nacional, o que seria algo que facilita. Assim que chegar, dentro da aprovação da Anvisa, o Ministério da Saúde vai trabalhar junto com os governadores do Consórcio Nordeste, não só para dar o aporte, porque foi tratado com o Consórcio que nós adquiriríamos essas doses, o Ministério da Saúde vai adquirir essas doses. É sobre isso a pergunta. As vacinas adquiridas pelo Consórcio Nordeste serão doadas ao Programa Nacional de Imunizações? Elas participarão do Programa Nacional de Imunização. Agora, tem que ver, senador, ainda não li detalhadamente a autorização da Anvisa, que me parece que é um percentual da população de cada estado. Me parece que é um volume pequeno de doses. Um por cento. Muito menor do que nós desejávamos. Então, assim sendo... Os estados serão ressacidos por isso? Sim, senhor. Serão ressacidos e há necessidade de um estudo de efetividade. E aí, nós vamos apoiar os estados nesse estudo de efetividade. onde eu tratei com o governador Wellington Dias acerca desse tema. Estamos absolutamente abertos. É importante nesse momento sanitário que vivemos. Então, as secretarias estaduais de saúde poderão distribuir essas doses para que sejam administradas diretamente à população? Sim, senhor. E o Ministério da Saúde tinha um acerto para 10 milhões de doses da Sputnik no último trimestre desse ano. Então, vamos buscar também essas 10 milhões de doses. Se houver condição de antecipar, melhor. E vamos usar dentro do critério que a Anvisa colocou. Há vacinas contra a Covid que já foram aprovadas em outros países, como as produzidas pelas empresas Sinopharm e CanSino. Sim. Essa última, inclusive, aplicada em dose única. O Ministério da Saúde, ministro, ainda está tentando firmar mais contratos para a compra de vacinas contra a Covid-19 ou está satisfeito ou está satisfeito com os acordos que já estabeleceu? Buscamos adquirir mais doses. A CanSino já fez um pedido da Anvisa de registro emergencial. Ela tem essa característica de uma única dose, nos ajuda. Então, sendo possível, vamos ter a CanSino aqui conosco. A Sinopharm é uma vacina parecida com a Coronavac. Existem negociações do Ministério. É necessário verificar questões de custos da vacina. É um custo um pouco elevado em relação a outras vacinas que nós temos aqui. E há a possibilidade de essa vacina ser produzida a partir do IFA enviado da China em território nacional. Se isso for possível, o Ministério vai apoiar, senador. A propósito, qual é a meta vacinal estabelecida pelo Ministério? Até o final do ano? Sim. População acima de 18 anos, senador. Mais a quantidade? Cerca de 60 milhões de habitantes. Já se discute vacinar adolescentes. Nos Estados Unidos, a Pfizer já tem uma proposta no FDA. A Moderna trabalha com essa questão. Como eu falei, nós estamos com tratativas com a Moderna e vamos seguir nessa questão aí da vacinação porque tem o ano que vem. Nós não sabemos ainda como é que vai ser essa estratégia, se vai ser só uma dose, se precisa vacinar de novo como a gente está vacinando agora. O Ministério da Saúde, ministro, já fez ou conhece estudos que apontem para a possibilidade de ser necessária uma vacinação regular contra a Covid-19? Sim, esse assunto está sendo discutido nos outros países. a minha opinião pessoal é que possivelmente precisemos vacinar a população, mas ainda isso é uma opinião pessoal. Eu sei. Ainda carece de uma informação científica mais consistente. Quando houver essa opinião científica mais consistente, nós vamos fazer um foco maior. Mas já há com a Moderna uma negociação para 100 milhões de doses. Nós já temos a vacina AstraZeneca produzida no Brasil. Nós teremos a Butantan também produzindo a Butanvac. É assim que quero crer que essa vacina seja uma boa vacina. Então o senhor está anunciando que o Brasil já trata de acordos e de negociações para a compra de vacinas destinadas a uma eventual nova rodada de vacinação contra a Covid-19? Perfeito, senador. Há também um projeto de lei de autoria do senador Elton Fagundes que visa que os parques de vacinação animal sejam aplicáveis para a vacina de humanos. Eu visitei um desses parques é uma estrutura muito consistente e desde que do ponto de vista sanitário isso seja possível é uma excelente alternativa esses parques podem produzir até 5 milhões de doses de vacina por dia e aí o Brasil teria uma tranquilidade em relação à vacina até para ajudar os países da América Latina tem muitos países que fazem fronteiras aqui conosco é Venezuela etc. então quais as providências que o Ministério da Saúde está tomando para garantir novas doses para vacina contra a Covid-19? Essas que eu falei para o senhor o acordo de transferência de tecnologia a aquisição de 100 milhões de doses da Pfizer o estímulo a parques nacionais como o Butantan para produzir vacinas com tecnologia nacional a iniciativa COVAX Facility já nos foi oferecido a possibilidade de continuar e aqui até discutindo com os senhores nós poderíamos até ter 20% da população vacinável do Brasil dentro do contexto da COVAX Facility a opção foi por 10% e as entregas têm sido lentas e aí aumentar muito para 20% a gente pode incorrer do mesmo problema de ter os atrasos de doses da OMS eu penso que seria fazer a mesma aposta 10% da cobertura vacinal da população brasileira e investir fortemente na vacina na Fiocruz com o IFA nacional a gente tem condição de ter uma regularidade nas entregas de doses e o Butantan Butantan tem condição de produzir mais de um milhão de doses de vacina por dia então especificamente que espaço está sendo dado a Butanvac nessa discussão sobre eventuais outras rodadas então a Butanvac ainda precisa passar pelo estudo de fase 3 estudo de fase 3 provavelmente ela será comparada não com placebo mas com a outra vacina então tendo uma conclusão favorável o Butantan vai produzir vacinas numa quantidade boa até esse ano o Dimas me falou que teria condição de produzir mais de 30 milhões de doses da vacina Butanvac eu acho que a gente se prepara bem para o ano de 2022 a última pergunta o senhor leu ou conhece o plano nacional de enfrentamento à pandemia apresentado ao ministério pelo conselho nacional de saúde a frente pela vida em julho do ano passado eu recebi esse plano agora foi na última sexta-feira na última sexta-feira o conselho nacional de saúde esteve comigo eu recebi esse plano nós vamos naturalmente analisá-lo do ponto de vista técnico e vamos acatar aquilo que for importante e as outras questões vamos discutir com o conselho nacional de saúde faz parte da estrutura do sistema eu sei das dezenas de recomendações sobre a condução da pandemia encaminhadas ao ministério da saúde pelo conselho nacional de saúde o mais importante órgão de controle social do SUS quais vossa excelência se lembra de memória pretende aplicar eu não li ainda senador vou ser sincero com vossa excelência não li ainda mas vou acolher esse documento com atenção vamos analisá-lo discutir com o conselho nacional de saúde os internautas que participaram de diversas perguntas e de suas formulações aliás eu aproveito a oportunidade para agradecer a todos eles pedem que por favor se o senhor pode deixar mais claro se a capacidade técnica da doutora Luana foi o que atrapalhou a sua nomeação não muito obrigado presidente obrigado obrigado ministro obrigado senhor relator vamos conceder um intervalo de 15 minutos e em seguida nós retornaremos aqui com o depoimento do ministro temos nós temos alguém no remoto não o senador Tasso Gereissati está lá então pela ordem o senador Tasso Gereissati no remoto o senador Humberto Costa vossa excelência tem razão senador Humberto acato que é a mente vossa excelência então pela ordem o senador Humberto Costa e na sequência o senador Tasso Gereissati ao retomarmos 15 minutos de intervalo 12 horas e 17 minutos em Brasília nós estamos agora no intervalo da CPI da pandemia que hoje houve o médico o cardiologista e ministro da saúde Marcelo Queiroga é uma reconvocação no dia 6 de maio ele já esteve na CPI da pandemia e foi reconvocado sobretudo por conta de novos acontecimentos relacionados a Covid-19 um desses acontecimentos foi a Copa América e na reunião de hoje o ministro da saúde defendeu a realização da competição aqui no Brasil que aliás começa a partir do dia 12 de junho vamos ver a reportagem sobre a Copa América depois de outros países recusarem a realização da Copa América o Brasil aceitou sediar a competição apesar dos protestos da população e de entidades de saúde que apontam que esse evento pode contribuir para a maior disseminação do novo coronavírus além de fornecer a chegada de novas variantes no Brasil o presidente da república afirmou que tal decisão contou com aval de vossa excelência acabamos de ver em quais estudos vossa excelência se baseou para dar aval à decisão do governo brasileiro de sediar a Copa América senador a prática de esportes e de jogos é liberada no Brasil campeonato brasileiro de futebol aconteceu com mais de 100 partidas dentro de um ambiente controlado sem público no estado nos estádios e houve apenas um caso positivo paciente ficou hospitalizado e não houve consequências está acontecendo a taça libertadores da América está acontecendo as eliminatórias da Copa do Mundo a sul-americana esse final de semana um campeonato pan-americano de ginástica no Rio de Janeiro de tal sorte que o esporte está liberado no Brasil no Brasil e não existe provas que essa prática aumenta o nível de contaminação dos atletas os exames de RT-PCR que são requeridos para a entrada de cidadãos desses países da Copa América ocorrem normalmente independente de futebol qualquer cidadão da Argentina do Equador e dos países da Copa América entra no Brasil com o exame de RT-PCR o transporte dos jogadores nos ônibus ocorre de maneira controlada com o uso de equipamento de proteção individual de face shield os atletas saem do ônibus vão para o hotel no hotel eles ficam isolados num quarto eu pedi a diretora do departamento de ciência e tecnologia para fazer uma revisão sistemática da literatura e nessa revisão sistemática que eu posso passar para os senhores não consta não consta que essa prática aumente o risco de circulação do vírus que possa colocar em risco a vida dos jogadores ou a vida dos membros da comissão técnica durante o depoimento o ministro Marcelo Queiroga também disse que vai usar todos os instrumentos para combater a pandemia e que as vacinas são 80% desse esforço nesse momento em que vários especialistas já alertaram para a terceira onda da covid-19 no país o ministério da saúde vai recomendar específica novamente quando considerar importante a adoção de medidas restritivas aos entes nacionais para prevenir maior disseminação do novo coronavírus o ministério da saúde sempre fará as recomendações sanitárias mais adequadas para o controle da pandemia como tem feito na nossa gestão temos feito isso a mais eficiente senador é a vacina é a mais eficiente nós nunca tivemos dúvida sobre isso estamos absolutamente até já defendemos com antecipação que o presidente da república não dependeu ontem mesmo senador renan eu conversei com o governador Wellington Dias do Piauí em face da aprovação é uma aprovação muito condicionada pela Anvisa da vacina Sputnik V para que juntos possamos construir senador Humberto Costa um protocolo para aferir a efetividade dessa vacina e ela ser disponibilizada num volume maior porque assim vamos conseguir acelerar a campanha de vacinação então o ministério vai recomendar retomando a pergunta o ministério da saúde vai tomar todas as medidas que forem necessárias para mitigar essa pandemia a mais eficiente delas a vacinação é 80% vacinar a população brasileira nós já temos os resultados redução de mortes dos idosos vamos fazer isso e eu tenho feito isso e eu sei que vossa excelência sabe que eu tenho feito isso pode ser feito com antecedência para evitar providências mais duras posteriormente como lockdown esse é o objetivo é tomar essas medidas por favor o vídeo 5 de forma antecipada sobre o uso de máscaras pelo presidente da república o ministro da saúde Marcelo Queiroga disse que não é censor de Jair Bolsonaro senador o que lhe foi orientado dito por ele o presidente da república não conversou comigo acerca da atitude dele eu sou ministro da saúde eu não sou um censor do presidente da república eu faço parte de um governo presidente da república não é julgado pelo ministro da saúde as recomendações sanitárias elas estão postas cabe a todos aderir a essas recomendações e o ministério da saúde por exemplo não tem atuado para orientar essas autoridades a não descumprir essas medidas fortemente o ministério da saúde a primeira atitude minha como ministro o senador Humberto Costa foi editar uma portaria obrigando o uso de máscaras no ministério da saúde porque nós julgamos isso importante e nos eventos públicos porque é que ele continua a fazer o que sempre fez senador eu sempre estou de máscara e o senhor presidente da república o senhor presidente da república senador vossa excelência o chefe do governo que vossa excelência compõe um dos homens mais experientes do congresso nacional brasileiro e sabe das peculiaridades da função que eu exerço nesse momento e não me compete julgar os atos do presidente da república mas não é julgar é orientar eu já falei com o presidente da república vossa excelência não orienta é evidente que sim senador é evidente que sim mas isso é um ato individual as imagens elas falam por si só eu estou aqui como ministro da saúde para ajudar o meu país é esse o meu objetivo e não vou fazer juízo de valor a respeito da conduta do presidente da república mas não é juízo de valor vossa excelência não orienta a não descumprir essas recomendações pelo mau exemplo que significa já informei a vossa excelência já informei a vossa excelência que já conversei com o presidente sobre esse assunto já informei a vossa excelência e pudemos saber o que ele falou a vossa excelência como resposta comigo quando ele está comigo na grande maioria das vezes ele usa máscara o ministro Marcelo Queiroga também comentou sobre não a não efetivação no cargo de secretária extraordinária de enfrentamento a covid-19 da médica Luana Araújo o relator da CPI senador Renan Calheiros exibiu uma reportagem da TV Senado para questionar o ministro sobre o tema Luana chegou a discursar como titular da função Minha experiência hoje é trabalhar com preparo e resposta de sistemas de saúde ao redor do mundo com relação à pandemia em países com diferentes graus de maturidade técnica e de perfis socioeconômicos e isso foi o que me trouxe hoje para essa posição mas mais dias mais dias depois ainda sem ter sido nomeada pediu para deixar a secretaria em audiência na câmara dos deputados o ministro comentou a situação doutora Luana Araújo é uma pessoa qualificada que tem condições técnicas para exercer qualquer função pública e nós encaminhamos ela não foi nomeada ela não chegou a ser nomeada nós encaminhamos para as instâncias do governo nós vivemos um regime presidencialista eu fui indicado por quem? por quem de direito? presidente da república e é necessário que exista validação técnica e que exista também validação política para todos os cargos nas redes sociais no ano passado ela teria criticado o uso de medicamentos sem comprovação científica para o tratamento da covid-19 em nota oficial a médica afirmou que mesmo sem ter sido nomeada oficialmente pôde contribuir para o plano de testagem apresentado pelo ministério e disse que sai da experiência como entrou pela porta da frente com a consciência e o coração tranquilo vossa excelência anunciou com entusiasmo como vimos a médica Luana Araújo como secretária extraordinária de enfrentamento a covid-19 mas ela sequer foi nomeada para o cargo primeira pergunta ministro como vossa excelência chegou ao nome da doutora Luana doutora Luana era uma colaboradora eventual ministério e nesse processo de colaboração eu identifiquei nela qualidades técnicas que podiam ser úteis para o nosso projeto à frente do ministério da saúde daí a sua indicação para o cargo o nome como todos os nomes inclusive o meu são encaminhados para a casa civil para a SEGOV não houve qualquer tipo de restrição da casa civil e a SEGOV acerca das questões próprias que são avaliadas naquela instância só que nesse íntere o nome da Luana apesar da qualificação técnica começou a sofrer muitas resistências em face dos temas que são tratados aqui onde há uma divergência muito grande entre a classe médica isso é patente divergência de grupo de médico A de grupo de médico B e eu entendi que naquele momento a despeito da qualificação que a doutora Luana tem não seria importante a presença dela para contribuir para a harmonização desse contexto então no ato discricionário do ministro resolvi não efetivar a sua nomeação é um ato próprio da administração pública assim como o presidente pode chegar e me demitir na hora que ele quiser basta só que ele tome essa decisão e isso que acontece na administração pública E o ministro informou que até sexta-feira agora vai nomear uma nova pessoa para esse cargo da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 A Secretaria de Enfrentamento à Pandemia é uma pasta importante quero dizer para a Vossa Excelência que não é fácil encontrar quadros que queiram assumir responsabilidades sobretudo numa época dessa e nós vamos nós vamos em prazo Ok Bom, nós interrompemos aí esse trecho porque a CPI da pandemia retornou os trabalhos então confira a partir de agora ao vivo novamente Marcelo Quiroga seja muito bem-vindo aqui a nossa casa eu queria começar reforçando preocupação de Vossa Excelência senhor presidente eu disse a semana passada que entre março do ano passado e março desse ano foram vendidos 52 milhões de comprimidos desse chamado kit tratamento precoce só nas farmácias privadas do Brasil é muito importante essa investigação porque com toda certeza tem gente que ganhou dinheiro e muito dinheiro com essa história de tratamento precoce e por aí vai bom mas eu queria me dirigir ao ministro dizendo que quando o congresso nacional convoca um ministro integrante do governo convoca alguém que vem falar pelo governo eu entendo a situação difícil de de Vossa Excelência porque vê o presidente da República fazer tudo aquilo que é oposto ao que a ciência o conhecimento vê como efetivo para convencer a pandemia e ter uma visão diferente eu entendo que é difícil agora o que a pessoa comum pensa ministro é mais ou menos o seguinte se ele não convence o chefe que tem que usar máscara parar de fazer aglomeração e de defender coisas que não tem efeito como é que vai convencer a população eu acredito que Vossa Excelência realmente quer ajudar o país como Vossa Excelência disse mas é preciso saber o que aconteceu ao longo desses 77 dias nesse período que Vossa Excelência está como ministro até ontem morreram 175 mil 738 pessoas por Covid 19 no Brasil isso também é uma demonstração que é preciso combinar ações o senhor por exemplo disse aqui que quando esteve da outra vez que muito breve iria haver um processo de vacinação de uma média de um milhão de pessoas por dia por que que isso não aconteceu ministro peço que seja breve que eu tenho muitas perguntas a lhe fazer bom um ponto é que houve atraso de insumos sobretudo da China que de certa maneira desacelerou a produção de vacinas na Fiocruz e no Instituto Butantan outro ponto é que a vacina ela acelerou porque as doses foram usadas todas como D1 no caso da Coronavac e da AstraZeneca e quando chegou a oportunidade da D2 houve uma diminuição dos insumos e isso levou a um certo retardo da vacinação outro ponto foi a questão do grupo das comorbidades esse grupo das comorbidades não teve a mesma velocidade que nós tínhamos antes tanto é que o PNI resolveu fazer uma mescla comorbidades e por faixa etária então dessa forma na verdade a principal razão é mesmo a falta da vacina onde entra a responsabilidade total do governo federal em 2010 quando nós tivemos a vacinação do H1N1 aqui no Brasil foram vacinados vacinadas 80 milhões de pessoas num período de 100 dias de 100 dias mostra-se é evidente então que nós temos um problema grave que é exatamente a falta de vacina pelas razões que nós sabemos eu queria perguntar a vossa excelência a vossa excelência disse que despacha eventualmente com o presidente da república o que é essa frequência existe um gabinete de crise ministério presidente o senhor é recebido quantas vezes por semana já que nós estamos numa crise gravíssima quinzenalmente há uma reunião com o gabinete de crise no qual participa o presidente do senado federal o presidente da câmara dos deputados e com o presidente diretamente diretamente com o presidente e despacho sempre com ele pelo menos uma vez por semana eu estou com o presidente especificamente para tratar sobre saúde ou em reuniões do ministério que acontece com certa frequência é muito pouco presidente ministro na verdade nós deveríamos ter era um gabinete de crise que o presidente da república tomasse conhecimento de tudo diariamente e tivesse uma participação plena o problema de vossa excelência é o mesmo dos outros ministros que tentaram fazer um trabalho exceto o ministro Pazuello é que vossa excelência preconiza uma coisa e o presidente preconiza outra enquanto vossa excelência está querendo defender um enfrentamento com base no que todas as autoridades sanitárias dizem o presidente da república insiste na sua tese da imunidade de rebanho faz aglomerações como foram mostradas aqui defende tratamentos ineficazes e com isso o problema vai se agravando e agora aqui nós estamos diante da iminência pelo que se diz de uma terceira onda na avaliação do ministério nós vamos ou não ter uma terceira onda qual é a avaliação o balizamento que vossa excelência faz senador até bem pouco tempo os estados os municípios eles tinham uma restrição maior do movimento da população estavam fechados houve uma abertura então com essa abertura há uma tendência de novos casos e isso faz com que haja um aumento dos óbitos outro ponto é a estação climática que vivemos onde há uma tendência a maior circulação do vírus então para mim ainda não está caracterizado uma terceira onda eu acho que estamos ainda nessa segunda onda em um platô elevado de casos e a minha esperança para conter isso é a vacina então a situação é grave não é? situação sempre de muito cuidado né senador é uma situação grave e pelo que dizem os epidemiologistas infectologistas nós estamos entrando realmente numa terceira onda né e foi justamente no momento que nós estamos começando uma terceira onda que o governo decidiu e eu queria saber a opinião de vossa excelência porque foi dito que chegou a haver uma reunião ministerial para decidir isso e certamente teriam sido ouvidos os ministros que o Brasil se decide a patrocinar essa Copa América não é a mesma coisa a Taça Libertadores e a Sul-Americana e o Campeonato Nacional não são a mesma coisa nós vamos receber aqui durante um período só de jornalistas eu pensava que eram mil e seiscentos mas o ministro o senador Renan disse que são dois mil jogadores comissões técnicas e nós já tivemos a vivência no Campeonato Nacional diferentemente do que disse vossa senhoria vossa excelência não foi uma única pessoa que contraiu a covid-19 foram mais de 320 entre atletas comissões técnicas houve inclusive um caso de morte um massagista do Flamengo vossa excelência devia lembrar o primeiro jogo do Campeonato Nacional no ano passado foi adiado porque dez jogadores do Goiás estavam infectados com covid-19 então isso é de uma é de uma um equívoco do meu ponto de vista de a gente correr um risco sanitário desnecessário que está sendo proposto que o país viva além do mais vem gente de fora que pode trazer novas cepas além do mais aqui no Brasil que nós temos um criador de cepas podem esses atletas esses jornalistas essas pessoas levarem para os seus próprios países essas cepas então é uma visão profundamente equivocada e vossa excelência me perdoe dizer que o problema é que é uma coisa privada não isso o Ministério da Saúde ele trata da saúde pública da população como um todo isso envolve as atividades privadas as atividades públicas por acaso quando houve o isolamento social tantas atividades empresariais comerciais de trabalho foram suspensas porque o objetivo de constituir uma meta para o enfrentamento a covid se sobrepõe então não se pode dizer que não é como se fosse uma coisa assim que não é privada então não vou me meter nisso não tem nada a ver com isso eu acho um grande equívoco que eu queria saber se vossa excelência participou da decisão e se vossa excelência disse que era a favor ou contra a realização o mérito da decisão de ter a Copa América no Brasil não foi decidido por mim é uma situação concreta o que eu avaliei foram os protocolos e os protocolos são os protocolos seguros o que eu posso deduzir é que numa questão gravíssima extremamente séria para a saúde pública o Ministério da Saúde não teve o poder de aprovar ou de vetar o que vossa excelência fez foi pedir um estudo para ver a melhor maneira de se fazer mas vossa excelência não teve o poder de tomar essa decisão essa decisão não compete ao Ministro da Saúde não compete sim claro que compete no meio de uma pandemia dessa com 475 mil pessoas vossa excelência vossa excelência é o principal dirigente do SUS do Ministério da Saúde não pode dizer que não tem nada a ver com isso tem tudo a ver com isso tem que impedir todos os jogos então senador vossa excelência pode dizer o seguinte o presidente tomou uma decisão sem levar em consideração o posicionamento do Ministério da Saúde entendeu ou da maioria das pessoas que estão estudando essa pandemia mas me perdoe com todo respeito vossa excelência não pode se eximir é o que eu disse o que acontece com vossa excelência é o que aconteceu com os outros o presidente não lhe ouve vossa excelência não tem autonomia ele faz as coisas da cabeça dele única e exclusivamente e não dá para vossa excelência dizer que o problema é uma questão de divergências que existem na classe médica não é uma divergência concreta entre o que é correto fazer para o enfrentamento à pandemia e a posição do presidente da república essa é a questão mais importante no meu ponto de vista eu vejo inclusive que pela irritação e algumas falas que vossa excelência fez aqui e não se irrite conosco não nós estamos cumprindo aqui o nosso papel eu sinto que vossa excelência não está numa posição tão cômoda aliás eu até vejo que aqui quando vem algumas pessoas vem gente de todo canto para defender não é verdade até o senador Flávio Bolsonaro vem para aqui hoje cadê o Ciro Nogueira cadê os outros vossa excelência está só aí vossa excelência está abandonado aqui está certo então eu entendo eu não acredito que vossa excelência se tivesse o poder de decidir se faria ou não essa copa américa que vossa excelência aceitaria fazer se o presidente dissesse a decisão é sua ministro eu tenho certeza que vossa excelência diria não vai fazer a situação de vossa excelência hoje é extremamente incômoda vossa excelência foi ao estado de Pernambuco com muita alegria nós recebemos vossa excelência mas vossa excelência não tinha um deputado da base do governo lhe apoiando lá lhe acompanhando vossa excelência entregou um concentrador de oxigênio que o governador do estado já tinha já tinha entregue ainda botaram vossa excelência nessa situação é vexatória vexatória quer dizer eu acho que vossa excelência está saindo eu acho eu estou porque eu acho eu também torço que não porque pode vir não é pode ser que Pazuello vou mas eu acho que não há possibilidade de alguém que queira fazer um trabalho sério nesse país de poder fazê-lo dentro desse governo é o mesmo problema da doutora Luana veio aqui e falou que era técnica que era não sei o que era técnica era tudo mas veio participar de um governo como esse então eu eu espero que esse objetivo seja conquistado de nós termos toda a população vacinada até o final do ano mas não acredito muito não por último eu queria perguntar a vossa excelência sobre a questão do kit intubação eu recebi informações dos secretários estaduais de saúde de que a situação é muito difícil em relação aos kits intubação eles dizem por exemplo que as aquisições por registro de preços nacionais pelo Ministério da Saúde está sendo realizada mas que as entregas ocorrem de uma maneira parcelada com pequenos quantitativos então por exemplo medicamentos como atracúrio cisatracúrio rocurônio que são agentes curarizantes apresentam uma cobertura menor do que 10 dias em 25 estados só daria para 10 dias em 25 estados os sedativos propofol midazolam apresentam cobertura menor que 10 dias em 24 estados eu queria que vossa excelência pudesse me dizer bem concretamente e objetivamente podemos ficar tranquilos o Brasil pode ficar tranquilo que nenhum paciente vai se acordar porque está entubado e não tem sedação nem tem uso de desses medicamentos que são relaxantes musculares o Ministério da Saúde garante que não vai faltar os medicamentos que compõem o kit de intubação fizemos uma importação através da OPAS dos Estados Unidos 5,5 milhões de itens do kit da intubação 1 milhão entregue para distribuição essa semana e para que tenhamos essa tranquilidade vamos dobrar essa importação mais 5,5 milhões está sendo providenciado afora o mercado nacional que produz eu tenho ouvido nas últimas duas semanas essa questão tinha diminuído fortemente mas começou a pressão novamente no sistema de saúde primeiro numa cidade do Rio Grande do Sul agora no Mato Grosso do Sul algumas na cidade do Rio de Janeiro interior de São Paulo já adquirimos esses 5,5 milhões e vamos adquirir mais 5,5 milhões nos Estados Unidos essa via está liberada então o objetivo é não faltar agradeço a excelência e quero registrar aqui o compromisso que foi assumido pelo Ministério da Saúde de que a população brasileira não se preocupe ninguém vai ver um ente querido dentro de um hospital entubado numa UTI e acordar ou ter que ser amarrado porque falta medicação é muito bom ter essa promessa aqui muito obrigado senhor obrigado senador Otalecar depois o senador tá remotamente senhor presidente senhor senador e senadora eu começo em defesa da nossa honra dos senadores que são oposição ou são independentes inclusive suplentes pela palavra do presidente da república numa live em que ele fez palavras grosseiras contra nós todos querendo nos desqualificar inclusive no meu caso eu que fiz aqui o interrogatório a doutora Nisi Amaguchi e foi um interrogatório científico médico eu nunca deixei de tratá-lo ao longo das perguntas como doutora senhora vossa senhoria respeito só que quando a gente perguntava ela ia responder com outra coisa que eu não perguntei então às vezes interrompi se fui ou ela considerou que em algum momento eu quis colocar ela numa situação desagradável não foi isso não foi essa a minha intenção e se ela aceita eu não posso recuar do que eu falei e não vou recuar porque eu tenho consciência que foi uma coisa correta mas o próprio presidente nessa live ele disse que eu agredi com palavras a doutora Nisi Amaguchi eu não fiz isso e não é o presidente a melhor recomendação para dar norma de comportamento a nenhum senador ou senadora portanto eu pediria que colocasse os vídeos do presidente da república saudando as mulheres eu sou da polícia aprendeu a polícia primeiro você da polícia de São Paulo tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalismo esse da polícia tem que fazer e não contratar qualquer uma qualquer um para ser jornalista o depoimento do o River River né é Hans River foi final de 2018 para o Ministério do Público ele tinha do assédio da jornalista em cima dele ela queria ela queria um furo ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim o senhor foi criticado presidente sobre uma foto passada dizendo o CPF cancelado no momento de tantas pessoas morreram o que o senhor tem a dizer você não tem que perguntar não deixa de ser idiota olha o presidente agredindo a repórter aqui verbalmente chamou acabou de me chamar inclusive de idiota Casemiro por conta da pergunta a respeito de uma foto publicada dele com o CPF cancelado a apresentadora de telegiornal que vai dizer infelizmente 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 somos obrigados a dar uma boa notícia mas não é tão boa assim não é uma é uma é uma quadrúpede afinal de contas acho que de quem ela foi eleitora no passado de outra do mesmo gênero o prefeito lá do ozônio foi reeleito o pessoal sabe da história ou não sabe da história ninguém sabe da história o prefeito o prefeito vou falar só em paz o prefeito falou que cura a covid com o ozônio com aplicação de ozônio não pergunta onde a aplicação não tinha muita gente indo pra lá tomar estão com covid senhor presidente senhores senadores e senadoras jamais na minha vida em momento nenhum com nenhuma pessoa com nenhum ser humano eu tomaria ou faria uma declaração dessa natureza com o presidente da república com um país majestoso como é o brasil um povo generoso ter essa grosseria eu que não fiz nenhuma grosseria a doutora Nise Yamaguchi em nenhum momento tratei só do ponto de vista médico e científico portanto o presidente não é a boa recomendação para o trato com as mulheres outra coisa senhor presidente nós tivemos agora a prisão de um médico no Egito o doutor Vitor nome estranho doutor Vitor Rosentino uma coisa assim que é também do conselho federal de medicina e amigo do presidente do conselho federal de medicina o doutor Mauro Ribeiro quando eu fiz aqui as perguntas a doutora Nise imediatamente o presidente do conselho de medicina doutor Mauro Ribeiro meu colega eu tenho respeito por ele ele gravou um vídeo me acusando fortemente doutor Mauro lá no Egito o doutor Vitor o seu colega fez um assédio sexual o senhor não gravou nenhum vídeo ainda condenando a ação dele eu pergunto qual foi a ação mais grave o assédio sexual ou eu perguntar cientificamente a uma médica sobre covid-19 eu espero que o senhor tome também a mesma decisão de me acusar de soltar vídeo no Brasil todo como se tivesse cometido um crime contra alguém como na verdade eu só fiz perguntar as coisas agora o senhor ministro Marcelo Quiroga eu vou passar a mão de vossa excelência esse instagram que correu pela Bahia inteira e nesse instagram segundo está escrito o senhor estaria me desqualificando como cidadão como homem como senador é da autoria de vossa excelência não senhor senador isso aqui é um perfil falso falso pois é nesse ambiente falso ministro é nesse ambiente falso de fake news de inverdades de uma corporação de mentirosos que tomaram conta do poder no Brasil que o senhor que é um médico um cardiologista respeitado está vivendo e eu não aceitaria viver e agora começo a parte médica que vou perguntar ao senhor ministro são várias vacinas que estão sendo aplicadas no povo brasileiro por vossa excelência não é isso mesmo isso eu pergunto o senhor leu a bula de todas as vacinas não ministro lamento o senhor não ter lido a bula de todas as vacinas pois eu li a bula de todas ministro sabe por quê porque o senhor é a autoridade sanitária do Brasil é exatamente o senhor que determina como devem ser aplicadas as vacinas e a quem deve tomar vacina ou não é o senhor que determina a maneira de vacinar o senhor tem que conhecer a vacina qual o método da construção de uma vacina de fazer-se uma vacina inativação de vírus ou o RNA um desses tem que saber e saber como mandar aplicar a vacina porque todas as vacinas podem ter efeitos colaterais o senhor deveria pelo menos ministro ler a bula na bula da vacina ler modo de usar posologia efeitos colaterais e o senhor não fez isso ministro e devo dizer a vossa excelência que talvez seja o ato mais irresponsável que o ministro da saúde pode fazer é determinar a aplicação da vacina sem ter conhecimento dos efeitos colaterais da vacina portanto aqui nessa bula por exemplo uma só a Pfizer o senhor está mandando aplicar a vacina a primeira dose agora e a segunda dose com quantos dias ministro 12 semanas senador 12 semanas está errado ministro senador a bula a bula a bula eu sei que a bula que são 21 dias eu vou pedir exatamente 21 dias senador o senhor está mandando aplicar fora da bula ministro mas está errado sim senador eu vou pedir por favor entrega ali o presidente por favor lê aí como é que deve se aplicar corretamente a vacina da Pfizer e olha o que eu vou só pegar da Pfizer mas vou chegar na vou chegar na AstraZeneca vou permitir só concluindo vou chegar na AstraZeneca também pode concluir então vacina ingestantes fora do bulário nenhuma das vacinas tem na bula aplicação ingestantes essa tem programa nacional de imunização não na Pfizer não tem tem com recomendação médica com recomendação médica vou mostrar o senhor com recomendação médica vou lhe mostrar ministro na Pfizer senador do ponto de vista prático na minha gestão nós distribuímos 70 milhões de doses de vacina para a população brasileira senador senador vossa excelência não pode querer desqualificar a autoridade sanitária do Brasil por ter lido ou não uma bula de uma vacina se o senhor leu a 70 milhões de brasileiros não estou desqualificando não levante a voz para mim não não estou levantando a voz para a vossa excelência eu não desqualifiquei eu disse que o senhor não leu a bula e o senhor não leu eu disse ao senhor que não leu e aqui na Pfizer está escrito claramente que não pode ser dada a gestante ministro está aqui na Pfizer está aqui não pode ser não pode ser dada a gestante é isso que eu disse vacina fora do bulário não pode dar mas está na bula o senhor disse que não estava na bula senador eu falei que a indicação é fora do bulário agora eu vou chegar onde eu quero ministro vou chegar onde eu quero o senhor tinha obrigação de ler a bula tivesse no seu lugar eu leria todas como eu peguei para ler está aqui todas senador o que eu tenho buscado é vacina e vou perguntar o senhor agora o senhor me responder ministro quando da morte tinha uma gestante após a vacinação com AstraZeneca a primeira opção quem foi responsável por omitir uma norma técnica para os estados recomendando vacinação de gestantes que tinham recebido a primeira dose da AstraZeneca com qualquer vacina que estivesse disponível a isso isso a gente chama de intercambialidade né e sem nenhuma comprovação o senhor sabe que morreu uma gestante não foi isso mesmo sim eu quero perguntar ao senhor quem foi que editou a norma e se essa norma é ditada o senhor concordou com ela bom senador então vamos falar sobre esse aspecto da vacinação das gestantes agora peraí você vai responder isso aqui quem foi que editou a norma quem editou foi o programa nacional de imunização não senhor não foi não ministro não foi não foi a doutora Franciele Francinato ela é a coordenadora do programa nacional ministro fala a verdade ministro senador eu sempre falo a verdade a ciência não pode mentir eu sempre falo a verdade não fala não eu sempre falo a ciência não pode mentir você mesmo não me deixa falar o senhor não citou o nome dela senador foi Franciele Francinato o programa nacional de imunização a paciente morreu com a dose da ciência vossa excelência permite eu falar se vossa excelência permitir senador o senhor não falou a verdade eu sempre falo a verdade o senhor está promovendo no Brasil por falta de conhecimento da leitura senador eu distribuí 70 milhões de doses de vacina para os brasileiros eu distribuí 70 milhões de doses de vacina para o povo brasileiro o senhor está produzindo uma pseudo vacinação não tem pseudo vacinação nenhuma a sociedade brasileira reconhece os esforços que nós temos feito aqui e não aceito que isso seja desqualificado um patrimônio da sociedade brasileira você não quer ler a bula certo se quer ler a bula eu aplico 70 milhões de vacina de um brasileiro de norte e sul de norte e sul senador de norte e sul se eu invés dizer o nome da pessoa se eu for dizer o nome da pessoa presidente vamos encerrar vossa excelência tem que colocar o feito a ordem aqui não, não, peraí o senhor não vai gritar comigo não pode gritar comigo não estou gritando com vossa excelência vossa excelência me chamou de mentiroso não chamei não não usei esse termo senhor não usei o termo não usei o termo não usei o termo é injusta não senhor não usei o termo não usei o termo eu disse eu disse o senhor não citou o nome da pessoa o nome da pessoa é a coordenadora se vossa excelência permitir se vossa excelência permitisse que eu diga como funciona o termo eu vou lhe dizer pode olhar nos autos que eu não citei ele é um termo mentiroso pode olhar nos autos eu não citei eu disse que o senhor não usei o termo não usei o termo não usei o termo não usei o termo jamais usaria com ninguém senhor presidente eu estou com a palavra estou com a palavra O debate, o debate, só um minutinho. Balançou a cabeça que eu chamei, não chamei. Pode olhar aí os vídeos que eu não chamei. Eu disse que o senhor não citou o nome da pessoa. O nome da pessoa. Eu nunca usei termo aqui mentiroso contra ninguém. Eu disse que o senhor não citou o nome da pessoa. Pois é, essa paciente... Não, já está suspensa a sessão, depois você fala. Morreu, morreu tomando uma dose errada. Morreu, morreu. Morreu, morreu. É muito importante que se siga as recomendações dos fabricantes das vacinas relativas ao número de doses e o intervalo adequado entre elas. Para a Coronavac, só ocorre a imunidade esperada pela vacina após duas doses. No caso da vacina da AstraZeneca, é esperado algum grau de imunidade após a primeira dose. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera. No grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Você agora ganhou um aliado no combate às fake news. Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, entre em contato com a gente pelo site ou por e-mail. Nossa equipe de comunicação vai analisar o material enviado e responder a sua pergunta. Ficou na dúvida? O Senado verifica. Qual tipo de impacto o corte no orçamento das universidades públicas pode ter na produção de uma vacina brasileira para a Covid-19? Olha, vários grupos de pesquisa no país, nas universidades federais, estão trabalhando no desenvolvimento de vacinas. E a falta de recursos pode afetar a soberania nacional na produção dessa que é a principal arma contra a Covid-19. Agenda econômica, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Como identificar uma notícia falsa? Aí vão algumas dicas. Preste atenção na qualidade da notícia. Ela está bem escrita? Confira a data em que ela foi publicada. Desconfie de manchetes exageradas ou improváveis. Pesquise em outros meios. Se for verdade, outros canais de comunicação vão estar falando do assunto. E se no fim das contas você ainda não tiver certeza, não compartilhe. Notícia falsa se combate com boa informação. A unificação das siglas e da numeração das proposições que tramitam entre Senado e Câmara facilitou a vida de quem acompanha a atividade legislativa. Com a nova página de tramitação unificada, vai ficar... Olá, 13 horas e 5 minutos em Brasília. A CPI da pandemia está em um intervalo depois de questionamentos do senador Otto Alencar ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A gente vai acompanhar a cobertura, então, dos principais trechos do depoimento de hoje. O ministro Marcelo Queiroga disse que não vai retirar do site do Ministério da Saúde uma nota informativa sobre o uso da hidroxicloroquina para o tratamento da doença. Vamos ver esse trecho. A finalização desse protocolo é requisito para que seja cancelada a nota informativa número 17 de 2020 do Ministério da Saúde. A nota informativa perdeu o objeto, senador. Responde por ele, que traz orientações a respeito da prescrição da cloroquina. A nota informativa perdeu o seu objeto. O que impede o Ministério de revogar essa nota informativa? A nota não é um protocolo. A nota é apenas uma informação de dose. Ela perdeu o objeto porquanto a Conitec está elaborando o protocolo. Mas por que, V. Exª, não a revogou? É uma pergunta concreta. Porque ela não é um ato administrativo. Ela não é um ato administrativo, então não cabe revogação. Ela está lá no site, porque ela faz parte da história desse enfrentamento à pandemia. Então, não vou retirar do site do Ministério da Saúde. Você não vai retirar? Não. Ela faz parte da história. Ela não é um ato administrativo, portanto não cabe revogação. Ministro, com todo respeito, isso aí está dentro das suas atribuições, da sua autonomia. É por isso que a sua autonomia fica sendo questionada a cada momento. Se eu retirar essa nota aí, do site, o que vai acontecer? Retirou do site. Então, me responda uma coisa. Ela perdeu o objeto. Por que a Conitec não foi consultada para publicar essa nota, mas precisa se manifestar para que ela deixe de existir? Não, ela não precisa se manifestar. A nota perdeu o objeto. Ela não tem efeito legal. Ela não tem efeito legal. Assim foi a orientação que eu recebi da AGU. Isso é meio que inaceitável. Mas essa nota técnica... Vimos de um ministro da Saúde, infelizmente. Essa nota técnica, ela falou... É uma nota informativa. Pois é. Acerca de doses. Mas esses medicamentos, o ano passado, eles eram usados para operadores de plano de saúde, distribuíam por municípios, etc. Os médicos prescreviam a dosagem que queriam. Então, pelo que eu soube, que foi informado aqui pela doutora Maida Pinheiro, se fez uma padronização de dosagem. Eu aqui já disse aqui, a vossa excelência. Na minha opinião, esse tratamento não tem eficácia comprovada. Sim, mas a pergunta não cala. É por que o Ministério da Saúde não se manifesta claramente contra o uso da hidrocloranina? O ministro da Saúde já falou claramente aqui. Para eliminar qualquer dúvida. Já falou claramente aqui. Por que não revoga, não retira do ar a nota? Essa é uma nota informativa que perdeu o objeto. Isso faz parte da história do ministério. Não, não, não. Ela, ao se manter lá, ela ajuda que a dúvida persista, ministro. O senhor sabe disso? Não. O senhor não sei disso. O senhor não sabe disso? Não, não sei. Bom, a CPI da pandemia está em um intervalo. Nós estamos recuperando trechos do depoimento de hoje do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Durante esse depoimento, que começou já no início da manhã, o ministro Marcelo Queiroga disse que não conhece um gabinete paralelo de assessoramento ao presidente da República nas questões da pandemia. Vamos ver. Vossa Excelência teve algum contato com pessoas que as oitivas e os documentos colhidos por essa comissão parlamentar de inquérito mostram integrar o gabinete das sombras? Como? Vou citar os nomes e se Vossa Excelência pudesse responder especificamente seria muito bom. Bom, agora a gente volta aí a transmitir ao vivo, depois desse breve intervalo, a CPI da pandemia. Acompanhe. É um medicamento classificado na categoria B de risco de gravidez. Portanto, esse medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Então, ministro, eu não menti. Eu falei para o senhor que na bula da Pfizer, como da AstraZeneca, está escrito que mulheres grávidas não devem usar. E esse fato aqui, dessa nota técnica que foi dada pela doutora Franciele, ela deu a nota e essa medicação foi usada e uma paciente foi a óbito. Eu, o senhor começou a gritar comigo, eu tive que responder na mesma altura, mas em nenhum momento chamei o senhor de mentiroso. Eu lhe respeito muito. Me respeito, não chamei o senhor. Disse que o senhor não falou quem emitiu a nota técnica. O senhor teria que dizer o nome. Porque não é uma instituição jurídica, uma diretoria, um órgão do ministério que dá a nota. Quem dá a nota é um técnico. É uma pessoa técnica, ministro. Então, e outra coisa, não em momento nenhum, disse que o senhor faltou com a verdade, disse que o senhor não deu o nome da pessoa que deu a nota, que era a pessoa que ia trabalhar inclusive com o senhor, a doutora Franciele, não é isso mesmo? Isso, senador. Então, o senhor levantou a voz, eu comecei devagar. E a gente responde de acordo com o que vem de lá para cá, né? O senhor sabe que lá na Paraíba, no seu estado, também no sertão da Bahia, se diz que bala trocada não dói, de jeito nenhum. Então, se vem levantando a voz, eu tenho que responder. Mas nesse caso aqui, a doutora Franciele Francinato editou nota técnica que as gestantes poderiam usar a vacina. E essa foi a óbito. Como devem ter ido tantas outras que não foi dado conhecimento. O que eu perguntei a você, desculpe, ao senhor, à vossa excelência, é que eu tive a curiosidade, ministro, de ler essas bulas todas. Que não me custa muito tempo não. A bula da faz você lê em meia hora, no máximo uma hora, para entender como a vacina foi formulada, como ela deve ser aplicada, os efeitos colaterais, a eficácia, a parte farmacológica da vacina, farmodinâmica, farmocinética da vacina, no organismo humano. Eu não sou especialista, mas desde que essa doença chegou, ministro, e para mim é muito doloroso, eu olhar para aquilo ali, 474 mil óbitos, sabendo, ministro, que lá atrás, não é da sua conta, não, é da conta lá de trás. Mas o governo podia ter comprado as vacinas, ter começado a vacinar no fim de dezembro com a Coronavac, já em janeiro com a Pfizer. O senhor pegou um grande pepino para resolver. E eu vejo que o senhor está com boa intenção, não tenho dúvida que o senhor tem boa intenção. Mas o que eu quero dizer é que numa doença grave dessa, tudo que você puder ler para editar normas técnicas, que essas normas técnicas servem para os estados todos, os estados estão seguindo o que o senhor manda. A edição da norma é do Ministério da Saúde, ele que coordena todas as ações. Isso é muito grave. E o senhor, na outra oitiva que teve aqui, o senhor foi honesto quando eu perguntei ao senhor se o senhor daria hidroxicloroquina a um paciente que se pedir o eletro. O senhor disse que pediria o eletro, não é cardiograma para administrar a droga. Eu nunca fui contra médico da receita, pode dar hidroxicloroquina, ivermectina, o que quiser. Eu sou contra uma pessoa jurídica, como o Ministério da Saúde, colocar traticove em uma gama de medicamentos que têm efeitos colaterais graves, se não tomar na posologia. Por exemplo, ivermectina, que está na bula, pode tomar qualquer um, não tem nenhum problema. Eu não vou contestar. Mas o senhor sabe os efeitos colaterais da ivermectina, quando é tomada em overdose. Ela dá o quê? Ela é neurotóxica e dá problema no fígado. Eu não aprendi isso lá na escola e me lembrei agora. Eu estou estudando isso para ver as coisas. E aqui, os meus colegas me procuram. O Cajuru, que é um grande amigo meu e teve uma convulsão, nós salvamos ele no plenário. O próprio Cid Gomes, que teve uma lipotímia ou um vaso vagal para uma coisa dessa natureza. Eu fico curioso assim, lendo, porque é bom ler, eu gosto de ler, é do meu jeito. Não que eu seja um especialista, eu não estou longe disso. A curiosidade que eu tive, e quando eu perguntei ao senhor, é que eu pensei que o senhor tinha lido. O senhor foi honesto e não leu. E aí surgiu esse debate. Então, se de alguma forma aconteceu algo que foi além do tom, eu lhe peço desculpas. Não tenho nenhum problema. Mas eu quis só buscar a verdade. Só a verdade. Porque a verdade, na medicina, na ciência, o senhor sabe que um médico não pode, não pode de maneira nenhuma de ser verdadeiro o paciente. Tem que ser honestidade, integralidade na medicina. É fundamental, é juramento que o senhor fez, eu fiz também. O senhor tem quantos anos de formado? 33, senhor. Eu tenho 50 de formado. Tenho mais uns 15 anos que eu não exerço a medicina, mas não me custa estudar. Não me custa ler e ver as coisas corretamente para ter a consciência de que se alguém me perguntar, eu responder. Só foi isso. Presidente, senhor presidente. Pois não, senhor. Apenas para um esclarecimento de fato, com relação a esse tema que foi introduzido e que gerou polêmica, partiu do Senado Federal a inclusão das grávidas como grupo prioritário na vacinação. Lei 13.15 de 2021. Mas o Senado não orientou a Pfizer. A sugestão, aliás... Não especificou qual o tipo de vacina, senador. Por favor. A sugestão... Por favor. A sugestão, inclusive, acertadamente, que contou com o voto de todos nós, foi do próprio senador Randolfe. Então, naquele momento, os senadores teriam que ter lido a bula das vacinas? Obviamente, senhor presidente, que esse não é um tema do ministro da Saúde. Esse é um tema da Anvisa. Me parece que o que se tenta aqui é desqualificar o papel notável de importância nacional e internacional da Anvisa. É ela que atribui segurança àquilo que é aprovado por aquela agência. Nós confiamos na vacina aprovada pela Anvisa. O tempo todo nós falamos isso nessa CPI, apenas para consignar justamente essa posição, senhor presidente. Foi no dia 13 de 4 de 2021 que nós aprovamos essa medida. Senador Tassio Gereissati. Presidente, boa tarde, doutor Queiroga, senhoras senadoras, senhores senadores. Ministro, eu acredito na sua boa vontade, acredito na sua boa fé, na sua competência até, mas tenho enorme dúvida sobre a autonomia concreta que o senhor tem à frente do ministério. É muito estranho, ministro. É muito estranho quando o ministro convoca, talvez, para no momento, convida uma pesquisadora de altíssimo nível que impressionou a todos nós aqui para ocupar o cargo mais importante do Ministério da Saúde e talvez do Brasil nos dias de hoje, que é a coordenação de combate à pandemia. Quinze dias depois, o senhor mesmo desconvida. É muito estranho. Não é normal, não é usual. E vi palavras diferentes de vossa excelência sobre o assunto. Uma, se não me engano, na Câmara, em que o senhor disse que vive num regime presidencialista e que ela passou pelo crivo técnico, mas não passou no político. E o crivo político é do regime presidencialista. Isso não é assim, ministro. Não é assim. Um cargo dessa importância, deste momento, não é através de uma indicação política ou desindicação política que é tratado de maneira nenhuma. É preciso aquele que tem firmeza da sua autonomia defender o ponto de vista e dizer que não aceita nenhum tipo de interferência política numa solução deste problema e desta importância. Aqui, já o senhor disse que foi a vossa excelência mesmo quem resolveu. Não foi a presidência da República, não foi o Palácio do Planalto, foi a vossa excelência. E disse que desistiu para harmonizar sobre diferenças médicas. Vossa excelência, e já disse aqui com toda clareza, sabe que não existe diferenças médicas. A ciência é uma só. E o ponto de vista da doutora Luana é o mesmo que o seu, que o senhor disse aqui. As diferenças médicas que existem em relação principalmente ao tal tratamento precoce, nós sabemos de onde vem. É a política. E nós sabemos que política é essa e de onde vem. Isso me deu uma grande decepção, não em relação à vossa excelência, mas em relação à autonomia, que eu já vinha, de uma maneira ou de outra, duvidando um pouco dessa autonomia. Depois vem a questão da Copa América, agora, que não tem nenhum sentido, ministro, se fazer uma Copa América em que outros países negaram. Por quê? Por que a Copa América no Brasil? Para o povo que está cansado com a pandemia se divertir um pouco com o futebol? Isso não é verdade. Não tem público. Ele vai assistir pela televisão. Ele vai assistir pela televisão, tanto pode ser aqui, quanto poderia ser na Argentina, no Chile, no Uruguai. Não tem nenhuma vantagem para a população brasileira. Mas tem vantagem. O senhor mesmo reconheceu aqui que tem risco. Justamente no momento em que eu tenho ouvido de todos os especialistas, e agora ouvi de vossa excelência mesmo, dizer que no momento que a pressão sobre os hospitais públicos e privados já começa a aumentar, e todos os especialistas, especificamente de São Paulo, já estão garantidos que nós estamos, em 10 dias, vamos viver uma segunda onda violenta. Eu não sou médico, mas se eu fosse ministro da Saúde, eu diria, presidente, para que correr esse risco, se não está nenhuma vantagem nem financeira, nem para a população, nem de divertimento, nem de poder desopilar um pouco? Para que correr esse risco? Tenho certeza que o senhor não disse, teve vontade de dizer. E o terceiro ponto, que reafirma essa minha pouca crença na sua autonomia, é evidente, é clara, que é a questão do distanciamento social e do uso de máscara. Não é possível, ministro, não é possível que o Ministério da Saúde dê uma diretriz e o presidente da República não é uma pessoa física. O presidente da República é uma instituição que lidera e faz referência no país. Ele desorganiza e boicota as suas orientações, quando no dia seguinte que o V. Exª faz uma recomendação pelo distanciamento social e o uso do máscara, ele faz o contrário, justamente o contrário. Ou seja, estimula a aglomeração, estimula não o uso de máscara e, consequentemente, estimula e provoca o aumento de casos e, por consequência, de óbitos. V. Exª, tenho certeza que, por não ter essa autonomia, ainda não se indignou contra isso. A omissão é um erro, às vezes, mais grave do que uma ação errada, ministro. Então, não torço para que o senhor saia de maneira de uma, prefiro que fique, até porque seria um absurdo, cinco ministros e o que vier também não vai ter autonomia e o senhor, pelo menos, tenha boa vontade. Só queria que o senhor comentasse esses pontos que eu levantei. Muito obrigado. Senador, esses pontos que V. Exª suscita, eu já os enfrentei aqui durante as perguntas que me foram dirigidas pelo senador Renan Calheiros, ponto a ponto, é que eu mantenho o que eu já respondi ao senador Renan Calheiros. Essas questões atinentes às medidas não farmacológicas, a minha posição, ela é clara e temos dito isso de forma reiterada. O governo federal tem feito campanhas veiculando a importância das medidas não farmacológicas e todos devem ter o compromisso de aderir a essas medidas não farmacológicas. É importante, tão importante quanto as outras ações que nós aqui defendemos, a questão da vacina, a questão da testagem, trabalhar nesses três pilares é fundamental, vacinação, medidas não farmacológicas e há um programa de testagem que nós pretendemos impulsionar fortemente já nesse segundo semestre. Pois não, senador? Eu estou tentando entrar, ministro, porque o senhor é um homem muito inteligente e consegue sair pela tangente das perguntas objetivas que são feitas. Na verdade, o senhor acaba falando de campanha, que tem feito campanha muito clara de medidas não farmacológicas. O senhor acha que uma campanha tem efeito? Quando o autor da campanha está fazendo o contrário pessoalmente, publicamente, diante da Câmara, de milhões de brasileiros, que é o seu chefe, o seu líder, existe isso, ministro? Não existe isso, ministro. E eu tenho certeza que o senhor sabe disso. Não pode, é um boicote a sua campanha que está sendo feita. O maior, o maior, não é festa no bairro de São Paulo, de Fortaleza, de João Pessoa, que tenha provocado aglomeração. O maior provocador de aglomeração que o senhor é contra é o presidente da República do Brasil, seu chefe. Isso é um absurdo. E eu queria evitar que o senhor mostrasse pelo menos um pouco de indignação com isso. É um boicote a sua política. Senador, eu faço a minha parte. Não compete a mim julgar os atos do presidente da República. O senhor é ministro da Saúde? Não compete, senador. Compete, ministro, pelo amor de Deus. Então, o senhor não é ministro da Saúde. Se alguém está provocando aglomeração, provocando aumento de casos e aumento de mortes, o senhor disse que não tem nada a ver com isso? Então, o senhor não é ministro da Saúde. Eu não disse que não tenho nada a ver com isso. Eu disse que eu defendo as medidas não farmacológicas de forma reiterada. Que o compromisso é individual. O benefício é de todos. Agora, eu sou ministro da Saúde de um governo presidencialista. Não compete ao ministro da Saúde fazer juízo de valor acerca dos atos do presidente da República. Não, tomar atitudes de valor. Tomar atitudes claras. Eu tomo todas as atitudes, senador, que estão ao meu alcance. Fora do meu alcance, eu não tenho condição de fazer. É isso que eu peço a atenção dos senhores. Eu tenho trabalhado no Ministério da Saúde. Eu elegi uma prioridade, vacinação da população brasileira. É por isso que eu defendo isso com tanto vigor. Há as dificuldades próprias. E eu tenho que focar naquilo que eu acredito que é prioritário. Vacinar a população brasileira. Essas outras coisas eu considero todas questões, embora relevantes, mas elas não são fundamentais para o enfrentamento da pandemia. Isso, pelo amor de Deus, qualquer especialista fala. Todos que a vacina sozinha não resolve, principalmente quando nós temos parcas vacinas, tem que ser em conjunto com o afastamento social. Excelência, eu já me manifestei nesse sentido aqui. Então está se manifestando. Todas as minhas manifestações são nesse sentido. Todas. Todas. Desde o primeiro dia que eu assumi o Ministério. Ok, obrigado, Presidente. Obrigado, Senador. Obrigado, Senador Tasso. Próxima escrita, Senadora Elisiane Gama. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, relator, ministro Queiroga. Ministro, no início da sua fala acerca da definição e da decisão de realização da Copa América no Brasil, o senhor disse que o senhor não via problemas, porque os protocolos estavam sendo assegurados. E aí fez citação, por exemplo, no volume de pessoas das delegações, algo em torno de 600 pessoas e também em relação aos atletas. Também fez referência de que em outros jogos houve, por exemplo, apenas o senhor, ministro, que o senhor, na verdade, normaliza, por exemplo, a realização desse campeonato no Brasil. Quando nós tivemos aqui do lado, por exemplo, a Argentina, a Colômbia, que não aceitaram. Quando nós não tivemos, por exemplo, no ano passado a sua realização, quando os índices de contaminação no prazo de 24 horas eram cerca de metade do que nós estamos realmente vivenciando hoje. E é bom a gente lembrar de que se trata de um esporte, de um campeonato. Esporte, ele aguça as emoções, tem paixões. Por exemplo, você tem um campeonato e um jogo de futebol aqui em Brasília, no Mané Garrincha, por exemplo, que tem uma capacidade para 72 mil pessoas, mas não são apenas, em tempos normais, 72 mil pessoas que assistem a esse jogo. Nós temos o Brasil inteiro que se mobiliza lá nos bairros, lá nos bairros, nas suas aglomerações focais. O Brasil inteiro se mobiliza para isso. Ou seja, a gente não está falando de apenas 600 pessoas de uma delegação. A gente não está falando apenas dos atletas. Nós estamos falando de uma massa brasileira, que automaticamente, por efeito cascata, vai se mobilizar lá nos bairros, nas ruas, nas cidades. Mesmo assim, o senhor considera normal a realização dessa Copa no Brasil, num período onde nós nem saímos de uma segunda onda e já estamos numa terceira onda, ministro? Senadora, as competições esportivas estão acontecendo no Brasil, desde o ano passado. Campeonato Brasileiro de Futebol, Taça Libertadores da América, Copa Sul-Americana, eliminatórias da Copa do Mundo. O que eu fiz foi analisar os protocolos do Ministério da Saúde com a equipe. Óbvio-se, para a realização dessas partidas. Ou seja, o senhor não considera o efeito cascata no Brasil? Senadora, não há público. As pessoas assistem televisão em casa. As pessoas estão frequentando bares e restaurantes dentro de normas sanitárias. Os estados e os municípios... Não está tendo campeonato dessa magnitude. Senadora, não há um elemento de comprovação científica que isso vai aumentar. Ou seja, o senhor, com uma autoridade de saúde máxima no Brasil, acha normal... Cumprindo o protocolo, o risco para atletas e para a comissão técnica e para aqueles que os assistem, não é maior do que o risco da população em geral. O senhor fará, daqui a dois meses, quando nós tivermos, na verdade, o desdobramento desse momento, o senhor fará meia culpa se nós tivermos um aumento crescente dos casos por conta do período da Copa? Todos nós, senadora, podemos rever os nossos pontos de vista, para um lado ou para o outro. Estou certo ou estou errado? Hoje o senhor acha normal? Hoje eu acho que não há um risco adicional. Não quer dizer que ninguém vai se contaminar com Covid, porque todo dia milhares e milhares de pessoas se contaminam com Covid. Normal. Por que pode ir? Não, não é normal porque nós não vivemos em um ambiente de normalidade, senadora. Agora, ocorrer essa Copa América, vai piorar o cenário sanitário do Brasil? Essa é a pergunta que deve ser feita. Os jogos estão acontecendo. No meu entendimento, se cumprir os protocolos de segurança, não. Ministro, é muito grave o que o senhor está colocando, ministro. Se cumprir os protocolos de segurança, não. Eu posso aqui trazer as revisões sistemáticas da literatura que foram feitas pelo Decide. Trago aqui para os senhores. Deixa eu dar uma pergunta para o senhor. Nessa mesma perspectiva, o presidente da República, anunciou para o próximo dia 12 uma manifestação com motociclistas, algo em torno de 100 mil motociclistas estariam em uma aglomeração dele no próximo dia 12 em São Paulo. O senhor também acha isso normal? Já me manifestei acerca desse ponto, senadora. Já me manifestei acerca desse ponto. O senhor não acha normal? Senadora, todos têm a responsabilidade de cumprir as medidas não farmacológicas. Todos indistintamente, nesse país. Se vão cumprir ou não, o ministro não tem poder de polícia. É isso que eu quero que a Vossa Excelência entenda. O senhor não tem poder de polícia, mas o senhor tem o poder da orientação da política pública nacional. E estou fazendo isso com muita honra, viu, senadora. Eu estou fazendo isso com muita honra, de cabeça erguida, trabalhando no Ministério da Saúde todos os dias. A sociedade brasileira é testemunha disso. Senhor ministro, o Jornal Globo, por exemplo, mostra que o presidente participou de pelo menos 84 aglomerações e em 73% delas em eventos sem máscara. Nas várias visitas, por exemplo, os dados também mostram aí algo em torno de 18 milhões de recursos, de reais de dinheiro público, na verdade, que já foi utilizado pela equipe presidencial durante o custo geral em relação a essas várias viagens que ele fez pelo Brasil. Eu pergunto ao senhor, o senhor nunca orientou o presidente, por exemplo, e o senhor já fez várias visitas. O senhor nunca orientou o presidente da República, que é a autoridade máxima do Brasil, a visitar um hospital, por exemplo? Eu me questiono, por que ele não vai visitar um hospital para conhecer, de fato, a realidade da pandemia lá em loco, na ponta, ver realmente o que está acontecendo? O senhor nunca deu para ele essa ideia? Já falei para o presidente da República, o presidente da República é preocupado com a situação sanitária do Brasil, tem apoiado as ações do Ministério da Saúde, sobretudo em relação à campanha de vacinação. O presidente assinou no Ministério da Saúde um acordo de transferência de tecnologia da AstraZeneca para a Fiocruz, que é um fato muito importante para o Brasil, para o fortalecimento do complexo industrial da saúde. Então, nós temos avançado. É necessário que se reconheça isso. O Brasil já distribuiu mais de 105 milhões de doses de vacinas, 70 milhões só em nossa curta gestão à frente do Ministério da Saúde. No Estado de Vossa Excelência, estive lá em função da variante Delta, levando o meu apoio às autoridades sanitárias do Estado. Eu faço a minha parte, senadora. Eu pergunto ao senhor, em relação a esse volume de 105 milhões de doses, o senhor anunciou que até o final do ano, e o presidente da República também coloca isso, de que nós teremos a população brasileira imunizada. Nós temos garantia, de fato, de entrega dessas vacinas até esse prazo estabelecido, ou pelo menos qual a data que nós teremos de fato de possuir essas vacinas no Brasil? A dificuldade de entrega se deve ao IFA, originário da China. Isso é um problema mundial, não é só do Brasil. Se deve às entregas do consórcio COVAX Facility. Nós conseguimos recuperar alguns atrasos do COVAX Facility. Mas como temos uma compra de 200 milhões de doses da vacina Pfizer, e esse acordo entre a farmacêutica tem sido cumprido à risca, e já temos mais de 600 milhões de doses contratualizadas, temos a certeza que até o final do ano, a população brasileira acima de 18 anos será vacinada. E já estamos pensando no ano de 2022. O senhor falou no início acerca de não fechar, por exemplo, novos contratos, não fechar nenhum novo contrato, até para garantir sobressalência para o ano que vem? Eu falei que estávamos fechando um contrato de 100 milhões de doses com a Moderna. Então, são mais 100 milhões de doses. O senador Renan me perguntou aqui com a Coronavac, uma previsão de 30 milhões de doses da Coronavac. E eu estou discutindo com o doutor Dimas Covas, se seria o caso de ter já essas 30 milhões de doses como Butanvac ou como Coronavac. E o Dimas disse, não, eu acho que a Butanvac seria uma melhor opção, mas não está descartada a aquisição dessas doses da Coronavac, desde que haja essas doses disponíveis. A Sinopharm é outra vacina que temos discutido com os chineses, é uma vacina semelhante à Coronavac. Tem a CanSino, que solicitou um registro emergencial. Então, estamos com o nosso horizonte aberto para a aquisição dessas doses. Sr. Ministro, acerca da Conitec, o nosso tempo de fato é muito pequeno, acerca da Conitec, por exemplo, esse espaço entre o recebimento e a consolidação, por exemplo, do parecer final, acerca dos casos de internação, da consulta pública que V. Exª, inclusive, fez referência no início, esse prazo, até sair de fato essas definições finais. Por que que se mantém, por exemplo, hoje a nota no site do Ministério da Saúde em relação ao uso da hidroxicloroquina, mesmo que, por exemplo, já há etapas hoje que são reprovadas pela Conitec? É uma nota informativa, ela perdeu o objeto. E por que ela continua no ar? Porque ela faz parte da história, ela não tem valor. Mas o senhor acha que isso não causa uma falsa informação para a população brasileira? Eu não acho que causa uma falsa informação, até porque eu nem vi como é que está lá no site agora, mas há uma menção a respeito desse fato lá. O importante é uma oportunidade, a Conitec, me permita, senadora, foi uma lei complementar, até o senador Rogério Carvalho falava que tinha sido colocado em prática lá no Estado de Sergipe, eu acho que quando ele tinha sido secretário de Saúde, se não me falha a memória, na outra minha presença aqui. O senador Humberto Costa, quando foi ministro da Saúde, não existia a Conitec, existia a CITEC, Comissão de Incorporação de Tecnologia, que era uma comissão da Secretaria de Atenção à Saúde. Já na gestão, no final da gestão do ministro Temporão, começou a ser gestado o conceito da Conitec. E, através da lei, salve o melhor juízo, 12.401, de 2011, já na gestão do ministro Padilha, foi criada a Conitec. Eu considero um dos grandes avanços das legislações sanitárias no SUS, porque ela permite a sustentabilidade do sistema de saúde, ela delibera sobre a incorporação de inovações, com base na custa e efetividade. Ela também dá à Conitec a prerrogativa da elaboração dos protocolos clínicos e das diretrizes terapêuticas. Então, essas são as políticas públicas. Essa foi a primeira ação que eu fiz, submeter todos esses protocolos para a Conitec, para que tenhamos uma harmonia dessa discussão, que não tem fim, já faz mais de ano que se discute isso. Então, o protocolo do paciente hospitalizado, que é a fase mais importante, que é onde acontece a maior mortalidade, ele está lá em consulta pública e houve só 63 contribuições, mostrando que essa questão do paciente hospitalar já está absolutamente pacificada, assim, no meu entender. E os outros protocolos sobre as diversas outras fases da doença, eles serão analisados tempestivamente, será colocado em consulta pública e na esfera técnica, que se exteriorize essa divergência aqui que os senhores aqui discutem aqui no Senado, não é? Senhor ministro, é porque meu tempo, de fato, é pouco. Eu pergunto ao senhor, por exemplo, em relação a esse volume, a pergunta em cima de manter, de fato, essa nota técnica, ao mesmo tempo, por exemplo, eu queria saber do senhor, o site do Ministério da Saúde consta, por exemplo, a entrega, além dos 294 mil comprimidos de hidroxicloroquina, ainda tem um estoque de 2,4 milhões de comprimidos de hidroxicloroquina, de um lote de 3 milhões que foram doados pelo então presidente americano Donald Trump. Eu queria saber do senhor qual o destino que o Ministério da Saúde fará em relação a esses medicamentos? O senhor tem já alguma definição em relação a esse volume? A tabula dos medicamentos, tratamento da malária, tratamento de afecções reumáticas, que está previsto para essas medicações, esse é o destino. Agora, se o protocolo clínico elaborado pela Conitec, em algum momento, prevê outro tipo de indicação, aí é de acordo com o protocolo clínico da diretriz terapêutica. O senhor deixou muito claro até o presente momento que o senhor concorda em ver a ineficácia, por exemplo, a hidroxicloroquina no enfrentamento de fato da pandemia. Ocorre que nós tivemos aqui a secretária do Trabalho, a doutora Mayra, onde ela fala exatamente o inverso do que o senhor coloca. Por exemplo, ela é convencida, na verdade, disso. Há uma imposição do governo, da manutenção dela nesta secretaria, que é estratégica para o governo. Ao mesmo tempo, também, ela se contrapõe, por exemplo, a um pensamento científico, inclusive ao pensamento que o senhor apresenta. E, ao mesmo tempo, também, eu queria que o senhor me respondesse, ela, por ser secretária, ela integra, por exemplo, o Conitec. Então, já é claro, na verdade, o posicionamento dela nesses direcionamentos que são feitos pelo Conitec. O senhor pretende realmente mantê-la? Ou há uma imposição do governo, de fato, para que ela não saia? Não há imposição do governo para manutenção de nenhum secretário. Não há imposição do governo. Eu já falei qual é a função da doutora Mayra. Essa questão de ter um representante da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação e Saúde na Conitec, não quer dizer que é a doutora Mayra que será essa representante. No meu entendimento, a doutora Mayra, ela já tem uma posição bem clara, definida a respeito desse assunto. E, se fosse eu que estivesse ali naquela comissão, eu me declararia impedido de atuar na Conitec, naquele momento em que se discute um assunto onde ela já tem um funcionamento patente. O senhor já sugeriu isso a ela? Não, não tratei com a doutora Mayra em nenhum momento sobre essas medicações. Eu estou tratando com a doutora Mayra sobre a residência médica, que há várias vagas de residência médica no Senhor Público de Saúde. A questão do programa Médicos pelo Brasil. Esse é o assunto que eu trato com a doutora Mayra. E eu aqui já fiz a exposição de motivos, porque eu conto com a doutora Mayra na minha equipe. Doutor Marcelo, para finalizar aqui, a doutora Luana, ela disse claramente aqui, e eu queria que o senhor fosse claro, ministro, porque isso é importante para o senhor, o senhor estar aqui na condição de testemunha, como também a doutora Luana fez esse juramento aqui quando esteve, e ela disse claramente que o senhor havia falado para ela que ela não ficaria no cargo porque não houve chancela da Casa Civil. O senhor nega de forma clara essa informação? O senhor não falou isso para ela? Eu falei para a doutora Luana que o nome dela precisaria ser validado na Casa Civil e na Secretaria do Governo, como todos. E não houve óbice da Casa Civil nesse sentido. A decisão foi uma decisão discricionária minha, sem prejuízo da qualificação técnica. Se foi sua, para que fazer referência à Casa Civil? Se a decisão foi sua? Eu falei anteriormente a ela, quando indiquei o nome dela, que precisaria passar pela validação da Casa Civil. E a decisão técnica, eu já aqui expliquei a motivação. Eu preciso harmonizar, de uma vez por todas, essa questão. Mas o senhor diz então que ela mentiu aqui na comissão? Não, de maneira nenhuma. A doutora Luana não mentiu. Mas ela diz uma coisa, o senhor diz outra, ministro. Ela diz que o nome dela não foi aprovado politicamente, que o senhor está dizendo que isso não é verdade. Politicamente, quem faz essa decisão política a respeito do Ministério da Saúde sou eu. E eu entendi. Então a decisão foi política sua? Minha, decisão minha. Não foi da Casa Civil? Não foi da Casa Civil. Ou seja, a Luana mentiu então, é isso que o senhor está dizendo. Não, eu não estou dizendo que a Luana... Só para fechar aqui o raciocínio, presidente. Só para fechar aqui o raciocínio. Ministro, o senhor é tido como um técnico, uma pessoa, inclusive, quando foi anunciado para ser ministro, foi elogiado pelo seu posicionamento técnico e científico. O senhor, inclusive, quando chegou, anunciou, por exemplo, o protocolo do uso de máscara no Ministério da Saúde. Ou seja, nem os servidores do Ministério da Saúde estavam acostumados de fato a usar máscara. O senhor adotou de fato esse protocolo. Ao mesmo tempo, ministro, o senhor está dentro de um governo que já trocou, por exemplo, já tem quatro ministros durante a pandemia. É um governo que, infelizmente, não admite, por exemplo, a presença, e é claro isso, nas várias colocações que já foram feitas aqui, a presença de técnicos defensores da ciência. Nós ouvimos agora, recentemente, aí o gabinete das sombras, um gabinete paralelo, claramente, contrário, por exemplo, à vacinação, nos vários vídeos de fato que foram apresentados. A gente vê, dos demais ministros que passaram aqui, a motivação da saída deles por falta de autonomia. O presidente da República, ele não usa máscara, ele não usa mesmo, ele faz escarrem da população brasileira, está lá junto com a aglomeração. O senhor, num outro discurso, quer dizer, o senhor está dentro de um cenário onde a sua fala, ela está totalmente contrária às práticas que são feitas pelo governo e até pelo integrante do seu próprio ministério. O senhor se acha um homem frustrado? O senhor não se sente incomodado dentro dessa estrutura? O senhor é confortável como ministro da Saúde, em cima de todo o seu histórico de vida, em detrimento, inclusive, de todos esses posicionamentos hoje que são feitos por membros do governo? Muito obrigada, presidente. Bom, o presidente da República me deu uma oportunidade, é uma oportunidade da minha vida, quem me deu foi o presidente Bolsonaro, enfrentar essa pandemia. E eu estou fazendo o que eu posso, para trabalhar fortemente contra um inimigo poderoso, que é esse vírus. E vamos conseguir, senadora. Eu não me sinto frustrado em nada, eu me sinto muito confiante que nós vamos vencer essa pandemia. Essa é a minha impressão. E eu sei que tem o apoio do Congresso Nacional para isso. Presidente, só pela ordem, rapidamente... Pois não, inclusive, salvo o melhor juízo... Não, é o senador Luiz Carlos Alves. Rapidamente, é só para reestabelecer a verdade. Porque eu acho que está se repetindo aquele vídeo que foi passado aqui no início pelo senador Renan Calheiros, que foi um trecho, dizendo a doutora Luana, falando que foi barrada politicamente. Logo depois, logo depois, eu estou, inclusive, com um vídeo aqui, não sei se dá tempo de mostrar, mas ela desdiz. Ela desdiz e diz que realmente não sabe se foi a Casa Civil, ela não confirma, ela volta atrás na decisão. Só para o reestabelecimento da verdade. Obrigado, senador Girão. Senador Luiz Carlos Raiz, por gentileza. Eu botei esse vídeo na minha fala, eu vou mostrar esse vídeo. Senhor presidente, senhor ministro, colegas, senadoras, senadores, infelizmente, ministro, nós estamos vendo hoje no Brasil a própria mídia e o pessoal da oposição contrário ao presidente Bolsonaro. Mostram as falas, como se fosse a pior coisa do mundo, mas o Wall Street Journal mostra na semana que passou, aqui está a reportagem, o crescimento do Brasil pós-pandemia, das melhores economias do mundo, pelo trabalho realizado pelo ministro, pelo presidente da República e seus ministros, onde vossa excelência inclui. Na semana passada, retrasada, a BBC de Londres também faz uma publicação sobre a redução da pobreza. Trabalho também realizado pelo governo Jair Bolsonaro. Então, vamos falar coisas positivas. Outra questão importante, não se está se ouvindo falar em corrupção, ministro. A gente já é brasileira, já ouviu falar de vários outros governos. Isso não existe. É uma coisa diferente. Então, esse é o ponto importante que eu quero fazer menção e cumprimentar também a vossa excelência. Semana passada, a vossa excelência, Fio Cruz, presidente Bolsonaro, fizeram um acordo para que o Brasil seja produtor de IFA. Além das vacinas já adquiridas no seu período, em período de ministros anteriores, dessas 662 milhões de doses, agora o Brasil será produtor de IFA. Um trabalho do Ministério da Saúde com a Fiocruz. E, da mesma forma, um trabalho do Ministério da Saúde com o Butantan, dois institutos que estão fazendo vacinas hoje. Uma é inglesa e a outra é chinesa. Mas, ok, existe essa parceria. Falei, inclusive, ao doutor Dimas aqui que ele estava criticando o governo. E o governo Bolsonaro, hoje, sobre o seu comando na saúde, tem mais de 8 bilhões de reais de contrato com a Fiocruz, com a Butantan. Assim, com a Fiocruz, da mesma forma que vão ampliar a produção de vacinas, todo tipo de vacinas lá, e muito com o dinheiro do governo atual. Então, esse é o primeiro ponto. Segunda questão, ministro, aí eu quero discordar um pouco de V. Exª. O que diz respeito à questão do tratamento precoce? Vou voltar nesse assunto porque é importante. Estou vendo aqui o senador Renan e outros colegas senadores, o senador Girão, bater muito nesse ponto. Aqui está um tratado pelo tratamento precoce, inclusive o receito do senador Otto Alencar. O senador Marco Duval recebeu hidroxicloroquina, cloroquina, sei lá, invermectina, azitromicina, vitamina. Esse homem está curado. E aqui eu quero lhe mostrar, ministro, 15.408.401 brasileiros salvos. Quando o pessoal bota 474 mil mortes, eu lamento as mortes, senador Girão, lamento. Nós vamos comemorar a vida. Esses 14 mil médicos, falavam em 10, 14, que estão hoje fazendo uma cruzada pelo Brasil, botaram o seu CRM à disposição, estão enfrentando o Ministério Público, demissões de médicos, demitidos em seus hospitais, enfim, por adotar esse procedimento. Isso fez nós salvarmos 15 milhões de vidas. Aos cientistas, senador Girão, que estão também trabalhando isso. Fui o senador Otto falar aqui, por exemplo, de uma moça grávida, que faleceu. Agora não fala, por exemplo, da pesquisa de Manaus, onde deram uma dose letal, letal, o senhor é médico, sabe disso, para 22 pacientes mortos. E aquele estudo, ministro, criminalizou a cloroquina e a hidrocloroquina. Doutor Vladimir Zelenko, ele foi colega, seu médico, ucraniano, naturalizado americano, ele foi indicado, senador Renan, a Prêmio Nobel da Paz, senador Vladimir Zelenko, senador, médico Vladimir Zelenko. Por quê? Justamente pela adoção desse protocolo. E assim eu citaria outras grandes autoridades mundiais. Existem hoje dez estudos randomizados que acolhem esse procedimento e centenas de estudos hoje acolhendo também positivamente. Então, esse ponto é importante que o Conitec que não seja político. Muita gente de esquerda e esse pessoal está dentro das universidades e comitês científicos que tem um procedimento técnico respeitável para que nós possamos fazer a vacina sim, mas também não desqualificar no tratamento precoce. Já disse, eu repito, dados dessa semana, o Reino Unido que já vacinou 100% da sua população, o senhor sabe qual é a letalidade do Reino Unido hoje, 2,82. Os Estados Unidos que já vacinou 90% da população, letalidade 1,79. Agora, pegue a Índia que vacinou apenas 16% da população, menos que o Brasil. Letalidade 1,21. O que eles fazem? Vacina e tratamento precoce. Então, eu quero que a gente consiga discutir e vamos discutir esse assunto porque eu entendo que é importante. Então, esse é um ponto que eu gostaria de fazer essa colocação sobre um ponto extremamente importante que nós não podemos desqualificar centenas, milhares de médicos brasileiros que adotaram esse procedimento. Ontem, senador Girão, fiz uma live com o médico chileno e o médico doutor Bergoglio e o médico italiano doutor Alegre que estão querendo usar os procedimentos usados no Brasil e eles querem usar do Chile, da Itália e de outros países para poder usar esse é um trabalho que eles querem fazer para mostrar o que fazem na Itália e nos países. Nos Estados Unidos começam a rever esse processo. E os colegas que outro dia me disseram assim que era um que eu tinha uma teoria da conspiração, senador Renan. Preste atenção. Vocês já ouviram falar do relatório Fauci. Vocês ainda vão ouvir falar muito do relatório Fauci que era um integrante do governo Trump e que hoje está sendo muito discutido inclusive o presidente Biden pediu que reabrisse esse assunto lá nos Estados Unidos. A discussão está hoje em franca discussão esta questão do que aconteceu o ano passado em cima da criminalização desse assunto aqui. Então, isso é um assunto internacional, mas com repercussões aqui dentro do Brasil. Aqui, senhor Rogério, é ideologia. Eu sou contra o presidente Bolsonaro e tenho que criminalizar o presidente Bolsonaro. Não é criminalizar o presidente. São essas vidas, 15 milhões de vidas salvas hoje por esses médicos que estão sendo perseguidos até por ser cientistas. Não vou falar o nome, mas um pesquisador, um medicamento contra essa nova cepa está recebendo pressão dentro do próprio Ministério da Saúde, ministro. Vou lhe passar. Não vou falar o nome que ele pediu que eu não revelasse. Imagina, um pesquisador brasileiro descobrindo um remédio barato para tratar essa coisa está sendo criminalizado. Isso é um crime. Esse é um caso que eu que sei, agora existem centenas, dezenas, milhares, por esse Brasil lá fora, gente que está sendo achacado pelo Ministério Público por ter adotado a postura de um procedimento. Ministro, 90% das drogas, a ciência sabe, listadas no RENAME, não tem comprovação científica. 90% das drogas, mais de 70% dos medicamentos no Ministério da Saúde são tratamentos off-label, que também não tem essa comprovação. Por que eu vou exigir? Aí alguém diz assim que nós estamos recebendo ou que alguém está comprando que a cloroquina, que a invermectina está comprando alguém por amor de Deus. Senador Girão, se fosse o RENDEZEVIR, então vou atacar os adversários, você está ganhando bola do RENDEZEVIR que é 1.500 dólares. Outro medicamento que eu nem sei o nome é 3.500 dólares. Então, o outro lado que sabe que está recebendo desse pessoal. A questão das vacinas é um mercado tri-tri-trilionário. Isso vai ser demonstrado nesse caso falte nos Estados Unidos. Alguém tem segundas intenções nessa questão. Ideologia e muito dinheiro por cima dessa questão. Então, por isso, é o ponto aqui que eu gostaria de dizer, senador Girão. Quem é o TCU? Agora, para estar prescrevendo, dizendo o que tem que fazer e o que não tem que fazer. O próprio STF, a imprensa, quem hoje dá receita a imprensa, se você já é contra, se eu sou contra, bom, somos criminalizados porque adotamos um procedimento. Eu confio nisso. Não porque eu não sou médico, mas ouço médicos falando e que dizem hoje o que pode ser feito. Cientistas que nos aconselham, senador Girão. Nós temos uma legião de professores universitários. Uma senhora do Rio de Janeiro, inclusive, petista. O que ela me disse para mim? Senador Heisen, eu sou brasileira, eu acredito na ciência. A pessoa tem razão, tem racionalidade. Então, esse é o ponto que eu quero deixar colocado aqui, mas peço que reflita, ministro, nessa questão sobre esse tratamento. A nossa posição é a seguinte, tratamento precoce e vacinação, ponto. Temos que trabalhar. Inclusive, nós já temos conversado, o governo Bolsonaro está juntando hoje medicamentos de laboratórios, laboratórios de medicamentos humanos e medicamentos veterinários para sermos produtor de vacina. Fora a Fiocruz, que nós aplaudimos, fora o Butantan, que nós aplaudimos, precisamos também estimular laboratórios brasileiros produtores de vacina. Um trabalho magnífico do ministro Marcos Pontes, do doutor Marcelo e toda a sua equipe, com 16 vacinas, três já, quatro ou cinco meses, senhora Renan, vai estar pronta a vacina brasileira. Lá na USP, no Rio Ribeirão Preto, no Incor, em São Paulo, na Universidade de Minas Gerais e outras universidades que já estão trabalhando vacinas nossas. Daqui a pouco, vamos mexer um pouquinho, aparece a CEPA1, CEPA2, CEPA2. Nós temos condições, são cientistas nossos trabalhando. Não se fala nisso aqui, ministro. Vossa Excelência está junto nesse processo, porque é o nosso governo que está trabalhando nesse assunto. Digo nós, porque é um governo que está proativo nessa questão. Então, essa é a colocação. Obrigado, senador Raiz. Nós não desconhecemos a legitimidade desses colegas que defendem o tratamento. E esse espaço, ele será garantido amplamente na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS. E a legislação prevê, inclusive, a realização de audiências públicas. E essas audiências públicas, elas devem acontecer. E é na ambiência científica que essas divergências, elas têm que ser resolvidas. Nós precisamos pacificar esse tema de uma vez por todas. Quando eu assumi o Ministério, essa discussão, ela já remontava quase um ano. E aí, eu tomei uma decisão de jogar essa questão para a esfera técnica, para que eu focasse naquilo que era fundamental na minha crença como médico e como gestor público, que é fortalecer o nosso Programa Nacional de Imunização e essas medidas que aqui eu já disse, aos senhores, que eu procuro implementá-las na medida máxima do possível e sair dessa situação mais forte do que nós entramos. Nós já percebemos a confiança que há no Brasil. E essa confiança é porque se acredita que nós vamos vacinar a nossa população. os agentes econômicos já sinalizam com a possibilidade de crescimento do nosso produto interno bruto, a Bolsa de Valores tendo uma aceitação maior. Enfim, eu acredito que teremos um cenário mais satisfatório e isso se deve, sobretudo, à nossa capacidade de vacinar a nossa população. A questão do chamado tratamento precoce precisa ser pacificada de uma vez por todas. Nós sabemos aqui que o Conselho Federal de Medicina editou um parecer. É um parecer em vigor que, de certa maneira, baliza esses médicos eticamente que usam essas medicações. Eu não sei se os senhores vão convocar o doutor Mauro Ribeiro para falar sobre esse tema. Está na relação. Enfim, eu, como ministro da Saúde, eu procuro buscar um ambiente mais harmônico para o enfrentamento da pandemia e para que possamos ter resultados. Melhora da eficácia nas ações de assistência à saúde e propiciar um retorno às atividades econômicas, que é o que todos nós queremos aqui, dentro de um cenário de segurança sanitária. Agora, se eu ficar no Ministério da Saúde somente discutindo uma questão interminável, eu não vou conseguir o nosso objetivo, que é, por fim, é o caráter pandêmico dessa doença, senador. Eu só queria também fazer uma colocação. a doutora Franciele, que foi citar aqui, ela é infectologista. A doutora Luana mentiu que não tinha nem, ela era única. Aqui eu já tenho mais seis nomes, senador Gerão, infectologistas no Ministério da Saúde. Ok? Aqui estão os nomes das pessoas. E a doutora Franciele é uma infectologista, coordenadora geral do Programa Nacional de Imunizações, médico infectologista. E só para completar aqui, senador Andolfe, eu recebi a documentação do vosso Estado, dados de hoje, do dia 29 de maio, o relatório epidemiológico e continua a letalidade 1.5, a menor letalidade do Brasil, porque adota esse procedimento. Seus, a mortalidade é diferente. Eu não posso escolher. Então, aqui eu falo em nome dos médicos, dos profissionais de saúde do Amapá, em nome do Conselho Regional que me deu essa autonomia, do Comitê Médico que enfrenta o Covid no Amapá e do Conselho Regional de Medicina no Amapá que me pediram para manifestar o seu repúdio ao tratamento dado pelo senador Andolfe. Não há fraude nos dados do Amapá. Inclusive, o Governo do Estado ingressou com a representação pela ofensa recebida. Aqui vou passar, Vossa Excelência, as documentações. Aqui está o relatório epidemiológico, aqui está o parecer técnico-científico, aqui está o decreto de 1932, o Centro de Operações de Emergência Pública, cópia do decreto de novo e a nota de repúdio do Conselho de Medicina do Estado do Amapá. Certo? Esse é o documento que eu não gosto, senador Andolfe. Você me chamou de mentiroso, eu não estou mentindo. Não tenho idade para isso. Olha para a minha cara com 70 anos de idade o que eu estou fazendo para receber o tratamento que a Vossa Excelência deu a minha semana passada. Aqui estão documentos do seu Estado, não são meus. Pedir, eles estão indignados, a Vossa Excelência grava lives com eles, falando do tratamento e daqui a pouco criminalizam o tratamento que o seu Estado é o melhor índice. Quando eu falei ontem, senador Gerrão, esses médicos italianos, chilenos, eles querem o case do Amapá. Eles querem saber. Lá na Itália, no Chile, em outros países e outros municípios brasileiros que têm isso. A doutora Raíssa, lá em Porto Seguro, doutor Porto Feliz e vários outros municípios brasileiros que têm esse tratamento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, senador Raíssa. Me permita, só um rápido esclarecimento, Vossa Excelência agora colocou o dado apropriado. Trata-se de letalidade e não mortalidade, que é o dado reconhecido mundialmente, globalmente, pela Universidade de John Hoffman e a referência global que tem para se tratar sobre casos de pandemia. Estou muito curioso para receber a representação da Secretaria de Saúde do meu Estado. Aliás, o governador do meu Estado, inclusive, é um desconvocado da CPI e terei muita satisfação em dialogar com Sua Excelência sobre este dado e sobre outros. Estou muito curioso em receber. Aguardo, como vigia e espera pela Aurora por isso. O senador Raíssa, que várias vezes tem prestado alguns dados importantes a essa CPI, Sua Excelência já informou aqui, por exemplo, que houve uma aprovação do Parlamento Italiano sobre o uso de hidroxicloroquina, que teve greve pelo tratamento precoce na Grã-Bretanha e que parece-me a Mia Califa deveria talvez vir a essa CPI. Nem falei nisso. Então tem dado algumas contribuições muito importantes. Não falei, eu só quero saber quem financiou aquela pesquisa. ao senador Eduardo Girão. Sua Excelência. Muitíssimo obrigado, presidente. Eu quero iniciar dando as boas-vindas ao ministro Marcelo Queiroga aqui nessa comissão e começar com a frase do grande pacifista humanista Mahatma Gandhi, que ele diz o seguinte, no olho por olho e dente por dente, a humanidade vai acabar cega e sem dentes. Mostrando o quanto está ultrapassado essa lei do talião, o troco, o revidar. E o senhor manteve uma postura aqui agora há pouco antes da última intervenção que nós tivemos, suspensão da sessão, uma postura muito cordial. Se dando respeito, e isso é importante nesse momento, que a gente vê aqui uma CPI sendo usada como um instrumento político, claramente. O senhor está aqui pela segunda vez em menos de 30 dias, pouco mais de 30 dias, 32 dias, se eu não me engano. E o senhor sabe qual o motivo que o senhor está vindo aqui? O senhor está vindo porque semana passada foi anunciado a Copa América no Brasil, que o Brasil iria sediar a Copa América. Aí se antecipou uma vinda sua que poderia ser lá na frente, antes dos governadores que se atrasou ao máximo para a gente ouvir, antes dos prefeitos, todos visitados pela Polícia Federal, antes do consórcio do Nordeste, mas não, essa CPI faz, manda e desmanda o grupo predominante dela e, de forma ditatorial, chamou o senhor, colocou o senhor para vir aqui. Te tirando do fronte, tirando vossa excelência, do fronte, quanto é que representa, senador Marcos Duval, um dia de trabalho do ministro da Saúde no momento grave, gravíssimo que a gente vive, podendo estar ampliando a campanha de vacinação, podendo estar visitando os estados, os municípios, junto com a equipe, o senhor simplesmente vem aqui mais uma vez para esclarecer coisas que já tinha esclarecido. Mas a Copa América te trouxe aqui. E eu digo uma coisa para o senhor, essa CPI precisa de um chá de bússola, ela está patinando, ela precisa encontrar um caminho para realmente desenvolver um trabalho como outras CPIs desenvolveram no país, como a CPI do Mensalão, a CPI do Petrolão, essas sim puderam mostrar exatamente o que ocorreu. É óbvio que eu vejo o senhor numa saia justa muito grande aqui. E isso, o presidente da República dá motivos para isso. Quando causa aglomeração, quando não usa máscara, nós estamos numa guerra. E numa guerra todas as armas precisam ser usadas. E o líder máximo tinha que dar esse exemplo. Mas o senhor tem feito o seu trabalho. Eu tenho notícias que o senhor cinco e meia da manhã já chegou no Ministério, já desenvolvendo o trabalho com a sua equipe. Acho que grandes batalhas são dadas a grandes guerreiros. Então, como cidadão brasileiro, lhe agradeço, mesmo tendo crítica ao governo, mas vejo que o senhor está desenvolvendo o trabalho, inclusive, ampliando muito a vacinação no país. Eu espero que essa CPI deixe esse negócio de Copa América do lado. Vamos focar no que é importante? Poxa, o senhor já disse aqui, todo mundo sabe. Copa América, senador Marcos do Val, está tendo, vai ter, mas tem antes os campeonatos regionais que já tiveram seus campeões, já tiveram aqui a Sul-Americana no Brasil, já tivemos as eliminatórias da Copa do Mundo, estamos tendo, jogos pan-americanos, delegações de vários países estão no Rio de Janeiro agora, enquanto a gente está conversando aqui, e ninguém fala nada. Tudo virou política nesse país, é a cegueira, é a cegueira política nesse país, até o tratamento precoce, como bem colocou, o senador Reis virou cegueira, porque o presidente erra quando vai, pode ter as melhores intenções, mas quando vai mostrar um medicamento para a população, isso não é papel de presidente, mas a partir daí se demonizou, e tem médicos valorosos que o senhor conhece, que eu conheço, o senador Reis conhece, eu acho que todos os colegas aqui conhecem, que estão fazendo um trabalho salvando vidas, e não é um medicamento ou dois, são 17 medicamentos nesse país, que estão sendo escondidos da população, em políticas públicas, e um detalhe interessante disso tudo, eu defendo a autonomia médica, e a gente precisa, eu gostaria de ouvir o doutor Mauro, presidente do Conselho Federal de Medicina aqui, aprovo o requerimento de chamada dele, eu acho que a verdade tem que vir à tona, assim como, trazer cientistas contra, e cientistas a favor para fazer o debate, vamos fazer um debate colocando um do lado e outro do outro, dando tempo igual, eu já fiz isso aqui, eu já fiz isso aqui, há cerca de dois meses e meio atrás, no Senado Federal, o senador Marcos Duval participou, um debate público, nessa casa, onde a gente pôde ouvir cientistas e médicos renomados contra, e cientistas e médicos renomados a favor do tratamento, quem quiser assistir, vai no TV Senado, no YouTube, e coloca lá, debate, é, profilático, tratamento profilático Covid, e você assiste lá, para tirar suas conclusões, mas, eu espero que não vão, que essa CPI não vá chamar aqui os governadores do Goiás, de Mato Grosso, porque vão receber a Copa América, aí desvirtua, vamos atrás de corrupção, o povo brasileiro quer saber nas ruas também corrupção, vamos investigar o governo federal, concordo que tem que investigar, mas vamos investigar também, porque é um ponto, aqui, senador Eduardo Braga, senador Regulfe, um ponto, que é pacífico entre nós aqui, pacífico entre os senadores, é que não faltou dinheiro nessa pandemia, governo federal, mandou dinheiro para estados e municípios suficiente, tanto que chegam a dizer aqui nos corredores que o governo central ficou pobre, ficou no vermelho, e os estados e municípios no azul, e o que é que foi feito desse dinheiro? Eu quero lhe perguntar sobre corrupção, quero lhe perguntar sobre corrupção, o senhor conhece o consórcio nordeste? Já me reuni com os governadores do consórcio nordeste para tratar da questão da vacina Sputnik, somente para tratar desse tema. O escândalo dos respiradores, dos 300 respiradores que até hoje não chegaram, comprados da indústria da maconha, pago antecipado quase 50 milhões de reais do povo nordestino, o senhor não soube disso ainda? Eu sei, através da mídia, da imprensa, eu sei que esses processos estão com a Polícia Federal para que se apure as responsabilidades, o Ministério da Saúde tem procurado levar um suporte para estados e municípios, seja com insumos estratégicos, seja com suporte econômico, habilitação de leitos, de terapia intensiva, aquisição de equipamentos como respiradores, como monitores, de tal sorte que não falte assistência à população. Essa questão da aplicação apropriada do recurso público é um compromisso de todo gestor público, o Ministério tem suas áreas de controle, tem o Dena SUS, que é o departamento de auditoria, que naturalmente ele não tem pernas para fazer auditoria nos 5.570 municípios do Brasil, mas por amostragem faz auditorias, há o TCU que fiscaliza, os tribunais de contas do Estado, enfim, o que nós queremos e todos nós queremos isso é que essas verbas públicas elas cheguem ao seu destino, que são políticas públicas eficientes. Mas o senhor acredita que corrupção de verbas públicas em réplica de pandemia também mata? Com certeza, senador. Corrupção mata em qualquer época e sobretudo numa época como essa, né? Eu queria lhe perguntar sobre a doutora Luana Araújo que teve aqui semana passada e teve um tratamento completamente diferente do tratamento dispensado à doutora Nisi Amaguchi. Duas médicas, mas o tratamento a população viu de um lado, de outro, as grosserias, as intimidações. e para outra a doutora Luana foi praticamente só faltou entregar flores. Eu acho que tem que entregar mesmo para as mulheres, mas isso realmente é algo que a gente precisa ler. O senhor, só um minutinho, só um minutinho, senador, por favor. Foi o ex-ministro Mandetta que indicou a doutora Luana para o senhor? Não. Segundo foi informado, inclusive foi uma surpresa a oitiva aqui da doutora Luana, que estava programado mais para frente, cancelaram a audiência com os cientistas e médicos renomados que estavam marcados para o dia dela, trouxeram a doutora Luana, não deu tempo a gente pesquisar muito aqui, foi de véspera, o que atrapalha o trabalho dos senadores, mas eu digo para o senhor, lhe pergunto, que circulam nas redes sociais, aparentemente há várias contradições no currículo da doutora Luana e é claro que em defesa do contraditório nós não podemos infligir, por isso faz indispensável ouvir o doutor Francisco Cardoso e doutor Paulo Porto, cujo requerimento já foi aprovado, a oitiva foi adiada monocraticamente, mas o presidente já nos confirmou que vai marcar para ouvi-los e ainda se faz necessário que ela se manifeste para se explicar devidamente, não sei se voltando aqui nessa CPI, mas as informações prestadas por ela estão sendo devidamente checadas, mas quanto a nomeação para o cargo de secretária, é obrigatória a obediência ao decreto presidencial 9727-2019, que estabelece os requisitos para a nomeação de cargos de diretoria e assessoramento especial na alta gestão. Nesse contexto, entre outros requisitos, faz indispensável que o candidato tenha experiência na gestão pública, além de experiência suficiente acumulada em atividades correlatas, ter currículos látis e pós-graduação validada no Brasil. Na indicação da doutora Luana para o cargo de secretária de enfrentamento ao Covid, o senhor considerou esses dados, doutor Marcelo Queiroga? Senador, o que eu considerei foi a participação da doutora Luana como uma consultora eventual, onde ela teve um bom desempenho e, em função disso, eu considerei colocá-la como secretária. Como já discutimos, que não foi efetivado por uma questão de conveniência e oportunidade, sobretudo porque entendi que, no momento, ela não seria a melhor pessoa para harmonizarmos essa questão aqui que estamos discutindo e que nós precisamos avançar no enfrentamento da pandemia. Eu tenho uma boa impressão da doutora Luana, uma pessoa que tem residência médica em infectologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu aponto ela como uma pessoa ainda é uma médica relativamente jovem que tem um futuro promissor e que terá sucesso na carreira dela. Eu não sou médico, doutor Marcelo Queiroga, para poder avaliar o tratamento precoce. Esse é um assunto absolutamente técnico e não deveria ser politizado como o presidente da República errou ao fazê-lo. Como eu já disse aqui, pode ter tido as melhores intenções, mas é errado o presidente mostrar remédio. Eu somente tenho trazido aqui argumentos dos médicos que, infelizmente, não têm tido a oportunidade de serem ouvidos. Se a CPI quer discutir o tratamento precoce, que não se restringe a um medicamento apenas, porque tem polêmica, mas é composto por 17 medicamentos que ainda estão sendo inclusive pesquisados, que seja justa e ouça os médicos dos dois lados. O que eu lutarei sempre é pela autonomia médica e do paciente e pela justiça. A lei brasileira garante que eles são responsáveis por seus atos. Precisamos urgentemente deixar que esses médicos possam realizar esse trabalho heróico de tentar salvar vidas em plena pandemia e, sobretudo, impedir que sejam perseguidos, como, infelizmente, tem ocorrido. Me encaminhando aqui para o final, eu pergunto ao senhor por que existe tanta defasagem entre as vacinas enviadas aos estados e municípios e aquelas efetivamente aplicadas? Como a gente vê no vacinômetro ali? Essa defasagem está sendo reduzida. O nosso Programa Nacional de Imunização tem uma capacidade boa de vacinar a população brasileira. Parte dessa defasagem se deve à segunda dose que é guardada. Você vê lá 105 milhões de doses distribuídas, 70 milhões de doses aplicadas. Há uma parte aí que é a segunda dose que é guardada. Há também a questão da distribuição da vacina para estados e municípios que às vezes há um pequeno retardo. E há outras questões relacionadas à subnotificação. Porque alguns estados, por exemplo, o estado de São Paulo tem um sistema próprio de informação. Ele só informa ao DataSuis, depois o estado do Rio Grande do Norte e a cidade de Salvador também. Então, por isso que não tem lá, por exemplo, 105 milhões de doses distribuídas, 100 milhões de doses aplicadas. Essa é a justificação, senador. Só para concluir, presidente, por favor, eu fui informado que o TCU recomendou ou determinou, ainda não sei, que o Ministério da Saúde republicasse em seu site a nota informativa 17-2020, que, aliás, tem o infectologista doutor Francisco Cardoso como um de seus autores. daí o porquê é indispensável a oitiva dele. Essa nota é importante porque estabelece as doses seguras para o uso da hidroxicloroquina, justamente para evitar as superdoses que foram observadas em estudos clínicos do Brasil e no exterior, onde, lamentável e indevidamente, muitas vezes foi utilizada essa droga, sabidamente menos segura e em fases inadequadas, a hospitalar, até mesmo em pacientes sabidamente fragilizados e cardiopatas. Segundo especialistas, estudos com essas características contestam até da meta-análise da Nature, adotada pela OMS para, propositadamente, desqualificar esse medicamento, que é apenas um dentre os 17 que são utilizados atualmente no tratamento precoce. Portanto, é um erro grave, repito, é um erro grave falar que o mundo condena um tratamento precoce. Criaram polêmicas unicamente sobre dois medicamentos, a hidroxicloroquina e a ivermectina, e não sobre todas as outras drogas usadas atualmente. Aliás, muitos pesquisadores me informaram que a doutora Luana Araújo se equivocou ao menosprezar as meta-análises, já que estas, sim, estão no topo das evidências científicas e que nem toda revisão sistemática contém meta-análises, que são consideradas a cereja do bolo. Evidentemente que qualquer evidência pode ter equívocos, inclusive os ensaios randomizados, duplos cegos e meta-análises, como muitos especialistas afirmam sobre as adotadas pela OMS. Então, eu queria fazer a última pergunta, aí o senhor já coloca aqui. O senhor poderia explicar como será a aquisição destas vacinas pelo Ministério da Saúde e pelos estados da federação, agora que foi autorizada a Sputnik, com que recursos as vacinas adquiridas pelos estados vão compor o Plano Nacional de Imunização? Bom, primeiro em relação à construção de evidências científicas. A melhor evidência científica é oriunda dos chamados ensaios clínicos randomizados. Naturalmente que esses ensaios clínicos são sujeitos a vieses e que a interpretação de cada um desses estudos cabe aos pesquisadores, aos médicos especialistas para se tirar o melhor proveito das informações dali retiradas. Muitas vezes nós temos vários estudos randomizados e fazemos uma meta-análise desses dados. Uma meta-análise só com estudos randomizados ela tem um determinado valor. Agora, se eu faço uma meta-análise e lá você tem estudos observacionais, você tem estudos que são muito diferentes, como se eu estivesse ali misturando laranja com banana, essas meta-análises elas perdem força. Então, a avaliação da qualidade da evidência científica sobre todos esses aspectos ela deve ser feita no âmbito da Conitec. A solução que eu encontrei para resolver essa divergência foi levar para a área técnica para que tenhamos em vez de uma nota informativa nós tenhamos um protocolo clínico e uma diretriz terapêutica sem prejuízo da opinião pessoal do ministro acerca de qualquer um desses fármacos que se usam agora. Se fala de tratamento precoce, a Anvisa concedeu o registro emergencial para um coquetel de anticorpos monoclonais e não há nenhuma publicação científica na literatura especializada tão somente os dados que foram fornecidos à Anvisa e segundo esses dados esse medicamento quando aplicado precocemente em indivíduos que tem comorbidades ele pode reduzir o desfecho composto óbito e internação hospitalar em até 70%. Então chegou uma proposta senador Rogério lá no Ministério da Saúde para adquirirmos esse medicamento. Bom, eu submeti a análise técnica da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS e está lá em consulta pública porque se esse medicamento usado precocemente reduz 70% de internação e óbito estaria ali uma boa opção para tratamento precoce mas é preciso avaliar a qualidade da evidência científica precisa avaliar a efetividade desse medicamento dentro do contexto nacional é preciso avaliar as condições de implementação desse tratamento no sistema de saúde e já há outros dois medicamentos dessa natureza sendo submetidos ao SUS para avaliação na Conitec porque nós precisamos analisar a questão da custo-efetividade para ver se é viável introduzir essas medicações e como outras medicações estão sendo avaliadas para o tratamento inicial da COVID que seria o ideal termos a vacinação mais algum tipo de tratamento que pudesse ser usado na fase inicial da doença infelizmente hoje ainda nós não temos medicações com eficácia comprovada para o enfrentamento dessa doença então vamos esperar que espero que seja em curto espaço de tempo a manifestação da Conitec sobre o tratamento da COVID em todas as fases aí teremos uma política pública consolidada e oxalá com uma harmonização da classe médica sobre esse assunto e encerramos de vez essa questão para investir no que é fundamental eu acredito que o que é fundamental é vacinação da população brasileira e é esse o esforço que eu faço todos os dias no Ministério da Saúde só nesse sentido essa vacina da Sputnik por exemplo ela tem uma publicação na revista Lancet que é uma revista de bom prestígio de bom conceito de fator de impacto elevado há críticas a respeito dessa publicação a Anvisa fez alguns apontamentos acerca da segurança dessa vacina recentemente os ministros da Saúde do G7 eles clamaram pugnaram por redução dos óbices regulatórios em relação às vacinas e acredito que até isso tenha sensibilizado um pouco a Anvisa não sei se foi por essa razão mas o fato é que a Anvisa de maneira condicionada autorizou a Sputnik e a Covaxin já havia um entendimento anterior feito pelo Ministério da Saúde e pelos governadores do consórcio do Nordeste com os quais já conversei diversas vezes para que todas as vacinas Sputnik que fossem adquiridas no âmbito dessa tratativa com o Fundo Soberano Russo elas fossem adquiridas pelo Ministério da Saúde e disponibilizadas ao PNI o cenário agora é diverso por quê? porque a autorização da Anvisa foi uma autorização condicionada e restrita a cerca de 1% da população de cada estado e a realização de estudos estudos de efetividade o Ministério da Saúde vai apoiar essa iniciativa o Ministério da Saúde vai auxiliar tecnicamente na realização desses estudos de efetividade e a nossa impressão é que tendo um resultado favorável que possa se avançar com mais um imunizante disponível para o nosso sistema de saúde em relação a Covaxin essa vacina o contrato é com um distribuidor nós não sabemos ainda se teremos essas doses disponíveis na Índia eu me reuni com o embaixador Surek e o embaixador Surek me relatou as dificuldades de doses de vacinas a serem exportadas pela Índia porque nós sabemos o cenário sanitário da Índia que é complexo mas todas as doses de vacina que efetivamente puderem ser entregues ao Programa Nacional de Imunização eu estava conversando ali com o nosso senador Eduardo Braga e ele me perguntava sobre o mês de julho e o mês de agosto isso seria importante para reforçar o nosso programa então eu vejo assim como algo positivo essa decisão da Anvisa e a perspectiva de termos seja da Sputnik que eu vejo como mais concreta ou da Covaxin reforço para o Programa Nacional de Imunização pela ordem senhor presidente pois não senhor presidente só para questionar a vossa excelência se mesmo que a sessão comece vossa excelência vai assegurar a palavra aos não membros presentes eu só se tiver uma votação aí sim senador eu tenho que encerrar a sessão mas vou garantir a palavra para vossa excelência que nos honra com sua presença aqui hoje muito obrigado igual aquele outro dia vossa excelência quero aqui reconhecer que vossa excelência garantiu e esperou que os não membros pudessem falar obrigado vossa excelência senador senhor presidente só para um breve comunicado considerando o contexto que a gente vem vivendo na CPI com reiteradas tentativas de desinformação a repetição apesar dos alertas feitos pela mesa e por colegas de que documentos e dados que não correspondem à verdade estão sendo reiteradamente apresentados eu informo a comissão que estou apresentando uma representação no conselho de ética em face do colega Heise amigo pessoal pessoa que eu gosto muito mas que está prestando um desserviço ao repetidamente trazer informações falsas a CPI e o Senado não podem se prestar a isso as minhas informações não são falsas pode entrar com a representação eu sem problema nenhum senador Marco Rogério senhor presidente senhoras e senhores senadores quero inicialmente cumprimentar o ministro doutor Marcelo Queiroga pela disposição de retornar a esta CPI mesmo diante do volume de suas responsabilidades especialmente pelo quadro sanitário que o Brasil enfrenta e que todos conhecemos quero todavia fazer algumas ponderações iniciais não sem antes dizer que não é de todo confortável ficar apontando o que considero equívocos desta CPI especialmente porque nossa atuação aqui se dá em forma de colegiado mas todos sabemos que embora as decisões em colegiado prevaleçam através da maioria e em alguns casos pela direção do órgão conforme a norma regimental não se retira em qualquer caso o direito a divergência que pode e deve ser manifestado para que se conheça pluralidade de opiniões é nesse sentido que faço e quero que sejam recebidas minhas intervenções desde o começo desta CPI tenho apontado alguns posicionamentos que considero inadequados e que tem trazido prejuízos não somente para este colegiado mas para o Senado Federal e para o país cito alguns deles primeiro indiquei desde o começo os patentes pré-julgamentos que teriam como consequência a produção de descrédito da CPI isso já é notório no Brasil inteiro depois falei do abuso de autoridade na tomada de depoimentos até que veio um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal dizendo em letras garrafais que todos os depoentes devem ser tratados com respeito e urbanidade não podendo sofrer qualquer tipo de constrangimento ou ameaça tenho anotado seguidas vezes a necessidade de se dar ouvidos aos depoentes e não somente querer extrair deles a confirmação de narrativas pré-concebidas o episódio mais tétrico foi o depoimento da médica doutora Nisi Amaguchi que rendeu censuras escritas e verbais por todo o país ainda que alguém queira discordar e fechar os olhos para a realidade esta CPI perdeu e muito com a maneira com que foi tratada a doutora Nisi o estrago está feito e dificilmente será reparado principalmente diante da diferença de tratamento em outros casos quando as informações agradam as pré-concepções que dominam esta CPI por último fiz minhas ponderações sobre a oportunidade da vinda do ministro Marcelo Queiroga neste momento a CPI diante da inexistência absoluta de desdobramentos que a justificasse não vou me ater novamente a isso mas apresentar aqui outra preocupação que é desta CPI passar ao largo de sua finalidade que é a apuração de fato determinado e fomentar ambientes políticos desfavoráveis através da tentativa de se criar um cenário de colisão entre um ministro de Estado e o presidente da República justamente em um momento em que o país precisa da união de esforços para vencer um inimigo comum que é o coronavírus além da demanda que temos por mais vacinas para isso precisamos trabalhar para solidificar as ações do Ministério da Saúde e seu ministro e não incentivar fricções na máquina administrativa fazendo inquirições sobre fatos conhecidos sobre questões públicas e notórias numa tentativa clara e evidente não de apurar fatos mas tão somente de extrair eventuais declarações que gerem conflitos em casos assim a CPI deixa de realmente investigar os fatos para os quais foi instalada para constranger o ministro na relação com seu superior hierárquico que é o presidente da República todos temos testemunhos suficientes da capacidade técnica do ministro Queiroga e de seu comprometimento estou certo de que não é o desejo de nenhum de nós a existência de mais uma crise política envolvendo justamente o Ministério da Saúde como bem disse o ministro Queiroga ele não é censor do presidente da República e nem pode atuar como se fosse buscar opiniões acerca da conduta pessoal do presidente não tem qualquer pertinência a não ser tentar fazer com que o ministro que é subordinado censure o presidente e se estabeleça uma rota de colisão isso é o papel da CPI lembremos-nos que essa comissão não tem como competência ser comissão de ética do Poder Executivo Federal não confundamos os papéis aqui apura-se eventuais responsabilidades civis e penais ligadas aos fatos determinados constantes nos requerimentos apresentados e que deram suporte a sua instalação outro ponto que quero ressaltar é sobre o cuidado de não fazermos desta CPI instrumento de defesa de interesses comerciais ou de grupos temos que ter cuidado já foram mencionados aqui uma série de competições que tem sido realizadas no Brasil ainda em 2020 e durante todo esse ano de 2021 eu tenho aqui a tabela e posso encaminhar a mesa da CPI aliás dos jogos dos campeonatos das competições das modalidades múltiplas aliás toda a população brasileira está acompanhando praticamente em todas as semanas a realização de jogos inclusive em meses de alto pico de contaminação repito eu tenho aqui uma relação de todas as competições como são o caso do brasileirão senador da copa do brasil vossa excelência vai fazer a pergunta ao ministro ou vai fazer um discurso vossa excelência está incomodado com a minha fala presidente não não é porque eu queria saber você sabe qual é a diferença do campeonato brasileiro para a copa américa já já vou explicar para a vossa excelência me dê o tempo adicional vou lhe dar o adicional que você quiser mas depois você me explica para te explicar qual é a diferença entre o campeonato brasileiro e a copa américa eu lhe digo porque o campeonato brasileiro sim e a copa américa não eu vou lhe fazer uma pergunta também para vossa excelência responder vou falar ao final da minha fala no tempo extra que vossa excelência vai me dar vossa excelência está parecendo o senador que procura a diferença do vírus e do protozoário mas tudo bem poderia mencionar não longe de mim eu não sei a diferença do vírus para o protozoário então não vou lhe responder agora a diferença entre a copa américa e o campeonato brasileiro lhe respondo vou falar de todas as copas e dos campeonatos que estão acontecendo no brasil que talvez vossa excelência não esteja informado poderia mencionar apenas a título de exemplo aqui além das dos campeonatos de futebol nacionais e internacionais vossa excelência deve estar fissurado só no campeonato brasileiro como o campeonato de vôlei basquete entre outros não vi até agora qualquer preocupação com a contaminação em decorrência de todas essas competições será que o problema da copa américa é mesmo o cuidado com a proliferação do vírus senhores é essa preocupação que circunda essa CPI além da clara inquietação política envolvida nessa definição por causa da participação do presidente da república na decisão não estaríamos usando a CPI como uma peça do tabuleiro de um jogo de um jogo e de poder a carga de hipocrisia neste país tem sido de uma proporção jamais vista e não considero conveniente que façamos da CPI um instrumento desse tipo de expediente todos sabemos que há que haver preocupação com a proliferação do vírus mas em um sentido geral e como matéria dos órgãos sanitários e não por um fator político ou econômico finalmente é preciso dizer que CPI investiga fatos determinados necessariamente do passado e não do futuro como se fosse um órgão censor de medidas do poder executivo o máximo que pode ocorrer em um caso assim é solicitar informações ou recomendar providências nada mais do que isso mas isso repito não é papel da CPI porque pode ser feito por qualquer senador por uma comissão permanente ou pela própria presidência do Senado Federal o que não é correto é usar mais uma vez a CPI como um instrumento político ao sabor do momento faço questão de dentro de minha prerrogativa divergir apresentar essas brevíssimas considerações e aqui agradecendo a paciência a decência do ministro em abrir mão de um dia de trabalho para estar nessa CPI inoportunamente inoportunamente teríamos outras prioridades para tratar aqui hoje outras é bom que o Brasil saiba vossa excelência foi tirado do campo de ação da linha de ataque para estar aqui hoje para que? para ficar respondendo as mesmas perguntas duzentas vezes mas a narrativa do ponto de vista da narrativa nós temos novidades a CPI começou como CPI da cloroquina evoluiu para CPI da carta depois a CPI do gabinete paralelo agora a CPI da Copa América é o novo capítulo é a nova descoberta da CPI CPI da Copa América em resumo na falta de provas fabricam narrativas esta é a CPI das narrativas fabricadas Copa América esse evento pode promover a disseminação do vírus observei isso na fala inicial do relator mas outros não e aí eu vou citar aqui presidente vossa excelência me provocou eu queria mostrar os outros vou mostrar para vossa excelência eu digo para vossa excelência de quase satisfeira todos não estou perguntando eu vou fazer série A série B série B campeonatos estaduais Copa Norte Copa Nordeste Centro-Oeste Copa Sul-Americana Copa Libertadores não presidente o que o senhor quer saber mais de campeonato eu lhe digo todos eu vou dizer quais são as que estão aqui senhor presidente tem aqui troféu Brasil troféu Brasil campeonatos nacionais aí vossa excelência citou alguns eliminatórias libertadores senhor presidente ah essa não pega covid essa não transmite covid Copa Libertadores não transmite covid é só é só é só Copa América as eliminatórias da Copa Feminina senhor presidente Brasil e Argentina Brasil e Equador Brasil e Peru Brasil e Uruguai Brasil e Colômbia mas essas também não transmitem covid fiquem tranquilos porque na CPI da covid tem uma imunidade coletiva em abstrato dito pelos membros da CPI que essa não transmite covid Fórmula 1 senhor presidente também não transmite covid vai ter o GP do Brasil e não transmite covid basquete vai ter a não ser que a CPI determine a suspensão mas está no programação basquete surf natação todas com atletas desportistas e jornalistas internacionais pelo que vimos aqui na avaliação daqueles que compõem a maioria da CPI só a Copa América tem o potencial de transmitir covid ah senhor presidente esqueci segundo dados da Secretaria de Aviação Civil entram no Brasil aliás em abril de 2021 de acordo com o resumo de movimentação aeroportuária do aeroporto de Guarulhos chegaram em voos internacionais 131 mil e 47 pessoas internacionais mas essas também não trazem o risco de transmissão de covid só a Copa América e eu não estou fazendo aqui que fique claro defesa de campeonato A de campeonato B eu não faço julgamento mas eu não sou parcial eu não compro o lado pela razão que for não compro o lado eu apenas não acho que seja coisa diferente a CPI se prestar a esse desserviço ao país está aqui a informação mas eu queria concluir deixando aqui apenas um questionamento ao ministro em relação a um procedimento do TCU considerando que há um procedimento em curso no TCU que considera a possibilidade de fraude nas notificações dos casos de covid-19 o que se confirmado configura crime pergunto o Ministério da Saúde tem acompanhado essa apuração como órgão liberador dos recursos tem alguma auditoria em curso foi feita alguma portaria para se apurar o uso desses recursos se não tem vossa excelência pretende tomar conhecimento das apurações que correm no TCU e fazer uma apuração do procedimento administrativo já que as instâncias são independentes e cito aqui o número da tomada de contas especial do TCU 014-575-2020 que trata desse assunto é o questionamento que faço a vossa excelência senador Marco Rogério só um minutinho ministro vossa excelência vai me responder com a diferença do campeonato brasileiro para a Copa América o senhor pode me responder vossa excelência tem dúvida em relação a isso presidente tenho é grande por isso que eu estou lhe pensando o senhor sabe qual é a diferença vossa excelência está perguntando para mim ou vossa excelência está querendo fazer o dia pelo jeito vossa excelência não sabe não eu estou lhe fazendo uma pergunta simples vossa excelência não faça joguete comigo não é joguete senador não é brincadeira eu me respeito muito para fazer isso vossa excelência está fazendo exatamente isso não a vossa excelência quer falar aqui que os jogadores da Copa do Brasil estão no Brasil os outros campeonatos jogadores de fora comissão técnica não 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 é isso senador deixa eu lhe explicar uma coisa assim como Rondônia o estado do Amazonas teve o campeonato estadual e lá sai representante para a série D para outros campeonatos nacionais sabe qual é a diferença por que os nossos jogadores no Brasil a comissão técnica que estão trabalhando por causa do salário que eles têm que receber se não houver campeonato muitas dessas pessoas vão passar fome porque jogadores que jogam no Amazonas jogam em Rondônia no Amapá tem um salário pequeno eles não são ricos a diferença entre os campeonatos brasileiros que eles têm patrocínio de televisão e tem que jogar para pagar os jogadores esse pessoal que vem jogar não está precisando do salário no final do mês a Copa América não vai deixar não vai deixar ninguém passar fome se não houver essa Copa América é isso que eu estou querendo explicar a diferença aí desse campeonato que a Vossa Excelência fala esses jogadores estão em campo a comissão está ali se arriscando por necessidade porque o contrato deles é de três meses porque é sazonal o futebol só um minutinho eu lhe ouvi agora me ouça por favor não estou se eu achar que ele é lixaveca eu não estou lixaveca eu estou dizendo que a diferença entre a Copa América é só isso entre a Copa América e os outros campeonatos é a questão de sobrevivência de trabalhadores jogadores que trabalham os clubes a maioria e Vossa Excelência sabe que foi presidente do Fortaleza sabe que para o Fortaleza jogar tinha que ter patrocínio hoje não tem torcida é um recurso a menos que entra essa é a diferença a Copa América é uma vaidade que o Neymar não precisa de salário da CBF para viver não precisa o Casimiro que é o capitão não precisa disso e nós estamos falando não é questão do jogo eu sou apaixonado por futebol e falo eu sou torcedor nacional de Manaus todo mundo sabe disso fui diretor de futebol muitos anos senhor presidente eu estou concluindo estou lhe concluindo eu ouvi atentamente só fazer um discurso achando querendo colocar naqueles que são contra a realização da Copa América como se fosse um torneio igual aos outros o campeonato não é igual o senador Marco Rogério senhor presidente pela questão financeira de sobrevivência só isso nada contra quem é a favor é a favor eu tenho minha opinião mas eu tenho que lhe falar a diferença entre a seleção brasileira que não está disputando absolutamente nada Brasil vai ser campeão da Copa América e daí eu quero cumprimentar vossa excelência por essa visão e dizer que pela primeira vez eu concordo com vossa excelência não em relação a Copa América ou esse outro campeonato brasileiro não, não, não não em relação a isso porque vossa excelência trouxe aqui um aspecto econômico que realmente tem tomado conta das nossas preocupações vossa excelência falou do campeonato brasileiro com a preocupação econômica dos jogadores tem um outro campeonato brasileiro senhor presidente que precisa dessa mesma postura que vossa excelência sustentou agora e que todos nós defendemos dos donos de quitandas Brasil afora donos de comércios Brasil afora donos de mercearias Brasil afora salões de beleza Brasil afora que através de políticas muitas das vezes erráticas de fechamento obrigatório estão ficando sem salário estão ficando sem o que o governo não vacinou vossa excelência sustentou vale a mesma regra que vossa excelência sustentou agora eu estou escrito aqui desde as nove horas da manhã eu também mas aí fica um debate paralelo que não tem a ver com a interrogatória ele se referiu a cpi senador eduardo braga ele fez um discurso com relação a cpi é a opinião dele não significa a opinião dos senadores senhor presidente eu agradeço vossa excelência pelo que acabamos de discutir agora eu gostaria que vossa excelência permitisse o ministro respondeu objetivamente senador adolfo rodrigues o ministro respondeu objetivamente o ministro é sobre o negócio do TCU isso senador ministro bom em relação ao ministério da saúde tem a portaria portaria do gabinete do ministro número 885 essa portaria ela já foi publicada na nossa gestão e ela obedece ao atendimento ao acordo número 1072 de 2007 do TCU e o acordo número 15 de 2009 do plenário do TCU isso no que diz respeito a aplicação e a responsabilização pela aplicação dos recursos públicos em relação a essa questão da super notificação de óbito que está aqui nesse documento do Tribunal de Contas da União que diz que o repasse de recursos é em função ao número de óbitos da Covid o TCU alerta para o risco de super notificação de óbitos então falar sobre super notificação de óbitos do ano de 2019 para o ano de 2020 houve aumento de óbitos no Brasil e a principal causa desse aumento de óbitos é sem dúvida a Covid-19 não tem dúvida disso eu publiquei um artigo na revista Heart é uma revista de prestígio do British Medical Journal e lá analisamos o impacto da mortalidade de óbitos nas capitais que foram fortemente afetadas por Covid-19 no ano de 2020 essas capitais foram Manaus Belém Recife Rio de Janeiro e São Paulo então houve na realidade um aumento de óbitos por Covid-19 e houve também um aumento de óbitos por doenças cardiovasculares o que houve foi uma redução da notificação de óbitos por infarto do miocárdio e por AVC então sem dúvida é um cenário sanitário complexo mas a observação do TCU aqui é procedente porque esses recursos são alocados em função dos óbitos e pode haver sim uma super notificação o Ministério da Saúde está atento a esses aspectos o Ministério da Saúde tem um sistema de informação de mortalidade chamado SIM esses dados eles são oriundos das declarações de óbito então essas declarações de óbito elas vão para as secretarias municipais estaduais de saúde depois chegam ao Ministério e o Ministério faz uma aferição técnica desses óbitos que nós chamamos de adjudicação dos dados se retira o que nós chamamos de inglês garba de codes para que se chegue a um número o mais próximo possível da realidade então a resposta em relação a óbitos ela só acontece mais tardiamente não é essa resposta que é colhida que é importante do ponto de vista epidemiológico essa importância que se colhe todo dia até porque sinaliza acerca do momento da pandemia mas um dado mais definitivo nós só teremos posteriormente para que se tenha aquele fato como uma evidência consistente de informações de mortes no Brasil senhor presidente senhor relator senhor ministro meus cumprimentos aproveitando então engatando com essa afirmação de vossa excelência este número que está aqui sobre a minha mesa e do relator é o número oficial do Ministério da Saúde de óbitos sim é o número de óbitos então isso só para eu acho que essa informação é mais do que relevante por conta do que ontem foi dito pelo presidente da república e depois foi desmitido pelo tribunal de contas da união fico satisfeito com essa resposta oficial de vossa excelência e do Ministério da Saúde sem prejuízo senador desse número posteriormente após a aferição mais detalhada seguindo os critérios técnicos ser revisto para mais ou para menos mas pela sua experiência o Brasil tem mais super notificação ou subnotificação pela minha experiência como eu já falei para o senhor o que nós apuramos nesse estudo que foi feito com a base de dados dos cartórios de registro civil houve um aumento de óbitos de 2019 em relação a 2020 como eu reportei aqui a vossa excelência só aumento minha admiração por vossa excelência essa prestação de informação aqui a essa comissão parlamentar de inquérito senhor ministro me permita assim passar não vou nem passar todo o vídeo mas repassar novamente um trecho do vídeo passado pelo senador Renan Calheiros no seu primeiro momento sua chegada é uma mudança? sim é uma mudança nós pretendemos fazer ajustes nas políticas que vinham sendo colocadas em prática e isso já tem sido feito do senador perguntado pelo senador Renan Calheiros em relação a essas imagens vossa excelência disse que as imagens falam por si só o que as imagens falam? não, eu não falei que as imagens falam por si só me parece que foi essa vossa declaração não, não, não eu falei que a recomendação do Ministério da Saúde é bem clara em relação às chamadas medidas não farmacológicas e essas recomendações elas são válidas para todos indistintamente e falei que eu não iria fazer juízo de valor acerca da conduta do Presidente da República como já foi aqui mencionado pela sua excelência o senador Girão o senador Marcos Rogério perfeito juízo de valor que cada um deve fazer o poder de vida vem acatamento e respeito a vossa excelência mas nós havíamos registrado que vossa excelência disse que as imagens haviam falado por si mas tudo bem entendo vossa excelência entendo a posição que vossa excelência agora declina vamos então passar a vacinação ministro o Presidente da República em pronunciamento semana passada falou que a meta é alcançar todos imunizar todos brasileiros adultos até o final do ano entretanto ministro esse daqui é o plano nacional de operacionalização da vacinação do Ministério da Saúde aqui no plano está apontando não sei se tem outro momento do plano que seja dito diferente a vacinação de 78 milhões de pessoas qual a meta concretamente e onde em que momento do plano aqui está estabelecida a meta de imunização de brasileiros esse plano ele foi estabelecido em outubro de 2020 e a meta do PNI é como vossa excelência fala 78 milhões de brasileiros esse plano foi estabelecido salvo melhor juízo em outubro de 2020 não perfeito ministro eu creio que todos nós aqui estamos de consenso que precisamos vacinar os brasileiros acima de 18 anos aqueles adolescentes mas só me permita a atualização é de maio agora aqui no plano no plano que está disposto no site do Ministério da Saúde a atualização que consta de maio agora 78 milhões então 78 milhões obviamente que essa meta será atingido antes mas aqui eu já digo que o objetivo é vacinar a população brasileira acima de 18 anos temos que imunizar essas pessoas acima de 18 anos até o final do ano esse é o compromisso nós já temos doses contratualizadas para que se possa fazer essa afirmação aqui diante de vossas excelências o senhor obviamente conhece o estudo obviamente conhece o estudo feito pelo Instituto Butantan em Serrana que aponta que inclusive tem resultados para o Brasil que aponta para que nós possamos atingir a imunização da população é necessário alcançar 70% da população brasileira vacinada 70% 75% quando nós alcançaremos essa meta a OMS ela previu se atingir essa meta atingir imunizar 10% da população mundial em outubro isso é uma meta que a OMS estabeleceu nós já conseguimos atingir antes de outubro e a meta nossa senador como eu falei para a vossa excelência é vacinar até o final do ano a população acima de 18 anos as pesquisas serrana é uma pesquisa mas não só tem serrana não perfeito tem botucatu me permita é que a pergunta não é essa a pergunta é a seguinte 160 milhões de brasileiros contempla na meta que a vossa excelência me indaga em dezembro nós teremos condições de vacinar a população brasileira com as doses que já estão contratualizadas o senhor então estabelece a meta de dezembro chegarmos a 160 milhões de brasileiros vacinados dezembro senador pois bem mas veja para nós termos um natal sem covid nós precisaríamos chegar nessa meta em final de outubro início de novembro tem uma outra preocupação que é o seguinte qual a média de vacinação nossa hoje me parece que a média de vacinação tem 500 600 mil para nós alcançarmos essa meta chegar em outubro e novembro nós precisaríamos aumentar a média de imunização para 2 milhões e 500 por dia esse é o objetivo desde que haja doses suficientes esse mês de junho há uma programação de se distribuir 40 milhões de doses nós vamos ter alguma dificuldade em julho e agosto mas o Ministério da Saúde já tem um acerto com a AstraZeneca para fornecer IFA suficiente para produzir 50 milhões de doses de vacinas até que o Instituto Fundação Oswaldo Cruz ela possa produzir com o IFA nacional e a previsão de outubro já produzir vacinas suficientes com o IFA nacional mas vamos assim o senhor concorda comigo que essa meta chegarmos a 2 milhões e meio de imunizados por dia para nós chegarmos até o final do ano sem a Covid essa é a capacidade de aplicação de doses do programa nacional de imunização nas 38 mil salas de vacinação isso é que nós precisamos para nos livrar da Covid essa é a capacidade então quando começaremos a ter 2 milhões e meio de imunizados por dia senador depende do volume de doses que nós tivermos disponíveis mas se então tivermos doses suficientes aqui o senador Humberto Costa se referiu a H1N1 hoje agora não temos inclusive atingimos a meta de 1 milhão por dia e isso caiu porque caiu caiu porque primeiro porque se usou todas as doses sobretudo de Coronavac como D1 e depois houve problemas com o IFA oriundo da China e faltou D2 estamos segurando a D2 para não faltar a D2 depois e nesse conjunto da Coronavac o senhor não cogita a aquisição dos outros 30 milhões de doses esses outros 30 milhões é uma hipótese não está disponível agora se tiver disponível agora os 30 milhões de Coronavac nós adquirimos mas já não deveria ter sido contratada senador não está disponível no momento se tiver disponível nós vamos contratar agora no final do ano no último trimestre nós teremos muitas vacinas mas para que o Instituto Butantan possa fazer a produção não é necessário que o Ministério da Saúde como eu falei para a V. Exª eu tratei com o Dr. Dimas Covas inclusive coloquei essas duas opções para ele e ele sinalizou com uma preferência para a Butanvac até porque a Butanvac é uma vacina que não necessita nem do banco de células porque no caso da vacina AstraZeneca nós precisamos do banco de células o Butanvac isso já é feito aqui porque é uma tecnologia diferente então eu pessoalmente como Ministro da Saúde eu aposto nessa tecnologia da Butanvac então a preferência a vacina da Coronavac pairam ainda dúvidas que para mim não devem se confirmar acerca da sua efetividade nós estamos em junho o Ministério da Saúde já fez a contratação de vacinas para o ano que vem aqui já mencionei para a V. Exª a tratativa com a Moderna para a aquisição de mais de 100 milhões Moderna e quais outros imunizantes de doses nós já temos a produção da Fiocruz a produção nacional que tem a capacidade mínima de produzir um milhão de doses tem um planejamento do Ministério da Saúde quantas vacinas poderíamos ter disponível em janeiro de 2022 para fazermos o reforço da imunização de medicamentos precisamos ainda ter mais dados científicos senador por exemplo se é só um busto se é só uma dose se vai precisar vaciar com duas doses parece que tem uma pacificação na ciência que a validade da vacina será de um ano obviamente não há essa pacificação tão assim tão forte ainda eu estou aqui passando para o senhor uma opinião pessoal eu estou aqui passando para o senhor uma versão uma opinião pessoal muito provavelmente vamos precisar vacinar qual que é a estratégia eu pessoalmente ainda não tenho ela tão clara para mim mas já autorizamos e já está na iminência de ser firmado com a Moderna 100 milhões além disso nós vamos ter autonomia do nosso parque da Fiocruz para produzir vacinas e não vai haver esse retado do IFA e outras farmacêuticas nós podemos trabalhar o próprio Instituto Butantan o ano que vem será um ano que a própria indústria farmacêutica hoje o Ministério da Saúde tem contratado quais as doses para o ano que vem já tem um planejamento pelo menos de contratação planejamento eu já mencionei para a vossa excelência 100 milhões de doses da Moderna a Janssen nós discutimos com a Janssen já talvez senador nós já tenhamos doses da Moderna para o último trimestre ainda a sua última pergunta sobre vacina senhor presidente senhor ministro alguns estados da federação o meu por exemplo é um dos que menos vacina no país o Acre salvo o melhor juízo é o que menos vacina o Amapá é o penúltimo colocado a que se deve isso é mais por curiosidade governos locais distribuição Rondônia Rondônia Roraima e o Amapá eu estive em Roraima estive em Rondônia inclusive assumi o compromisso de encaminhar para o PNI uma discussão sobre o aumento do aporte de doses para esses estados primeiro porque a campanha está mais lenta segundo porque são regiões de fronteira onde há possibilidade de migração e acontece de maneira regular então esse assunto está sendo tratado no âmbito do PNI para que ampliemos essa possibilidade os números eles foram calculados a partir do censo de 2010 é o censo que tinha disponível há questionamentos de várias naturezas as priorizações em função da faixa etária então isso foi uma decisão da área técnica o senador Otto Alencar que falou da enfermeira Francielle Fontana ela é a coordenadora do PNI mas existe uma câmara técnica que apoia as decisões do PNI e todas as decisões do PNI elas são pactuadas na tripartite existe um comitê intergestor tripartite quando nós alocamos 300 mil doses a mais de vacinas para o Maranhão em função da descoberta daquele caso da variante delta aquilo foi pactuado no 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 Conais e Conasemes dentro do PNI todas as decisões elas são pactuadas e o Ministério da Saúde o Ministro da Saúde interfere nisso ou como um demandante de demandas até aqui como essa que V. Exª traz o senador Marcos Rogério já trouxe ou em função de questões que surgem como foi o caso das gestantes eu não tive aqui a oportunidade de esclarecer por completo o caso daquela gestante que teve um efeito provavelmente devido a reação adversa da vacina aquele caso ali nos preocupou muito então eu intervino naquele caso só para avançarmos só para avançarmos o senhor obviamente o Ministério da Saúde acompanha o índice de positividade que deve delimitar o grau da pandemia no país esse índice é acompanhado pelo Ministério da Saúde perfeito? sim e vai ser ampliado com a nossa nova política de testagem qual a referência de alerta do índice de positividade no Brasil? senador nós estamos em alerta permanente com essa situação quando começa a subir o número de casos diagnosticados a resposta vem depois três semanas pressão sobre o sistema de saúde mas o senhor tem conhecimento que por exemplo na Europa determinado índice de positividade tem um sinal de alerta para a sociedade salvo melhor juízo é de 4% lá na Europa não seria o caso de adotar uma política de igual caráter é isso que estamos fazendo no Ministério da Saúde agora isso tem isso tem como base justamente o programa de testagem e qual seria o gatilho? o gatilho bom isso aí é algo que tem que ser visto pela equipe técnica eu não tenho esse valor aqui para dizer para a vossa excelência mas sem dúvida é importante perfeito eu ministro eu toco nesse assunto porque veja a questão da Copa América não é pela Copa América a questão da Copa América é o próprio Presidente da República ter se envolvido no contexto da Copa América a questão da Copa América é que o Presidente da República respondeu um e-mail da Comebol em 30 minutos e não respondeu 53 e-mails da Pfizer até o dia 3 de dezembro é essa que é a questão central da Copa América teve uma celeridade em meio à pandemia para dar sim a realização de um campeonato continental de futebol no meu entender com os riscos ministros que tem esse campeonato veja as sedes Goiânia Cuiabá e Brasília aqui em Brasília o índice de da Saúde o Presidente me perguntou sobre a segurança dos protocolos e eu afirmei que era protocolos seguros em relação a vacina senador nós já estamos entre os 5 países que mais vacina não ministro desculpa nós somos o 53º que é proporcionar nós já distribuímos mais de 105 milhões de vacinas mas não temos 53% da população vacinada senador ministro por gentileza eu estou lhe tratando com enorme respeito acatamento e respeito esse dado não corresponde mas eu quero só para concluir só para concluir ministro veja só veja só essa responsabilidade me permita mas é do Ministério da Saúde vossa excelência deve conhecer a lei 6259 de 30 de outubro de 1975 que diz o seguinte que é responsabilidade do Ministério da Saúde o que é o Ministério da Saúde é a autoridade sanitária em circunstâncias de caos sanitários como que nós estamos vivendo além disso tem uma portaria que vossa excelência deve conhecer a portaria 1139 de 10 de janeiro de 2013 que fala sobre as diretrizes do Ministério da Saúde em eventos de massa essa portaria do Ministério da Saúde define eventos de massa e fala das responsabilidades sobre a realização de eventos de massa e é o que me parece um campeonato continental de futebol que virão para o Brasil 11 delegações estrangeiras eu falo esse campeonato e tantos outros grande prêmio e tal tem a governabilidade do Ministério da Saúde senador é evento de massa sem público qual é a massa não é verdadeiro não tem público não corresponde só jornalistas são 3 mil não tem público torcedores vão ser mobilizados não precisa ser jornalista precisa de jogador o Brasil vai impedir argentinos de virem o Brasil vai impedir argentinos de virem para cá vai impedir uruguaios de virem vai impedir chilenos de virem bolivianos paraguaios peruanos colombianos venezuelanos excelência nenhum dos cidadãos da América Latina estão sendo impedidos do Brasil desde que tenha o RT-PCR as competições esportivas e nós vamos abrir as fronteiras para a entrada de todos com as condições estabelecidas e com os riscos sanitários com as condições estabelecidas na porta o senhor garante o senhor garante que não terá consequência sanitária nenhuma a realização desse evento senador a obrigação do ministro da saúde é a obrigação de buscar os meios para tornar esse evento seguro os protocolos foram analisados me permita ministro com devido acatamento e respeito aí está a nossa divergência a lei estabelece que a vossa responsabilidade inclusive a lei orgânica da saúde a vossa responsabilidade é fazer o alerta dos riscos sanitários que existem inclusive orientar o senhor presidente da república a não realização a lei a lei a lei orgânica da saúde todo o diploma infralegal o presidente da república foi orientado acerca dos protocolos são seguros o número de pessoas envolvidas com as delegações e até são 650 pessoas o senhor informou ao presidente da república os riscos informei ao presidente da república que os protocolos são seguros que essa massa que vossa excelência diz é composta por 650 atletas e integrantes das comissões técnicas e aí o senhor fala que é 1.800 jornalistas então por esses 1.800 jornalistas então não é evento de massa não é evento de massa mas assim a pergunta objetiva é a seguinte o senhor informou os riscos o senhor fez as comunicações o presidente da república sabe dos riscos o presidente da república e os governadores dos estados que vão realizar o campeonato eles sabem dos riscos os protocolos são seguros e o risco da população ter mais ou menos do senhor que eu gostaria de ouvir é indiferente que o senhor presidente da república e os governadores sabem dos riscos se sabem dos riscos existem riscos para concluir senhor ministro para concluir eu queria só aqui reportar o seguinte portaria do conselho federal de medicina diz exatamente o seguinte sobre considerar o uso de cloroquina e hidroxicloroquina em condições excepcionais para o tratamento diz essa portaria o seguinte considerar o uso em pacientes com sintomas leves no início do quadro clínico em que tenham sido descartadas outras viroses como influenza H1N1 dengue e que tenham confirmado o diagnóstico de covid-19 a critério do médico vossa excelência sabe muito bem para confirmar o diagnóstico hoje só com um RT PCR o diagnóstico clínico perfeitamente o diagnóstico clínico também completando aqui e mais adiante diz tendo explicando os efeitos colaterais possíveis obtendo consentimento livre e esclarecido do paciente ou dos familiares quando for o caso esse é o parecer número 4 de 2020 do conselho federal de medicina o ministério da saúde tem notificados quantos brasileiros foram tratados com cloroquina com hidroxicloroquina conforme esse parecer do conselho federal de medicina o ministério da saúde não tem registros acerca desse fato e nem de outras doenças que são tratadas no sistema de saúde inclusive isso é uma limitação séria que precisamos corrigir aí fala do termo de consentimento livre e esclarecido nós estamos falando da pandemia e estamos falando não há registros senador de quantos não há registros não há registros mas o senhor também tem conhecimento que a luz pelo menos que eu tenha conhecimento da lei 6.259 de 30 de outubro de 76 concluindo então concretamente haveria a obrigação de notificação desses casos ter essas informações do ministério da saúde sim notificação dos casos sim agora registro do tratamento bem como dos seus resultados porque registros existem peculiaridades técnicas isso daqui é um ofício lá de Manaus assinado pela doutora Mayra que ainda está em vossa equipe recomendando o uso desses medicamentos lá em Manaus tem vídeo para as autoridades tem vídeo tem tudo ao mesmo tempo tem uma resolução do conselho federal de medicina que diz a necessidade do consentimento e a necessidade de recomendar preceituar a partir do diagnóstico ou seja de um exame RT-PCR o próprio ministério da saúde então distribuiu esse medicamento e vossa excelência disse que não tem esse banco de dados não o registro o registro de tratamento de pacientes com covid registro na forma registro não há existe a notificação de casos informados sem perguntas ministro estou mais do que esclarecido e essa resposta para mim é esclarecedora bem presidente meu caro ministro Quiroga senhores senadores senhoras senadoras senhores e senhoras que nos assistem primeiro ministro dizer que a razão dessa CPI não é porque tem cloroquina tratamento precoce ou não porque isso não significaria absolutamente nada se 474 mil 414 brasileiros não tivessem morrido eu não discuto essa questão da cloroquina ou não cloroquina porque vossa excelência já se posicionou pelo menos umas 50 vezes só no dia de hoje dizendo não há recomendação científica para o uso desse medicamento no caso do covid-19 portanto não pode haver política política pública com dinheiro público para financiar o tratamento da covid com isso e vossa excelência disse uma frase que eu anotei como talvez a frase mais importante diante desta realidade a esperança para conter isso é a vacina ministro porque o senhor disse isso e porque eu acredito nisso que só existem duas formas de nós salvarmos vida no enfrentamento do covid uma é a vacinação e a outra é outra coisa que vossa excelência defende mas que lamentavelmente ainda alguns teimam em discordar que é o uso de máscara o distanciamento e o uso de álcool em gel eu ainda há pouco ouvi vossa excelência dizer assim nós temos o contrato de transferência tecnológica da Fiocruz e eu li durante a semana de que este contrato que chegou já tardiamente porque creio eu que uma das decisões que o governo brasileiro tomou foi de adotar a expansão do contrato com a Fiocruz exatamente em busca da transferência tecnológica só que esse contrato da transferência tecnológica acabou acontecendo semana passada e que chegou inclusive os componentes para a produção do IFA do IFA no Brasil mas que segundo a Fiocruz essa produção só começará em outubro e eu queria que vossa excelência confirmasse e segundo a Fiocruz a partir de outubro com o volume de componentes que ela recebeu ela produzirá 15 milhões de doses por mês em que pese a capacidade instalada dela seja para produzir um milhão de doses mas ela depende do insumo para a produção do IFA para produzir a vacina eu sou engenheiro ministro eu não sou médico portanto eu não discuto essa questão de remédios mas discuto a questão de números se nós temos o contrato com a Fiocruz a Fiocruz vai produzir esse número de vacinas a partir de outubro segundo declarações da Fiocruz nós ainda não ouvimos a Fiocruz aqui vossa excelência diz o contrato com a Moderna é só para o ano que vem talvez recebamos alguma pouca quantia no final do mês nós temos um contrato com a Pfizer para esse ano de 100 milhões mas os outros 100 milhões que já foram contratados para o ano que vem eu recebi ainda há pouco ministro de uma cidadã brasileira não é nem do meu estado ela me mandou aqui ministro uma uma fala e eu fiz questão de perguntar a ela a senhora me autoriza a usar a sua fala na minha participação com o ministro porque isso aqui é o povo brasileiro se manifestando olha o que ela diz aqui porque não compram logo essas 30 milhões de doses do coronavac ou butanvac pergunte isso do ministro quiroca porque precisamos de vacina urgente tenho 54 anos não estou vacinada e meus filhos também aí ela diz estou com muita raiva não tenho em quem descontar a previsão para minha idade somente em agosto tenho quase dois meses de tortura para conseguir a primeira dose e continuar a tortura pensando nos filhos que eu tenho ainda para criar ministro eu estou lhe fazendo essa pergunta e gostaria de ouvir porque que nós não compramos as 30 milhões de doses da coronavac porque que nós não compramos mais doses da oxford pronta porque nós vamos levar pelo menos quatro meses para poder produzir as nossas doses porque que nós não fazemos todo o esforço para antecipar e eu fiz uma conta ministro nós precisaremos até dezembro para alcançar a meta que o senhor mesmo disse de mais 250 milhões de doses aplicadas isso é mais de 1 milhão e 200 mil doses a partir de amanhã nós não estamos fazendo isso ministro não vamos nos enganar olha eu tenho eu tenho lhe elogiado e tenho lhe defendido porque acho que o senhor mudou a postura do ministério tem propaganda agora na televisão para uso de máscara não existia tem tem propaganda eu mesmo já assisti senador a propaganda é da vacina só que lá pequenininho eles botam mas tem antes não tinha nem nada tem mas o que eu quero dizer é que antes não tinha nada agora tem agora se o senhor conseguiu colocar essa pequena campanha como ele disse o senhor pode fazer uma campanha maior mais agressiva mais afirmativa sabe por quê aqui não é coisa de bossanorista ou contra Bolsonaro nós queremos é salvar vidas pelo amor de Deus então ministro vamos comprar vacina se o senhor pode comprar 30 milhões de doses da Coronavac compre se o senhor pode comprar mais 50 milhões de doses da Fiocruz da AstraZeneca compre ministro não vai estragar não compre porque se o Brasil não precisar e tomara que não precisa tem tanta gente pobre em torno da gente que precisa e o país é um líder regional que precisa ser humanitário compre ministro pelo amor de Deus outra coisa que eu quero dizer para a vossa excelência oxigênio eu vi o subinferno o subsolo do inferno no meu estado com falta de oxigênio esse aqui é o mapa do estado do Mato Grosso do Sul os municípios de Corumbá Guia Lopes da Laguna Nova Alvorada do Sul Brasilândia Itaporã Naurilândia Glória de Dourados Laguna de Carapã todos eles com crise de oxigênio novamente e esses ministros são os que nós conseguimos identificar nós temos aqui outra mostrando que a saúde informa que está crítico em seis estados a questão do oxigênio nós temos uma outra matéria aqui e aí ministro é que fica grande preocupação sabe por que eu vi aqui o Omar explicar a diferença de um campeonato para o outro etc os americanos que já estão com 90% da população vacinada eles fizeram ano passado campeonatos inclusive da NBA que é a mais famosa liga de basquete mas sabe o que eles fizeram eles fizeram uma bolha botaram todos os times numa única cidade fizeram todo o bloqueio o protocolo quem saísse do protocolo estava expulso da bolha e assim eles fizeram um campeonato que garantiu empregos que garantiu renda etc mas salvaram vidas o problema é que nós queremos fazer isso em quatro cidades nós não vamos fazer bolha nós vamos deixar isso transitando livremente nós não temos vacinação nós não temos vacinação lamentavelmente não temos vacinação e ministro eu gostaria muito que nós pudéssemos estar fazendo o que eu estou vendo agora acontecer na Itália está lá o campeonato de vôlei que vai da liga das nações masculino e feminino numa cidade também uma bolha por que que nós não fizemos a mesma coisa aqui nós somos sempre diferentes nós somos mais eficientes e fazemos as coisas de uma forma diferente agora ministro pelo menos nas cidades aonde vão ser feitas essas partidas já que já está decidido e nós não temos como impedir coloque oxigênio ministro coloque usina de oxigênio nessas cidades porque na hora que o oxigênio falta horas fazem a diferença entre a vida e a morte nós vimos isso no Amazonas horas fazem a diferença entre a vida e a morte e por fim ministro eu queria lhe dizer que o doutor Carlos Carvalho eu conheço é um pneumologista de de escola é um grande pneumologista um grande especialista mas quando afinal de contas a Conitec terá o protocolo definido ministro quando nós já estamos há um ano e quatro meses na pandemia e até hoje o Conitec não se manifesta e só para encerrar minha participação ministro eu iria abordar mais coisas eu tenho aqui um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas com a participação inclusive do Ministério da Saúde e de outras e de outras universidades brasileiras que mostra claramente que em cima da segunda onda está vindo uma terceira onda com números com dados com ciência e lamentavelmente nós não temos tempo para poder debater pela formatação desse debate que aqui muitas vezes na brincadeira a gente coloca que está desproporcional etc mas enfim eu tenho que respeitar o meu tempo está terminando mas eu gostaria de eu lhe ouvir muito sobre vacina de ouvir muito sobre oxigênio não é possível que um país que tenha o volume de dinheiro que tem no Ministério da Saúde nós ainda estejamos com falta de usinas para serem instaladas nas cidades e eu quero fazer este último comentário da diferença entre cloroquina e outros medicamentos para festejar que finalmente a FDA mesmo que com todos os problemas e ainda com uma grande desconfiança dos dados científicos liberou o primeiro medicamento em bula com algum resultado por tratamento de Alzheimer isso sim isso sim não essa discussão de um medicamento que eu já usei para tratamento de malária ou mais já usou para tratamento de malária eu que já tive mais de uma malária o povo da Amazônia que conhece muito bem agora o Aducanumab este sim porque quantos e quantos brasileiros e seres humanos ao longo de toda a nossa existência não vem sofrendo com essa doença o Alzheimer sem ter um protocolo que dê certo para dar dignidade à vida e à saúde desse ser humano portanto ministro meus parabéns acho que vossa excelência tem mudado a postura é habilidoso sabe administrar as dificuldades já fui ministro Renan já foi ministro nós sabemos o que significa no regime presidencialista um presidente que tem suas convicções certas ou erradas o povo vai julgar a história julgará mas os números ninguém pode negar os números de mortos de pessoas infectadas ainda agora um ano e quatro meses depois não pode negar eu faço esse apelo a vossa excelência compre as vacinas que estão disponíveis não aguarde pelo amor de Deus porque nós não temos alternativa obrigado obrigado senador Eduardo Braga o senhor falou bem as vacinas que estão disponíveis todas elas que desde que estejam aprovadas pela Anvisa serão contratadas pelo Ministério da Saúde informações adicionais a respeito da produção com IFA nacional a produção ela já começa na Fundação Oswaldo Cruz Há uma necessidade de 45 dias para que seja validado esse IFA produzido no Brasil isso precisa ser avaliado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e aí então 45 dias para que a gente tenha essa avaliação para poder produzir com o volume necessário nesse íntere eu já expliquei aqui para os senhores talvez o senhor não estivesse presente mas o Ministério da Saúde já contratou IFA suficiente para a Fiocruz produzir até 50 milhões de doses de vacinas que é justamente para suprir esse ato do que vivemos hoje o contrato inicial do IFA para produzir vacinas na Fiocruz e o período que começa a produção de IFA autônomo então a Fiocruz se o senhor me permite é que nós sabemos matematicamente que nós precisamos aumentar o número de vacinas 50 milhões mantém o ritmo atual mas temos 600 milhões de doses contratadas até dezembro senador sim mas a partir de outubro mas veja senador nós temos 100 milhões de Pfizer até setembro e de setembro até setembro até setembro excelência e de setembro a dezembro nós temos mais um contrato de 100 milhões de doses de Pfizer o senhor poderia mandar então o cronograma definitivo o cronograma está publicado na página mas mande por favor porque esse cronograma já foi frustrado um milhão de vezes via de regra exatamente por causa da falta da produção de vacina né então o senhor está me dizendo que agora entre junho em setembro nós vamos receber 100 milhões de doses da Pfizer já começamos a receber essas doses da Pfizer então mas até setembro serão 100 milhões de doses até setembro e de setembro a novembro mais 100 milhões de doses da Pfizer então são 200 milhões este ano este ano senador Eduardo Braga e com a Janssen 38 milhões de doses eu já anunciei a antecipação está dependendo só de aspectos regulatórios do FDA de 3 milhões de doses da Janssen nós temos também o COVAX Facility que está nos entregando doses com a regularidade maior então nós temos doses de vacina para vacinar a população brasileira até o final do ano qual é o nosso esforço antecipar essas doses antecipar essas doses justamente nos meses de julho e agosto a partir de setembro o volume de vacinas é suficiente para assegurar que a população acima de 18 anos será vacinada esse aqui é um compromisso que nós estamos fazendo aqui com base em contratos que foram firmados entre a Fiocruz e o Ministério da Saúde não há contrato porque Fiocruz e o Ministério da Saúde é uma coisa só então são transferências TED essa vacina da Coronavac essas 30 milhões de doses elas não estão disponíveis agora esse contrato de transferência de tecnologia que eu considero algo fundamental muito importante são poucos países no mundo que tem essa capacidade e a vacina o custo da vacina da AstraZeneca é menos de 4 dólares ou seja a vacina da AstraZeneca ela é muito custo efetivo porque a da Pfizer custa em torno de 12 dólares e já está publicado na Folha de São Paulo ele está dizendo que não pode por causa do contrato mas a Folha publicou certo então o senhor veja a diferença que há em relação a custos que é um fator importante os senhores aqui autorizaram 30 bilhões de reais para aquisição de doses de vacina mas vamos deixar claro ministro a gente não tem essas vacinas e vossa excelência eu falo com respeito é uma voz isolada dentro do governo o senhor pensa de uma forma a grande maioria pensa de outra o senhor acredita na ciência a grande maioria não acredita é fato é pitaqueiro o senhor crê na vacina que todos nós aqui cremos na vacina mas em dezembro do ano passado nós poderíamos ter 130 milhões de vacinas contratadas essa CPI já provou que o governo não quis comprar vacina mudou de ideia com a sua entrada porque então porque a última vez que o Pazuello falou no meu estado ele prometeu vacinar e eu espero que o senhor cumpra por ele vacinar todos os amazonenses acima de 50 anos até hoje nós não conseguimos fazer isso isso foi em fevereiro ele dizia que em fevereiro nós íamos começar a vacinar por causa daquela onda que nós tivemos lá do P1 da variante e não foi feito isso no meu estado e eu espero que o senhor possa cumprir a palavra do Pazuello que lá ele mentiu ao povo amazonense e não fez a segunda coisa o ministro Pazuello o ministro Queiroz ele antes de sair disse que já tinha contratado 500 milhões de doses ele disse isso 500 milhões de doses ele disse que já estava contratado ele falou isso aqui inclusive falou que já tinha deixado 500 milhões de doses o senhor está falando em 600 milhões de doses a vacina da Pfizer quando foi oferecida para a gente era 10 dólares agora nós estamos comprando a 12 2 dólares por vacina 2 dólares 100 milhões são 200 milhões de dólares que multiplicado por 5 reais dá 1 bilhão de reais a mais nós estamos pagando as vacinas então nós temos que esclarecer a população e quem está nos vendo ministro que há um esforço sim eu vou respeitar o seu esforço mas há sim uma negligência que não nos permite fazer essa programação que vossa excelência está carregando aí está falando olha eu vacinei nós vacinamos 70 milhões de brasileiros quantas vacinas dessas 70 milhões ou desses 100 milhões que foram distribuídas foram comprados na sua gestão vou responder a vossa eu só estou querendo colocar não estou lhe fazendo críticas não eu sei eu estou fazendo aqui o seguinte um histórico porque dessa situação que nós estamos vivendo nesse momento porque se tivéssemos feito o dever de casa lá atrás se tivessem respondido as correspondências da Pfizer da própria do Bob Butantan que daria 60 milhões de doses porque que a gente tem dificuldade do IFE na China a própria Fiocruz é a própria Fiocruz então dessas coisas meu ministro lógico que a sua angústia e a angústia de todos nós aqui e a angústia de quem está nos vendo nesse momento é ter duas doses no braço eu sei que a sua angústia é essa e a gente não pode chegar aqui e crucificar porque há uma mudança de pensamento do Ministério da Saúde da água por vinho mas uma coisa não mudou a proteção de quem é negacionista todos que vêm aqui protegem o negacionismo eu não vou entrar em detalhes para que não seja mal interpretado mas o senhor e o ex-ministro Pazueiro tem o mesmo discurso de proteger o negacionismo isso não é bom para a sociedade não é bom porque o senhor acredita na ciência e aqueles que não acreditam na ciência nós não podemos passar a mão por cima nós não podemos deixar isso não ser explicado para a população então esse apelo eu faço a vossa excelência já lhe disse aqui isso eu tenho histórico profissionalmente todo mundo que eu conversei lhe respeito e muito todas as pessoas que vieram aqui e perguntaram pelo senhor todos eles elogiam e nós estamos vendo seu esforço e eu acho bom porque nós preferimos o senhor do lado nosso da ciência do que contra a ciência do ministério da saúde como já aconteceu ministro eu queria só lhe ouvir com relação a questão do oxigênio e a questão do Conitec quando é que o Conitec finalmente se manifestará bom então em relação às vacinas só complementando aqui para responder ao nosso presidente senador Omar Aziz o que eu contratei foram 100 milhões de doses da Pfizer as outras já eram contratos 500 milhões anteriormente houve também ali 20 milhões de doses da Covaxin que estava no cronograma lá do meu ilustre antecessor o ministro Pazuello que nós retiramos porque não tinha apreciação da Anvisa então ali geraria uma certa expectativa de algo que não podia se realizar então preferi retirar quando houver a aprovação vem as 20 milhões de doses tinha 10 milhões de doses da Sputnik já comentei aqui sobre a Sputnik o que que fizemos nós conseguimos antecipar as doses do Covax Facility que estavam atrasadas nós estamos na iminência de conseguir antecipar 3 milhões de doses da Pfizer e nós fizemos esse contrato de 50 milhões de doses da AstraZeneca esse é o painel do Ministério olha como é o cronograma até junho senador Omar é mês a mês aí aqui terceiro trimestre aí você não tem quanto é que vai ser em julho quanto é que vai ser em agosto quanto vai ser em setembro os contratos eles não tem o prazo pois é ministro por isso que eu estou dizendo é porque como essa senhora que me mandou esse whatsapp desesperado existem milhões de brasileiros desesperados nós não sabemos o que vamos ter de vacina em junho em julho melhor dito nós não sabemos o que vamos ter em agosto pois é senador porque isso depende da chegada dos insumos e nós não queremos mas o senhor não me disse que tem um contrato da Pfizer mas o contrato da Pfizer não depende de insumos não vai chegar a vacina da Pfizer está entregando pontualmente e até setembro quantos serão em julho quantos serão em agosto quantos serão em setembro o que nós precisamos porque este é a informação do site do Ministério da Saúde nós não sabemos quanto será de vacina em julho quanto será em agosto quanto será em setembro nós vamos pormenorizar nós vamos pormenorizar essa questão para ficar mais claro nós teremos as vacinações em relação ao óculos obrigado senador Eduardo obrigado ministro senador Jorginho senador Alessandro fica aqui por favor o senhor só pediria eu vi o Rogério que chegou ainda há pouco voltando do almoço eu fiquei aqui direto eu queria só ouvi-lo a sua resposta sobre o Conitec e o Oxigênio o primeiro protocolo que é o do tratamento hospitalar já vai ser decidido na quinta-feira nós estamos no mês de junho quinta-feira quinta-feira e os outros vão seguir e o Oxigênio o Oxigênio estamos trabalhando com Oxigênio o problema não é da produção do Oxigênio é que sobretudo com cilindros nós já temos tratados para o fornecimento de cilindros para dar suporte agora eu queria destacar que essa obrigação ela é uma obrigação originária de estados e municípios o Ministério da Saúde vem em apoio a essa iniciativa por exemplo lá em Pernambuco eu estive lá e o secretário André Longo com o apoio do Ministério da Saúde eles fizeram uma estratégia para agilizar o envase dos cilindros de oxigênio de tal maneira que não falte porque esse problema de cilindros não é só no Amazonas ele acontece em todo o Brasil eu não estou falando nem do Amazonas eu estou falando onde o senhor vai colocar os jogos dessa Copa América que nós precisamos ter pelo menos usinas produzindo oxigênio o senhor falou em bolha o protocolo é bolha eu vou passar o protocolo para a vossa excelência com a palavra o senador Jorginho Mello muito bem senador Alessandro vossa excelência não cuidou bem do tempo como tem feito nos últimos dias vou fiscalizar o de vossa excelência só o meu porque dos outros não cumprimentar vossa excelência que preside esse trabalho cumprimentar o senador Renan o nosso ministro nosso ministro Marcelo Quiroga dizer que o senhor está ficando cada vez mais afiado quero lhe cumprimentar pela pela forma serena que está participando hoje aqui tranquila só teve uma exaltação ali de manhã mas daí um recreiozinho já resolveu quero aproveitando nessa batida do senador Eduardo Braga eu queria que vossa excelência nos explicasse bem didaticamente bem rapidamente porque eu quero aproveitar o tempo sobre vacina como é que está o calendário de vacina e depois solicitar a vossa excelência para nos encaminhar para cada senador uma um calendário das vacinas compradas de que laboratório de que quando é que vão chegar para que a gente tenha segurança porque um fala uma coisa outro fala outra por exemplo o senhor disse aqui o senhor o senhor deu uma entrevista que anunciou que sexta-feira antecipação da compra de 3 milhões de vacina da Janssen dose única essa é uma ótima vacina a expectativa do imunizante chegasse só em outubro eu pergunto o senhor atualizasse para nós esses dados de todos os laboratórios de forma bem didática para que a gente não perca muito tempo sobre isso porque isso as pessoas que estão nos vendo isso é muito importante é muito importante saber tem gente aguardando ansiosamente quando é que vai ser a sua a sua data de vacinação então eu faço esse início de conferência conversa com vossa excelência então o calendário como o senador Eduardo Braga falou está disponível no site do ministério a partir do terceiro trimestre no mês de julho está lá o número de doses porque nós não temos a certeza total das entregas mas já são 662 milhões 512 mil e 770 doses de vacinas contratualizadas pelo ministério da saúde senador Jorginho é por isso que eu digo que serão vacinados os brasileiros acima de 18 anos até o mês de dezembro eu falei em relação a vacina da Janssen da antecipação de 3 milhões de doses essas vacinas estavam previstas para o último trimestre do ano mas nós conseguimos antecipar e essa chegada está dependendo só de uma autorização do FDA porque está vistoriando está vistoriando a planta onde essa vacina é produzida nos Estados Unidos e uma vez isso sendo confirmado nós vamos anunciar os Estados Unidos também anunciaram uma doação de vacinas é possível que tenhamos também doses da Janssen em função dessa doação assim que tiver confirmado nós colocamos nós temos primado por informar apropriadamente a sociedade brasileira acerca do calendário de vacinação não tenho dúvida que nós vamos vacinar a população brasileira posso assegurar a vossa excelência e esse calendário está disponível mas poderemos enviar para cada um dos senadores eu vou falar aqui com o nosso secretário executivo que é o Rodrigo Cruz para que ele possa detalhar mês a mês o que existe de vacinas tratadas a expectativa Pfizer 200 milhões de doses até o final do ano isso é um volume de doses muito expressivo 38 milhões da Janssen as vacinas do Covax Facility são mais de 44 milhões de doses das vacinas Covax Facility AstraZeneca a produção do 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 Fiocruz a partir de outubro será nacional mas nós já contratamos IFA para a produção de 50 milhões de doses que vai suprir esse ato entre o que está sendo feito hoje e a produção nacional então se é algo que eu estou tranquilo é com relação a essa meta de vacinação além disso na iminência de fechar o contrato com a Moderna dependendo de detalhes e a campanha de vacinação do Brasil vai bem quero eu queria falar o seguinte a nossa CPI aqui muitas vezes puxa para lá puxa para cá mas sempre tem aquele componente político que não pode ser afastado isso é todas as pessoas que nos vê que nos escreve que estão assistindo nos nos mandam por exemplo esse negócio da máscara é faça o que eu digo mas não faça o que eu faço o presidente Lula esteve visitando o senador Renan é isso é só para contextualizar isso aqui perder um pouco de tempo né porque a CPI vai ser isso mesmo o senador Renan o presidente Lula visita no hospital em São Paulo fotografia os dois abraçados aqui sem máscara dentro de um hospital né ah não não aí é Lula e Bolsonaro aí é outra coisa por isso que eu estou fazendo isso então está aqui então faça o que eu digo é que talvez o presidente Lula não possa ir para a rua só possa estar assim dentro do hospital o presidente o presidente fala muito aqui também do gabinete paralelo então aqui está o presidente da CPI conversa com Lula e Dória na semana passada diz o Igor Gadelha aqui no no jornal do dia 4 do 6 aqui está o nosso presidente conversando também então a CPI tem um gabinete paralelo também vamos vamos parar com esses assuntos porque isso não vai construir absolutamente nada presidente Lula conversa com o G7 da CPI da Covid está aqui Globo enfim então é gabinete para lá e gabinete para cá conversar não faz mal para ninguém mas temos que parar com isso de só ficar aqui procurando dizer que o presidente Bolsonaro é que é ocupado daqui um pouquinho vai ser ocupado o vírus a Copa América a única diferença entre os campeonatos aí é porque a Rede Globo não vai transmitir essa essa é a diferença essa é a grande diferença nós temos aqui utilizar esse bafafá essa barulheira é para ocupar esses equipamentos que foram construídos que em vez de construir hospital lá atrás nós construímos ginásios campos de futebol arenas que hoje estão jogadas as traças aí talvez o governo está contribuindo um pouquinho para usar esses equipamentos que estão parados ociosos que foi construído gastado fortuna com o dinheiro público a nota de a nota que respeitosamente que a a comissão editou é só tirar uma parte eu gostaria de ter visto aqui a preocupação do presidente também que esboçou sobre o atendimento às micro e pequena empresa o Pronamp as parcelas que foram liberadas o dinheiro que nós estamos aguardando para liberar agora para salvar o pessoal de eventos isso tudo está na nota só que não saiu tem aqui eu tenho aqui então senhor ministro aquela aquela moça que não foi contratada Luana Araújo ela fez um elogio grande para o senhor aqui foi forçado uma barra danada para ela falar mal do senhor mas ela não falou o único detalhe é o seguinte que ela passou em todos os testes não passou no teste político que isso é a coisa mais normal e todos nós sabemos disso eu quero lhe pedir para não não vou passar do tempo viu meu presidente até vou poupá-lo para deixar para o senhor ministro fale das suas ações no ministério fale coisa boa o que está fazendo o senhor deve estar fazendo o senhor tem um outro perfil fale sobre vacina fale sobre equipamentos fale sobre o gás e oxigênio lá no Amazonas como é que está os lugares que vai ter essa Copa América fale sobre isso e isso as pessoas querem ouvir isso nós queremos ouvir porque a disputa política ela vai acontecer sempre aqui isso está claro não tem resistência é sempre vai ser assim eu encerro e deixo o restante do tempo para a vossa excelência obrigado senador Jorginho eu já estou aqui desde cedo já pude externar o que eu tenho feito à frente do ministério da saúde a prioridade número um é acelerar a campanha de vacinação nós temos trabalhado agora para iniciar um amplo programa de testagem da população brasileira em associação a estados e municípios hoje nós dispomos dos testes rápidos o Brasil no ano de 2020 testou muito pouco nós precisamos ampliar nossa capacidade de testagem já estamos com 14 milhões de testes aí na iminência de fechar o contrato para poder distribuir com estados e municípios eu tenho dialogado com as secretarias estaduais e municipais o primeiro diálogo é público com o secretário municipal de saúde Edson aparecido esse seria um dos pilares do enfrentamento à pandemia uma ampla campanha de testagem para que nós consigamos identificar aqueles que são contaminados os seus contactantes essa campanha ela tem três pilares um pilar é de testar os indivíduos sintomáticos isso acontece na atenção primária a meta é testar até 1 milhão e 800 mil brasileiros por mês na atenção primária os outros é testagem de indivíduos assintomáticos ou pré-assintomáticos e aí selecionaríamos ambientes de grande circulação de pessoas como por exemplo rodoviárias estação de metrô também os aeroportos testar em parceria com a iniciativa privada as indústrias os estabelecimentos comerciais essa ação já tem sido discutida eu tratei com o presidente da Fiesp o doutor Paulo Skaff também com líderes da saúde suplementar para que seja ampliado essa capacidade de testagem o outro pilar é baseado na questão do estudo de soroprevalência é um estudo que já está sendo realizado chamado Precov o Ministério da Saúde faz em parceria com a fundação Oswaldo Cruz o incentivo ao uso das medidas não farmacológicas e para isso é fundamental a adesão da população brasileira afora isso ações para dar suporte a estados e municípios que são na ponta quem executam as políticas públicas os senhores sabem das dificuldades orçamentárias que vivemos no ano passado tivemos um orçamento que suplantou 170 bilhões de reais esse ano o orçamento do Ministério é em torno de 143 144 bilhões ou seja houve uma queda mas o ministro da economia Paulo Guedes tem trabalhado em estreita parceria comigo e através de créditos extraordinários nós pretendemos recompor esse orçamento para que não falte recursos para a covid-19 eu sei que tem todos os senadores senadores aqui dessa comissão parceiros importantes para que nós tenhamos as condições de enfrentar essa pandemia com eficiência então são diversas ações que nós temos que fazer eu chamei a atenção acerca do papel da saúde suplementar já no primeiro momento porque sabemos que a saúde suplementar ela cuida de 47 48 milhões de brasileiros e tem uma receita de contraprestação superior a 240 bi por ano ou seja é um orçamento maior do que o do ministério da saúde e nós entendemos que temos que ter uma política mais organizada pelo setor para o setor é por isso que conforme a lei da saúde suplementar se convocou o consul para que tenhamos uma política de enfrentamento a pandemia coordenada no âmbito da saúde suplementar e entre outras coisas discutir por exemplo a incorporação de vacinas na saúde suplementar o que não tem nada a ver com privatização do sistema público de saúde como quiseram andar dizendo por aí ou seja uma visão maior do nosso sistema de saúde para que quando conseguimos vencer essa pandemia tiremos como lição o que nós já sabemos que nós precisamos fortalecer o sistema único de saúde do Brasil isso é um ponto fundamental e isso talvez precise de ajustes para que consigamos sair sim mais forte dessa situação senador Jorginho só uma só mais uma pergunta ministro é abaixo de 18 anos nós não vamos vacinar ninguém ainda não há uma evidência científica sustentada não precisa ainda não há evidência científica sustentada embora quer dizer por vossa excelência que a Pfizer já pediu no FDA autorização para vacinar acima de 14 anos a Moderna já tem estudos para vacinar acima de 14 anos e isso está no nosso horizonte a vacinação muito obrigado muito obrigado ministro com a palavra o senador Marcos Duval obrigado presidente obrigado vou tentar ser breve o dia está puxado também acordei às três da manhã estou desde as oito e meia sentado aqui já o corpo já não aguento igual do de todos os colegas bom eu fiz algumas anotações aqui durante essa oitiva e só queria confirmar então foram 600 milhões de doses já adquiridas pelo governo federal correto ministro 662 milhões 512 mil 770 fantástico outra outra questão que eu que eu prestei atenção nos vídeos que os que os amigos senadores colocaram eu não vi em momento algum o senhor ministro nesses vídeos nem fazendo aglomeração nem sem máscara eu acho que a gente precisa dar um entendimento na questão hierárquica da figura política do presidente e do ministro técnico que está à frente ao ministério e tem a sua missão que está sendo muito bem cumprida eu falo isso porque a gente tem uma responsabilidade muito grande porque o Brasil todo está assistindo acompanhando essa CPI e infelizmente as pessoas que perdem a esperança não vê mais um horizonte ela está cometendo suicídio nós temos uma responsabilidade enorme aqui de trazer a apaziguar a tranquilidade a esperança dos brasileiros que estão vivos nós não podemos tirar essa esperança dos brasileiros que estão vivos e o senhor ministro tem feito um excelente trabalho que não é qualquer um que sentaria na cadeira que o senhor está eu tenho certeza que muitos negaram o convite e o senhor poderia estar numa posição mais confortável como presidente da sociedade cardiologista e assumiu essa missão aqui e tem algumas coisas que eu gostaria de esclarecer que ficaram meio deixando entender como se o ministro estivesse mentindo e eu tenho como mostrar que eu queria que colocasse o vídeo da doutora Luana quando ela esteve aqui eu fiz uma pergunta bem objetiva para ela e eu queria que passasse para todo mundo prestar atenção peço até que os companheiros que estão atrás conversando que possa prestar atenção aqui que a gente já tira essa dúvida houve algum tipo de pressão ou tentativa de influência sobre o seu trabalho durante esse período houve pressão ou interferência de natureza política pronto então vamos lá eu vou de trás para frente que é mais fácil para eu lembrar tá bem eu não tive nenhum não sofri nenhuma interferência não fui cerceada no exercício da minha profissão em nenhum momento enquanto estive à disposição do Ministério da Saúde já também tinha colocado isso aqui bom então ela deixou claro que o próprio ministro já tinha colocado o que eu percebi a gente está indo muito dentro do achismo e do ouvir dizer aqui dentro da CPI bom eu acho eu vou entrar nessa seara também que o perfil dela deveria ser um perfil que o ministro gostaria de ter para agregar e ela chegou desagregando eu acho que é isso pelo menos durante a oitiva foi a sensação que eu tive o senhor não precisa responder porque eu jamais iria te perguntar se isso é verdade ou não mas foi a sensação que eu tive uma pessoa desagrega né eu achei que ela foi muito indelicada com os médicos bom outra coisa que as pessoas precisam entender fazendo uma simbologia seria equivalente o ministro ao presidente seria equivalente a um sargento do exército chegar pro general pazuello que está lá em cima do tria elétrico e falar ô general desce daí o que você está fazendo em cima sem máscara tem coisas que não dá na hierarquia não dá não tem como cobrar do ministro que ele sente aqui e critique o presidente da república ele pode ser exonerado e aí e aí se ele foi exonerado vamos de novo ficar pelo amor de Deus estamos sem ministro temos que achar o ministro aí vem um ministro totalmente diferente pode ser negacionista e aí pronto entra o Brasil em crise de novo se o presidente tem esse perfil e ele está numa posição política mas ele está dando liberdade pro ministro trabalhar está comprando se vacina são 600 milhões de doses se ele estivesse negando a compra de vacina se não estivesse tendo vacina não tem na quantidade e na velocidade que a gente quer porque o mundo está comprando o mundo está atrás ah mas demorou porque antes está aí sim bom hoje é essa realidade agradeço o ministro de ter assumido essa responsabilidade e não se deixe ir na posição de querer jogar você contra o seu superior hierárquico isso é deselegante desonesto isso é covardia até para os brasileiros que estão na clemência precisando e torcendo para a vacina tem outros que já tomaram a primeira dose nem foram tomar a segunda os brasileiros tem que ter também acordar para isso bora para a segunda dose no final de semana teve um dia D em São Paulo que não foi nem 10% tomar a segunda dose questionaram o senhor por causa de bula eu não acredito que o senhor vai ter tempo para ler bula isso é isso é a Anvisa a Anvisa que vai dentro da exigência da fabricante do laboratório vai avaliar a bula o que que pode o que que não pode o ministro está numa posição posição de decisões não é posição de ficar sentado lendo bulas pelo amor de Deus gente temos que ter coerência temos que ter tranquilidade temos que dar esperança para o povo temos que dar esperança para o brasileiro que está desesperado que não está chegando a vacina ou está atrasando a vacina mas a vacina está chegando gente preserve a vida de vocês não tire a vida de vocês eu faço parte de grupos da segurança pública do meu estado do Brasil inteiro eu não aguento mais receber fotos de pessoas que suicidaram de todas as esferas da sociedade de adolescente a idosos pulando da janela pulando de ponte Girão porque liga televisão é caos liga televisão é morte morte a gente está surtando os médicos psiquiatras estão dizendo que está todo mundo comprando remédio para poder se equilibrar síndrome do pânico pelo amor de Deus gente aqui na CPI a gente precisa trazer ponderamento tranquilidade o ministro está assumindo uma função e está fazendo o bem feito todo mundo reconheceu aqui mas fica culpando o presidente como se o ministro fosse lá falar presidente chamasse a atenção do presidente pronto ele vai perder a função dele tenho certeza que não é isso que o brasileiro quer ninguém quer então vamos ter consciência somos adultos não tem condições de chegar aqui ficar pedindo para ele criticar o presidente da república e quanto aos jogos a minha opinião se a gente é capaz de organizar uma CPI onde tem a imprensa onde tem senadores do Brasil inteiro seguranças um local um local fechado se a gente tem condições e capacidade de organizar isso por que não por que não é isso que eu queria falar ministro muito obrigado e que a esperança possa sempre trazer a esperança e que os nossos companheiros possam respeitar as nossas opiniões e não durante a nossa fala rir debochar tirar sarro nós somos adultos estamos lidando com vidas e vidas eu me sinto corresponsável com cada vida que é ceifada Obrigado senador muito obrigado Antes de passar a palavra para o senador Rogério Carvalho só para aproveitar aqui de acordo com a fala do nosso colega senador Marcos Duval Vossa Excelência pretende fazer ou deixar de fazer alguma coisa na condição de ministro para preservar o cargo? Não eu vou trabalhar para ajudar o povo brasileiro a superar essa dificuldade sanitária enquanto o presidente da república mantiver a confiança que ele tem em mim estaria à disposição do governo e da sociedade brasileira Ótimo para não ficar a impressão que o senhor quer ficar na cadeira a qualquer custo Senador Rogério Carvalho Eu queria primeiro cumprimentar o ministro cumprimentar o presidente senador Alessandro Vieira que está aqui ocupando a função cumprimentar o relator acho que a gente tem um motivo para estarmos nesta CPI um motivo muito muito dramático são 474.614 mortes nenhum outro motivo estaria prendendo a atenção dos brasileiros tchau 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 tchau